Eu quero agradecer uma pessoa que agora eu ouvi pela mensagem que está ausente, que é o Ricardo Bins de Napoli, porque foi o Ricardo, na verdade, que entrou em contato conosco, nos informou e comentou da vinda do professor Wilson Mendonça, e daqui a pouco eu explico melhor para os que não conhecem do Wilson, comentou que o Wilson Mendonça estaria de passagem pelo Rio Grande do Sul, fazendo um seminário em Pelotas, e que, já que ele veio aqui para essa região distante do Brasil, o Wilson está no centro, no polo cultural e turístico do país, e intelectual também, mas, de qualquer forma, ele está vindo aqui para os Pampas e pensou na possibilidade de conhecer a Unicilus, o Wilson nos comentou agora, eu não sabia, o Wilson não tinha vindo aqui para a Unicilus, e o contato do Ricardo foi, na verdade, com o Adriano, e o Adriano me mandou uma mensagem disso, olha, o Wilson está vindo aí, quem sabe a gente faz uma atividade com ele, e foi aí que eu conversei com o Eduardo Vicentini, e juntamos os esforços de alguns grupos de pesquisa, e marcamos essa atividade, ela, de certa forma, foi feita com uma, não tanta correria, mas, assim, com menos planejamento do que a gente poderia, talvez a gente pudesse ter divulgado mais, mas, a bem da verdade, nós, embora a gente tenha, às vezes, o interesse de divulgar mais uma atividade para aproveitar, o nosso grupo aqui é até meio egoísta, a gente queria mesmo o Wilson conversar conosco, então, nós marcamos a atividade para sexta-feira de manhã, é o tipo do dia, assim, que não atrai um público aqui para o Unicinos e para a atividade filosófica, e pensamos nessa montagem, nesse esquema. O Wilson já estava com uma apresentação em desenvolvimento, eu não sei se foi a mesma que apresentaste em Pelocas. Não, lá não. Mas, de qualquer forma, essa era a ideia do Wilson de apresentar para nós a pesquisa dele, ou as reflexões dele sobre naturalismo, supervenência e reducionismo, que é um tópico de filosofia da mente, e nos interessa o tema, interessa aos nossos grupos de pesquisa, então, nós montamos, assim, uma atividade em que o Wilson faz uma apresentação para nós, com um bom tempo, que seria agora o restante da manhã, a gente debate com ele, almoçamos por aqui, e continuamos de tarde, dando espaço para algumas pessoas poderem também apresentar tópicos relacionados. Então, nós convidamos o professor Jaime Rebelo, eu não sei se os meus alunos, os que estão presentes, conhecem o Jaime também, e o Eduardo Vicentini, para compor essa tarde. Então, nós temos o Wilson Mendonça, o Wilson Mendonça é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do pós-graduação em filosofia, tem doutorado na Alemanha em... Mas, eu acho que eu não preciso me perder muito tempo explicando o currículo do Wilson. Wilson é um dos filósofos, na minha opinião, mais autênticos e originais que nós temos no país, estuda filosofia da mente e ética, tem um esforço em estudar meta-ética, que é a área mais abstrata da ética, e na filosofia da mente também estuda a área mais abstrata da filosofia da mente. Vocês certamente vão ver que é uma pessoa com uma capacidade didática impressionante, para o meu gosto. Então, tenho certeza que a gente vai aprender e aproveitar com o Wilson Mendonça. Como nós somos poucos, o restante do currículo e de quem é o Wilson, eu deixo para oportunidade no almoço, a gente conversa e conhece ele. Jaime é meu ex-professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Eduardo também. O Jaime agora já se aposentou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e está na Universidade de Caxias. Durante o período que ele esteve na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na pós-graduação, eu tive a oportunidade de ter disciplina com o Jaime sobre filosofia da mente e da ação. teve uma época que ele estudava bastante filosofia da mente, depois passou a estudar lógica modal, e agora as circunstâncias levaram o Wilson a ter que estudar ética. Nunca estudou ética e agora está na pós-graduação cujo foco é ética. E daí também o interesse em conversar conosco e com o Wilson, o Jaime, justamente porque ele agora tem que fazer essa interação entre o que ele conhece em filosofia da mente, lógica modal e metaética. O Eduardo, vocês conhecem, é nosso PNPD e também é interessado em temas de filosofia da mente também, pelo que eu saiba, e tem estudado ética, entre outros temas menos ortodoxos, como filosofia e literatura. Então aqui, viu o Wilson e o Jaime, as pessoas que estão aqui presentes, só eu não conheço, os outros três são meus alunos do meu grupo de pesquisa, alunos do doutorado, alunos da graduação e do mestrado. Depois tu te apresenta, mais adiante, vamos. Eu espero que talvez, com o tempo, mais pessoas venham a circular pela sala. Enfim, não vamos perder muito mais tempo. A ideia é que o Wilson tenha um tempo suficiente para apresentar para nós o trabalho dele, e a gente passa uma interação. Quando a gente ficar próximo do meio-dia, aqui nós temos os restaurantes aqui perto, a gente sai, nós almoçamos e voltamos a um e-mail com o Eduardo. A gente até tem que começar a um e-mail com o Eduardo, porque ele tem um compromisso também, depois, à distância, com a Federal de Santa Maria, e aí, por isso, a gente criou esse... Se não a gente poderia começar as duas, a gente começa um e-mail aí, tá? Tá bom. Então tá, obrigado, Wilson. Olha só, Marcos. Muito obrigado pela apresentação, seu tio. Bom, eu agradeço, eu quero expressar em primeiro lugar a minha satisfação, minha alegria mesmo, por poder participar ativamente, pela primeira vez, na discussão filosófica aqui dessa universidade. Eu conheço o que se faz aqui, eu conheço algumas pessoas, o Marco, o meu olhar, o Adriano, o Eduardo, nós conhecemos mais agora, sim, mas nós já tivemos presente... Não, mas com você também, né? Já tivemos presente em outras conferências, já tivemos presente em outras conferências e tal, e eu sei da qualidade do trabalho filosófico que se faz aqui, portanto, eu fico muito satisfeito por poder, por ter a oportunidade agora, de expor e discutir com vocês algumas considerações, um trabalho recente ainda em elaboração, sobre naturalismo, superveniência e redução. Eu, de novo, vejo nisso, o trabalho tem um aspecto, às vezes, técnico, de algumas formas, mas eu penso que nós podemos comentar e isso não precisa ajustar ninguém. O que parece, talvez, assim, mais técnico, que exigiria, talvez, pode ser que seja um conhecimento prévio desses assuntos. Não é assim, acho que nós podemos comentar. Então, passo ao assunto direto, então, é naturalismo, superveniência e reducionismo. Bom, naturalismo foi introduzido, em primeiro lugar, na meta ética. no passado remoto da nossa disciplina, na meta ética, nas origens, na meta ética, como disciplina sistemática, de investigação, das práticas, da moralidade, o naturalismo foi introduzido como uma teoria, uma doutrina, que diz que é o seguinte, os fatos normativos, na verdade, no início, no início, o interesse era... pera... por que não aparece? não aparece? não aparece? não aparece? não aparece, mas fica meio... não sei se é a frugia... é? a cor dela é? bom, tudo bem. então, os fatos normativos, na verdade, no início da meta ética, eram os fatos éticos, então, aqui, o professor, ele chamou logo a atenção, com o ponto, que é o seguinte, a meta ética, no início das considerações meta éticas, tapam, justamente por isso que o nome da disciplina é meta ética, estava muito voltado, a girar em torno da ética, da moral, a investigação descritiva da moral e tal, da ética. Agora, o que houve com o desenvolvimento da meta ética, desde então, é que os filósofos que fazem meta ética se interessam cada vez mais por fatos normativos, em geral, um discurso normativo em geral, do qual o discurso ético é uma parte tal. Mas, ninguém passa a chamar a disciplina, por causa disso, de metadormatividade, as pessoas chamam de meta ética, e eu formulo, assim, nesses termos gerais, os fatos normativos dependem de fatos naturais. Ou, ao contrário, os fatos naturais determinam os fatos normativos. A primeira coisa, é que a gente precisa explicar nesse contexto, imediatamente, é o que é isso, um fato natural, o que é um fato normativo. Um fato natural, nós compreendemos, mais ou menos, temos uma ideia, como nós podemos trabalhar, do que é um fato moral, do que é um fato normativo, outros discursos normativos, são esses fatos que nós formulamos, utilizando palavras como bom, bom, justo, injusto, mas também, é, 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 é um caso de investigação normativa. Mas, muito bem, e os fatos naturais? Os fatos naturais foram compreendidos desde o início da nossa disciplina, né, por, por Moore, foi Moore quem introduziu esse negócio, os fatos naturais são vistos como fatos causalmente relevantes, quer dizer, fatos que entram em interação causal, e o que não entra em interação causal não é relevante para nós, são fatos causalmente relevantes, formulados, descritos, e explicados pelas ciências naturais compreendidas de uma forma bastante ócula. É daí que vem, o óculos natural vem dito, das ciências naturais. As ciências naturais relevantes para a investigação meta-ética, é, incluem a biologia, incluem, as ciências incluem a biologia, as ciências sociais, e, em primeiro lugar, a psicologia, compreendida como a explicação naturalizada do comportamento humano. Não é psicologia clínica, também não psicologia terapêutica, também não psicologia na tradição, de Freud, Lacan e tal. Não trata-se essa psicologia como a explicação naturalizada do comportamento humano. Os fatos desse âmbito natural, então, determinam os fatos normativos. Ou, ao contrário, os fatos normativos dependem assimétricamente dos fatos naturais. Está legal? É, na filosofia da mente, a coisa tomou a figura um pouco de, quer dizer, estruturalmente a mesma coisa, só que a terminologia é um pouco diferente. as relações de dependência assimétrica e de determinação, relações similares àquelas que vigoram entre o domínio normativo e o domínio natural, relações similares a essas dão forma estrutural e, portanto, inteligibilidade ao link, à conexão que existe entre, pelo menos, alguns tipos de fatos naturais, como já foram caracterizados, e fatos macrofísicos, fatos formulados, descritos e explicados pela física macrofísica, e fatos da física macroscópica estão numa relação similar a essa com fatos da física fundamental. Essa é a convicção naturalista para a excelência. Ocorre que, na filosofia da mente, os filósofos preferem chamar essa doutrina de fisicalismo. Mas, tem certeza esse conceito como fisicalismo, e eu proponho aqui, então, embora alguns filósofos, na verdade, de passagem, alguns filósofos na filosofia da mente preferem chamar isso de fisicalismo ou de materialismo, também aos que usam a expressão naturalismo, naturalizing mind, é o título de um livro de lexodestichia, mas, como é que é? Então, o que eu proponho aqui para a frente, então, é o seguinte, utilizar a expressão naturalismo no sentido amplo, capaz de cobrir sobre o que se faz na meta ética sobre o etiqueta naturalismo e o que se faz na filosofia da mente sobre a etiqueta fisicamente. As relações estruturais, eu estou engançado nessas, são semelhantes. Os relatos, a relação de dependência assimétrica, são diferentes, um caso e o outro, mas, as relações são estruturalmente semelhantes. Então, eu proponho, então, uma utilização ampla do termo naturalismo, capaz de cobrir tanto o naturalismo meta ético, quanto o fisicalismo na filosofia da mente. Então, para capturar essa coisa nesse nível de generalidade, trata-se, o que eu vou dizer aqui, trata-se de relações de dependência e determinação entre fatos de uma ordem mais elevada e fatos de uma ordem menos elevada. Início aí, um juízo de valor, não é para que os primeiros sejam mais dignos ou mais importantes. Isso é só uma, sei lá, uma caracterização topológica nos relata dessa relação. Os fatos de nível superior são os fatos normadivos, no caso da meta ética, e no caso daquilo europeu da mente, são os fatos mentais ou psicológicos. E os fatos de nível inferior são os fatos naturais na meta ética e os fatos físicos, eventualmente microprísicos, na filosofia da mente. Está bem? Então, vamos enfiar genericamente a fatos de nível superior, fatos de nível inferior. Eu vou dizer também que os fatos de nível inferior e superior são fatos do tipo alfa e os fatos do nível inferior são fatos do tipo beta. E eu vou passar a caracterizar a relação estrutural, essa relação de dependência assimétrica entre os fatos superior e os fatos e nesses termos gerais. Daqui para frente, então, eu vou abandonar o negócio do normativo e do mental e tal, e vou falar em termos abstratos, esse nível de abstração, entre fatos alfa, do tipo alto e fatos do tipo beta. Está bem? É claro que aqui ou lá nós podemos recobrir alguns exemplos e ali dá um sentido mais concreto ao que é o fato do tipo beta. Mas, em termos gerais, é isso. Bom, o plano, então, dessa palestra é o seguinte. A primeira parte formula diferentes teses de superveniência. Superveniência é o nome que alguns filósofos dão a essa relação estrutural entre os fatos do nível superior e os fatos do nível inferior. Superveniência é utilizada na metaética e na filosofia da mente. A nossa filosofia de superveniência foi introduzida na metaética que deu lugar em a mostrada que falava no sistema e tal, mas na filosofia da mente também é muito comum. Então, eu vou caracterizar na primeira parte diferentes teses de superveniência. Quer dizer, a ideia aqui, aqui é uma parte um pouco formal, a ideia é capturar essas relações modais, porque essas relações são modais, isso vai aparecer já já, essa relação modal, vamos lá no singular, entre as propriedades de ordem mais elevada e as propriedades de ordem menos elevada, assumindo essa metafísica naturalista, essa metafísica que fala da dependência. Quer dizer, eu não vou utilizar a superveniência para justificar o ponto de vista naturalista, ao contrário, eu vou caracterizar a superveniência assumindo a verdade dessa visão naturalista, segundo a qual a determinação é, assim dizer, de baixo para cima, indo de cima para baixo. essa é a primeira parte que envolve um aspecto também um pouco formal, porque trata-se aqui de capturar formalmente essa relação. A segunda parte questiona o argumento da constensividade contra o naturalismo não reducionista, é o ponto 2, não reducionista. Quer dizer, o naturalismo pode tomar diferentes formas, uma forma não reducionista, uma forma não reducionista, e existe um argumento famoso, muito, muita gente estranha sobre isso e tal, se eu desacredi, esse argumento que foi formado em diferentes formas, até hoje é muito discutido, e tal, esse argumento da constensividade contra o naturalismo não reducionista. Eu vou explicar, é claro, vou formalizar mais ou menos, vou botar uma forma silogística, esse argumento aqui. E a terceira parte finalmente formula as condições sobre as quais o argumento da constensividade pode ser racionalmente rejeitado, estabelecendo uma conexão entre a questão do naturalismo não reducionista com a questão mais ampla da validade geral do sistema modal S5, sobre o qual também vou ter que falar mais tarde, como isso funciona. Bem, agora nós precisamos de alguma terminologia, a primeira diz respeito a fatos, o que são fatos, fatos eu considero geral como instanciações de problemas. Um fato é, a gente prefere exemplificação, um bocadinho de transição, mas, eu não vou dizer, um fato é a exemplificação de uma propriedade por um objeto. Em termos mais gerais, talvez, porque algumas relações, mais um objeto e tal, mas, vamos deixar um caso mais simples, a mesa é branca, esse é um fato, que a mesa é branca, nós estamos dizendo que a mesa, esse objeto, exemplifica, instancia, a propriedade de ser dentro, aquela ali também, e o que mais que for branco nesse mundo, instancia dentro da propriedade. Então, o fato é isso, a instanciação da propriedade. em segundo lugar, os fatos de ordem mais elevada, como falei, são fatos do tipo alfa, são fatos formulados no vocabulário, mental ou normativo. Quer dizer, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu estou definindo o fato recorrendo ao vocabulário. Isso é uma estratégia que é adotada por muitas pessoas, tem outros que não gostam desse negócio, mas eu penso que nós temos uma compreensão prévia, intuitiva, mas útil do que é o vocabulário perco, por exemplo, normativo ou do que é o vocabulário psicológico. E em oposição a isso, nós temos uma compreensão prévia, intuitiva, mas também útil do que é o vocabulário natural e do que é o vocabulário físico. Está bem? E, por referência a esses vocabulários é que eu defino o que são os lábios. Como eu disse ali, os fatos de ordem mais elevada são os fatos coordenados com esse vocabulário. Está legal? É claro que, quer dizer, esse vocabulário nós podemos caracterizar, e no meu lugar é... Não sei lá, tem sim valer, tem algumas palavras que todo mundo coloca no plazer, no lado morante. Então, as palavras que todo mundo coloca, sem dúvida nenhuma, no lado natural ou físico. É claro que tem umas palavras que ficam mais atentamente, o meio deles não sabe o que é pra fazer, e tal, e tal. Mas isso não atrapalha, não impede que exista distinção e que nós possamos mobilizar essa distinção para caracterizar os fatos, etc. Nós temos uma compreensão breve, nós sabemos qualificar as palavras aqui e ali, consensualmente, e aí é esse consenso que eu vou me referir. E, da mesma forma, os fatos de ordem mais elevada são fatos formulados no vocabulário físico ou natural. Está bem? Isso, então, define, mais ou menos, para os nossos propósitos, o que são fatos, propriedades e vocabulários. Propriedades, e propriedades são constituintes dos fatos. E se os fatos estão em uma relação de dependência assimétrica com outros fatos, isso é em virtude das propriedades que são constituintes desses fatos. Está bem? Isso é uma tese que nós podemos assumir aqui, podemos discutir também se for o caso, mas vamos assumir que a relação de dependência assimétrica que existe entre os fatos é completamente capturada pela relação entre as propriedades correspondentes. Está bem? Bom, agora nós passamos para algumas assunções preliminares. Em primeiro lugar, propriedades, eu considero aqui, usando a expressão de Blackburn, a expressão famosa que Blackburn consagrou, fontes, não, como é que é? Sãobras semânticas. Isso quer dizer o seguinte, a cada predicado básico do vocabulário alfa e também a cada predicado básico do formulário beta, nós associamos semanticamente uma propriedade. Isso é uma concepção deflacionária de propriedade que deixa a ver ainda sobre se essas propriedades além de serem correspondentes, semânticas. os dois educados que nos interessam. Se elas, no sentido mais enfático, estão lá, se são parte da realidade, etc. E isso, porque o nosso interesse é não afastar imediatamente da discussão aqueles que pensam desde o início, estão convictos desde o início que não existem fatos morais e não existem propriedades morais. Tanto que na realidade não contém essas coisas. mas mesmo esses que pensam que nós defendemos no final das contas negar existência real a fatos morais, por exemplo, alguns chamados irrealistas, mesmo esses apontos morais, eles vão concordar conosco que existe esse correspondente semântico das palavras, por exemplo. Bom, esse correspondente semântico, essa sombra semântica que é a expressão de Blackburn, é que são propriedades. quer dizer, mesmo o irrealista pode discutir sobre a relação que existe entre essas propriedades e as propriedades morais, por exemplo, as propriedades naturais. Mesmo que ele tenha a ressalva de subsistência, afinal, essas propriedades próprias, também, porque, afinal, elas podem ser uma relação entre vocabulados. Está bem? Bom, então, essa é a primeira assunção. A outra assunção que eu gostaria de fazer aqui é um pouco mais controversa, que diz o seguinte, o conjunto das propriedades beta é fechado em termos de operações booleanas. Está bem? Fechado em termos de operação booleana é o seguinte, se nós pegarmos esse conjunto das propriedades beta e fizermos combinações booleanas dessas propriedades, nós vamos gerar cada tipo, nós pegamos duas propriedades que estão nesse conjunto beta. e fazemos uma combinação booleana dessas duas propriedades, nós geramos uma terceira propriedade. E essa terceira propriedade também é parte do conjunto beta. Essa é a ideia do fechamento booleano. Quer dizer, as operações que nos interessam aqui, no lugar de combinações dessas propriedades, são as combinações booleanas, isso é, essas combinações que nós fazemos usando os dispositivos da lógica proposicional. proposicional, é isso que quer dizer, Isabel Avento, as disjunções, as conjunções e também as negações arbitrárias, de qualquer tamanho, de propriedades físicas ou naturais, que são propriedades beta, são elas mesmas propriedades físicas ou naturais. da lógica proposicional. Quer dizer, essa operação de composição, digamos, com os dispositivos da lógica proposicional, não nos leva além do conjunto beta. Está ligado? Isso nós vamos precisar mais tarde para formular a tese da superteniência e também isso desempenha um papel relevante no tal argumento, na coispecividade, mas isso tem o status aqui de uma assunção. Eu vou fazer e eu vou discutir aqui. Nós podemos discutir isso, tem muita gente que gosta de discutir esse tipo de coisa, isso é um problema relevante, mas vamos assumir imediatamente o que funciona. Está bem? Bom, então, agora eu passo a caracterizar o porquê que essa relação é na relação modal. Num quadro naturalista, qualquer fato alfa, por exemplo, qualquer fato moral, num quadro naturalista, qualquer fato alfa é acompanhado de um fato beta. Ao formular o fato alfa, nós podemos deixar aberto qual é exatamente o fato natural correspondente. Mas se nós fomos comprometidos, se nós estivermos comprometidos com o Rato da Bíblia, certamente nós assumimos que tem um tipo de fato natural, existe um fato natural ainda. Está certo? por exemplo, um fato de Ré, é São Francisco, São Francisco é bom. Bom, no sentido moral. É boa, boa pessoa, etc. É claro que São Francisco, só é bom porque São Francisco fez o que fez. E o que São Francisco fez pode ser descrito em termos naturais. Eu posso deixar aberto exatamente o que que o São Francisco fez para ser bom, mas quem me fez alguma coisa, me fez. E a mesma coisa no domínio da filosofia da mente. Quando eu atribuo um estado mental a alguém, quando eu digo que ele está com dor agora nesse momento, certamente eu supondo que está acontecendo alguma coisa no sistema nervoso dele. A gente tem uma brincadeira dessa do cara que sai do hospital e deixou o cérebro. E se tiver uma operação, tiraram o cérebro do paciente e o paciente sai do hospital. Está descrito, falando a vida já está com muito bem, ficou até mais leve, deixa o cérebro. E é claro que isso só pode ser uma brincadeira, porque tem que ter cérebro para atribuir, para pensar e para falar. Esse é o fato natural. E da mesma forma que o São Francisco só pode ser bom fazendo alguma coisa e tal. Está bem? Então isso é parte das nossas convicções naturalistas. Tem que ter um fato natural que responda, afinal, para essa crença. Está bem? É isso que faz com que essa relação seja uma relação modal. Em segundo lugar, cada um desses fatos naturais que acompanham, por assim dizer, os fatos de homem superior, cada um desses fatos determina em cada situação específica o fato moral em que são os fatos de homem superior. É porque São Francisco fez o que fez que ele é bom. Isso aqui é a determinação. É porque alguma coisa está acontecendo no cérebro dele que ele está sentindo dor. E por aí vai. Está legal? Agora, eu falei ali de cada um desses fatos que acompanham. Porque é uma situação dífica e tem que há muitos fatos. E, por exemplo, São Francisco é bom porque São Francisco... Por quê que São Francisco é bom? Ajudar os pobres, conectar os meus patarinhos e tal. Outras pessoas podem ser boas, podem ser igualmente boas, porque talvez seja melhor, não sei o quê, sem que elas instanciem essas boas propriedades naturais. Está legal? Então, as pessoas podem ser boas por outras razões, mas tem que ser tentada, que seja uma razão própria. Então, é isso que faz dessa relação uma relação modal. Muito bem. Assumindo naturalismo, essa relação de dependência entre os fatos normativos por um lado e os fatos naturais, não qualquer fato natural. Os fatos naturais que são normativamente irrelevantes. Por exemplo, é claro que quando ele tem dor, agora tirando o fato natural, é claro que ele tem dor, é relevante, é psicologicamente relevante que aconteça alguma coisa no cérebro dele. Agora, está acontecendo muitas outras coisas com ele, e não são psicologicamente relevantes. Não é porque estão acontecendo essas outras coisas, porque você tem dor, é porque estão acontecendo aquelas coisas, sei lá lá o cérebro. Então, tem fatos que são normativamente relevantes, mas ainda assim naturais, que determinam a instalação das propriedades normais. E o mesmo vale para a relação entre os fatos mentais e físicos. É uma mesma coisa que vale para o normativo natural. Então, essa relação é modal porque tem vários... Isso leva então à formulação da primeira tese da superveniência, a tese da superveniência fraca, e para isso nós pensamos aí o seguinte. Eu vou tomar F como o nome de uma variável cujos valores são as propriedades do tipo alfa. E G como uma variável cujos valores são as propriedades do tipo alfa. É só uma forma esquemática de formular o nível de falácio. Aí, por isso, nós podemos formular a tese da superveniência, que deve ser lida assim. Olha só, ali diz, WS é o nome, é WIT SUPERVENIENCE, a forma da superveniência fraca. E aquele primeiro quadradinho ali na frente, claro que eu estou falando a trivialidade para quem já está acostumado com isso, mas quem não estiver também não precisa se assustar, aquele quadradinho ali, que é chamado Fox, é um operador, representa um operador de necessidade. Aquilo ali, então, deve ser lida assim. Necessariamente. Aí vem o resto. Necessariamente. Aí vem o quantificador universal. Está legal? De segunda ordem, que está quantificando sobre a propriedade. Então, necessariamente, para todo F, está bem? Para toda propriedade F que está naquele conjunto alfa. Vamos exemplificar. Necessariamente para toda propriedade moral. Vamos fazer. Necessariamente. Para toda propriedade moral. E para todo X. Para todo índio. Índio. Está legal? Todo X. Vale o que está ali naqueles cochetes. Se X é F. Isso é. Se X instancia a propriedade moral. Se X é bom. Se X é bom. Então. Aquele F certinho ali. A implicação material. Então. Existe um G. O que é um G? É uma propriedade natural. Se X é bom. Se X é bom. Existe alguma propriedade natural. X. Tal que X é G. Se X instancia a propriedade natural. E. Agora. Aquele V assim. Tal é o operador da conjunção. Está bem? ali. Está bem? E. Para todo Y. Se X for Y. X será F. Está melhor? Quer dizer. Qualquer outro objeto que instanciar aquela propriedade natural. Que foi instanciada ao mesmo tempo que foi instanciada a propriedade moral. Esse objeto instanciará também a propriedade moral. em questão. X. Cetinha. F. Tá? Aquilo ali quer dizer o seguinte. X. Determina F. Tá? Então. Essa fórmula aqui que parece um negócio complicado quer dizer o seguinte. Necessariamente. Se X for moral. Então existe uma propriedade natural. E de tal forma que essa propriedade natural determina a propriedade moral. Isso seria a expressão formal daquela relação que eu caracterizei vernacularmente. Tá bom? Mas é melhor trabalhar às vezes com essa fórmula porque fica mais claro o que está acontecendo aí. E uma das coisas que se salva aos olhos quando você considera dessa forma é que o seguinte. Nós estamos fazendo uma comparação. Só pegando um objeto X e estamos comparando as propriedades instanciadas por esse objeto. Tá ligado? Não. Isso quer dizer o seguinte. Nós não podemos... Isso parece um tipo de generalização que era um tipo de generalização que era interessado. Eu falei. Se dois objetos... E pessoas são objetos. Não há lá de aquele estudo. Não há o gosto de usar as palavras desse jeito. Não há lá de falar. Se dois objetos... Se duas pessoas... Não há lá de falar. Se duas pessoas forem idênticas do ponto de vista natural... Se existe um outro cara que faz tudo que São Francisco faz. Naturalmente, igual ao São Francisco. Tá bom? Esse cara será tão bom quanto São Francisco. Tá vendo? É... Dentro do... É um só, tudo bem. Mas nós estamos comparando pessoas nesse mesmo mundo. Se existe na Itália. Porque São Francisco era na Itália. Se existe fora da Itália. Isso é uma exigência que cai no coragem, por assim dizer, dá para nossa compreensão. Nós não sabemos o que é dizer que duas pessoas são naturalmente boas, mas são moralmente diferentes. Quer dizer, quem é pai, tem dois filhos, toda hora ele vê esse problema que ele sempre tem muito chegando assim. Então, o que é que ela pode e eu não posso? E se os pais não quiserem ter imóvel entre os seus filhos, eles tratem imediatamente de encontrar uma diferença natural, para justificar o tratamento diferencial. Está bom? O que a gente diz, por exemplo? O que a gente pode dizer? O senhor não viu mais ou menos? Não, o senhor já falei mais ou menos. É claro que é um país imediatamente mais sério, é mais velho. O senhor não viu mais. O senhor não viu mais velho. É um país indúplico, não sabe, porque é um país que já está clamando, e se Tá bom? Então, essa determinação é feita com objetos no mesmo mundo. É o que eu falei. Comparo para o cara da Itália? Isso parece do naturalismo, existe mais do que o naturalismo, mesmo num outro mundo possível, que não existe, é só um possível, se existisse um cara que fosse naturalmente igual ao São Francisco nesse mundo atual, esse cara seria igualmente igual. Está bom? É essa passagem da superveniência fraca para a superveniência forte. Está bom? Então, a gente pode pular a explicação aqui. Agora, quer dizer, vou formular a superveniência forte. A pergunta é a seguinte, se a superveniência fraca captura as teses do naturalismo. Por isso o naturalismo requer mais do que a determinação contingente. Essa determinação do mesmo mundo é uma determinação contingente. Até, contingentemente, existe um cara lá na França que é igualzinho ao São Francisco. Contingentemente. Não é uma contingência, é muito interessante, tal e tal e tal. Mas ainda assim é uma contingência. O naturalismo parece existir mais do que essa determinação contingente. Então, o naturalismo é o que substitui a determinação contingente por uma forma de determinação não contingente. Ou, dependendo de determinação contingente, determinação necessária. Está bom? Está? E a expressão que está consagrada para caracterizar essa determinação necessária. Eu digo isso porque aqui é um problema de falso cognato e as pessoas quando encontram essa expressão em português, Eu me lembro, então, de outro mundo, mas, a gente, que para a confusão que eu quero falar em português e inglês o termo que se usa com essa coisa é de necessitamento. O termo que se usa com essa coisa é de necessitamento. Está legal? Nós, dizendo então... G determina F. Isso é mera contingência. Agora, necessariamente, G determina F, nós vamos dizer, G, necessitamento F. Eu digo que dá uma confusão, porque o real necessitário, a atenção dos adultos necessita de... Aí, exatamente ao contrário da confusão. Como isso está consagrado e nós podemos introduzir um palavrão desse, vamos usar esse palavrão. Necessitação. Está legal? Nós vamos substituir determinação por necessitação. Como é que é substituir determinação por necessitação? A gente pega a forma da superdemiência fraca e substitui a parte dessa forma que expressa a determinação contingente e a determinação necessária. Como é que a gente faz isso? Portando o operador de necessidade na frente daquela determinação. Isso gera essa fórmula aqui. Vamos lá. Eu coloquei de novo a fórmula de superveniência fraca, WS, lá em cima, e a fórmula de superveniência forte. É igualzinha àquela, infelizmente esse apontador não aponta, aqui nesse quadro aqui. Essa fórmula aqui é igual a essa daqui, com a diferença que nessa parte aqui, que é a parte que expressa a determinação, aparece um outro operador de necessidade. Tá bom? Então, como é que nós vemos essa fórmula aqui de baixo? Necessariamente, para todo f, para todo x, se x é f, então existe um g, tal que x é g, e esse g necessita o f, e lá em cima era só o g que determina o f. Tá bom? Tem dois operadores de necessidade, há uma discussão muito interessante, que espécie de modalidade está sendo expressa aqui e aqui. Aqui, todo mundo está de acordo que essa necessidade aqui é uma necessidade metafísica. Tá bem? Isso é metafísica. Lá, aí os partidos se divinos. Tem gente que pensa que aquela modalidade lá, aquela necessidade lá, é um caso também de necessidade metafísica, tem gente que pensa que é uma necessidade conceitual. Quer dizer, o nosso conceito de propriedade moral é tal que o próprio conceito exige que o moral seja comparado ao físico. Tá? Isso não é uma conexão in-real, é assim que nós fazemos as palavras. Tá bem? Bom, mas nós podemos deixar essa questão agora em aberto, mas na dúvida que esse segundo operador de necessidade é um operador de necessidade metafísica. Tá bom? Necessidade metafísica. não puramente, sei lá, conceitual, etc. Tá bem? A natureza é feita assim. Tá bem? Tá legal. Essa, então, é a forma da supervenência forte, SS1, e como a supervenência forte é a que expressa melhor essa ideia do naturalista que a determinação não pode ser meramente contingente, é um negócio mais robusto, metafísico, eu daqui pra frente só vou considerar a supervenência forte. SS1. E SS1, o que eu vou agora mostrar como é que… eu vou mostrar uma caracterização alternativa da relação de supervenência forte. Tá? Vai ser SS2. Essa formulação alternativa diz o seguinte, SS1 foi formulada em termos dos operadores de necessidade e possibilidade, quer dizer, só apareceu o boxe assim. Tá bem? Mas, alternativamente, a supervenência forte pode ser formulada em termos de quantificadores sobre mundos possíveis. Tá legal? E aqui, em primeiro lugar, a expressão vernacular dessa relação, eu faço uma citação aqui de Bretton Woods, que diz o seguinte, para todas as propriedades F do tipo A, já combinamos que F é a variável que… pra qualquer propriedade, pra todas as propriedades F do tipo A, pra todos os mundos possíveis da vida, possíveis relativamente ao mundo no qual nós estamos acessando essa verdade, esse negócio aí. Tá bem? Quer dizer, em príncipe, ali, está o mundo atual, como eu vou falar aqui, o mundário zero. Então, o que está sendo dito, a primeira parte, é o seguinte, para todas as propriedades F, e para todos os mundos possíveis relativamente ao dado zero, tá, e para todos os indivíduos X, que é claro que tem quantificada melhor os indivíduos, para todas as a lei, vale, se X tem F em W, que aquele negócio é para o X, X e F, só que X tem que ser F em todos esses mundos possíveis, que são acessíveis a partir do mundo novo, tá. Se X por F em W, então, para alguma propriedade G do tipo β, X vai ter G em W, todos os mundos possíveis, o F vai ter que ser distanciado e o G também. E, agora, para dar conta daquele aspecto da necessitação, vem a segunda parte. E, para todos os mundos V, que são possíveis relativamente a W. Quer dizer, nós partimos de W zero, consideramos os mundos que são possíveis a partir de W zero, e agora nós consideramos todos os mundos que são possíveis a partir do W. Esses mundos são os mundos V. Para todos esses mundos V, então, como é que é para todos os mundos V, que são possíveis relativamente a W, e para todos os indivíduos Y, se Y tem X em W, Y também terá F em W. E, agora, em termos mais formais, a coisa é assim. De novo, agora a forma ficou um pouquinho maior, mas também não precisa assustar ninguém. Aqui nós estamos dizendo o seguinte, eu só mudei a ordem dos quantificadores aqui, porque aqui em cima me fala, para todas as propriedades F e depois para todos os mundos possíveis. Então, eu vou meter a ordem aqui, para todos os mundos possíveis W. Que mundos possíveis são esses? São os mundos possíveis, relativamente ao mundo W zero. Isso é, os mundos relativamente, que estão relacionados por uma relação R. Essa relação, em lógica modal, se chama relação de acessibilidade. Está bom? Então, todos os mundos V que são acessíveis a W zero, por exemplo, isso aqui é só o primeiro quantificador, está certo? Para todos esses mundos, e para todas as propriedades F, que define aquele, e para todos os X. Para que X são esses? A diferença é que é um pouco de preciosismo, mas, uma vez pelo menos, a gente falou. Para todos os X que pertencem ao domínio desses mundos W, a todos os objetos que estão lá, é claro. Está bem? Para todas as mesmas coisas, então, está na primeira parte aqui do falá, 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 vale. Se X for F, que é o que ele mostra como é que é, se X for F, então, para alguma propriedade G, X tem G. Então, se X for F, então existe um G, tal que X é G. Que a propriedade natural tem que ser extranciada. V, agora vem de um O, aquela condição, e aquele aspecto da determinação necessária, da necessitação. Para todo V, para todos os mundos V, que são acessíveis a partir do W. Quer dizer, esses primeiros mundos aqui são acessíveis a partir do W zero, e esses outros mundos aqui são acessíveis a partir do W. Mesma relação R. O R é o mesmo. Para tudo isso vale que para todo Y, que pertence ao domínio desses mundos V, G, Y, F. Quer dizer, essa fórmula aqui, eu não digo que, intimamente, é a mesma coisa do de cima, só que nós substituímos os achos operadores de necessidade por quantificações sobre os mundos possíveis. A regra aqui é o seguinte, em termos bem gerais e esquemáticos e tal, se X, não, como é que é? P. Não. Se P é necessário, box P. Então, criou a propriedade solução. Se P é necessário, então P é verdadeiro em todos os mundos possíveis. Só os mundos possíveis. E isso gera, então, essa fórmula SS2. Agora, o interessante, embora essa boa fórmula SS2 tenha sido gerada a partir da fórmula SS1, com o número SS1, que eu reproduzi ali em cima, e SS2, que deveriam expressar a mesma relação de supervelhência forte, não, dessas formas, não são equivalentes. Isso é, em certas circunstâncias, uma fórmula pode ser verdadeira e a outra falsa e por aí, tá bom? Há uma prova formal disso, a prova formal é complicada, é claro que eu não vou reproduzir aqui. Há uma prova formal disso, nesse trabalho de Schmitt e de Schmitt, tá legal? SS1 e SS2 não são equivalentes. Isso já é um problema hoje, porque nós queremos ver quais são as consequências lógicas dessa superveniência, e nós vamos trabalhar com uma delas, tá legal? Porque é mais fácil. É mais fácil, eu tenho... Aqui, o que a gente vai trabalhar com lógica, é lógica, lógica modal, é claro que a internet diz. Mas, para poder trabalhar com a lógica modal, em termos da teoria da prova, transformações lógico-sintáticas, da forma original, ou podemos trabalhar com a teoria dos modelos. Eu acho muito mais simpática, muito mais fácil a teoria dos modelos, que vai arrasar e tal, enfim, é mais fácil. Ultimamente, é melhor para a capim, mas ele está real. E, por fim, a segunda fórmula é mais fácil de mim. O meu tipo de segunda teoria do modelo, eu vou decidir por essa S2. Daqui para frente, tendo superveniência forte, R, S2, tá? A gente vai discutir. Não, mas se botassem esse S1, talvez alguns resultados... Ah, isso é um caso. Mas, também tem que tomar uma decisão, porque eles não são equivalentes, tá? E, agora, eu só vou fazer o seguinte. A última transformação aqui, que vai ser relevante para nós, é o seguinte. Nessa prova de S2, veja bem, nós temos o seguinte. Esses mundos W são acessíveis relativamente ao mundo W0. E os mundos B são acessíveis relativamente ao W. Quer dizer, a situação que a gente tem é o seguinte. A gente tem W, não, W0, W e V, tá? Existe uma relação que leva do W0 ao W e existe uma relação que leva do W ao V. Se essa relação for uma relação transitiva... Transitiva, então, todo mundo sabe que leva do W, tá? Se essa relação for uma relação transitiva, então, é claro que do W0 você também vai direto para o Z. É só o que eu fiz aqui embaixo. Então, se S2 transitivo, PR, isso quer dizer, se a relação puder ser assumida como uma relação transitiva, então, a única coisa que eu fiz aqui foi colocar W0 aqui e aqui também, tá? Porque se o mundo P é acessível ao W, e se o W é acessível ao W, e por transitividade vai, tá legal? E a gente vai pegar um caso em que fica mais fácil. É mais fácil trabalhar aqui porque nós só podemos trabalhar com essa fórmula aqui se nós assumirmos que a relação é transitiva, tá legal? E nem sempre a gente pode assumir que a relação é transitiva, tá legal? Diferente de sistema de lógica modal, trabalha com diferentes assunções nesse sentido, tá bem? Agora eu formulo, então, finalmente, o argumento... Caramba! O argumento da coextensividade. Ele diz o seguinte, a superveniência forte implica a coextensividade necessária de qualquer propriedade alfa e de uma propriedade beta que nós vamos construir. Quer dizer, esse argumento diz o seguinte, olha, a superveniência forte permite identificar as extensões de qualquer propriedade lá de cima com uma propriedade aqui de baixo. Que propriedade é? A gente não vai ter que construir essa propriedade, tá bem? Você entende o negócio de propriedade e extensão? A propriedade tem extensão, uma extensão. E que extensão são os objetos que têm essa propriedade, tá bem? Então, a primeira tese é essa. Olha só, é sempre possível construir uma propriedade lá embaixo, digamos assim, que tenha a mesma extensão da propriedade de cima. E não, por acaso, contingentemente, necessariamente constensiva. Tá bem? Necessariamente constensiva. A segunda premissa do argumento é intuitivo também. Olha, senão, essa é a intuitiva da primeira hora. Ou seja, se duas propriedades são necessariamente constensivas, isso é uma condição suficiente para que elas sejam idênticas. Se duas propriedades têm a mesma extensão, que elas sejam idênticas. Não tem duas propriedades aí, tem uma propriedade. É intuitivo. Tá bem? Não. Tá bem? Não. E que a gente vai distinguir essa verdade? É a mesma extensão, eu acordo com o mesmo objeto, se aplica, né? Não contingentemente, por exemplo, como, sei lá, o exemplo que os filósofos mostram, se faz a propriedade dos renatos e dos cordatos. Os renatos são os seres que têm rio e os cordatos são os seres que têm coração. Os renatos são os seres que têm coração. É um mundo que tem rio e os corações. É uma propriedade dos renatos. Contingentemente, nesse nosso mundo aqui, quem tem rio e o coração. Tá legal? Quer dizer, a extensão da propriedade do terri é contingentemente igual à extensão da propriedade do terri é contingentemente igual à extensão da propriedade do ter coração. Todo mundo que tem rio tem coração. Tá legal? Mas não necessariamente. É pelo menos possível imaginar um outro mundo onde as pessoas vivam com rio, sem coração, ou vivam mais felizes ainda que um coração sem rio e tal. Tá legal? A extensão dessas duas propriedades não é. Elas não são tão extensivas necessariamente. Existe um mundo possível onde o vacuado vai cortar outro. Tá legal? A extensão da propriedade do terri é교-a Faz Earlier? Um pão para a extensão da amputeadas. Não tem raiva. Aqui onde as陽 cambiaram a extensão da vida. A propriedade normativa é idêntica a uma propriedade natural, e isso é reducionismo mais do melhor. Está bem? Quer dizer, a subveniência é forte, e isso é reducionismo mais do melhor, está bem? Quer dizer, a subveniência é forte, e isso é reducionismo mais do melhor, está bem? Que implica estritamente a falsidade do naturalismo não-reducionista. Portanto, esse é um argumento contra o não-reducionismo. É um argumento que depende do que é o argumento, depende da verdade dessas premissas. E o que ocorre aqui é o seguinte, a segunda premissa foi tematizada por muitas pessoas, e tal, e eu vou botar aqui alguma coisa, está bem? Esse argumento, na filosofia da mente, foi proposto por Kim, em 1984, e um argumento similar que é proposto na meta ética por Jackson. Está bem? A diferença entre esses dois é que Jackson, ao contrário de Kim, trabalha com uma outra tese da subveniência, que é a subveniência global, sobre a qual não falei nada. Kim trabalha com a subveniência local. Aí talvez também as coisas mudem de figura, porque as relações lógicas entre a subveniência global e a subveniência local, isso é um assunto complicado e tal, não sei o quê. Vamos esquecer esse negócio e considerar só a subveniência local forte, como eu estava considerando agora. a subveniência local. Está bem? Está bem? Bem, então vamos lá. Agora a gente precisa de um pouquinho de vocabulário. Olha só, em primeiro lugar nós vamos chamar que todas as propriedades F, todas as propriedades F do tipo A são realizadas por uma propriedade G, aquela propriedade G que necessita a propriedade F. E eu vou chamar, muita gente chama esse negócio, a propriedade que realiza, a propriedade que necessita numa situação específica, a propriedade de cima, essa propriedade é o realizador. É o realizador. Está bem? E a situação típica é que uma propriedade moral, por exemplo, tem muitos realizadores. Essa é a tese da realizabilidade múltipla dos filósofos. É o que eu falei. Tem diferentes formas de ser bom. Tem diferentes realizadores. Você pode realizar a propriedade da bondade, sei lá, ajudando os pobres, espalhando. Cada um desses é um realizador. Está legal? A tese da realização. Olha, a tese da constensividade necessária não pode ser formulada nesses termos. Ninguém pode identificar a propriedade moral como seu realizador. Pela simples razão, existem vários realizadores, tá legal? Mas, essa aqui é a passagem definitiva. Nós podemos identificar, sim, a propriedade moral com a disjunção de todos os realizadores. A disjunção é quando a gente bota realizador 1, ou o realizador 2, ou o realizador 3, ou o realizador 4, ou até tudo. Será que eu percebi? A extensão da propriedade F, por um lado, e a extensão da propriedade disjunta. Essas extensões são iguais. Dá para entender? É. Até vou ter um exemplo ali, não vou nem falar. Já vou avançar da hora. Tá bem. Então, o que a gente tem é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, cada realizador específico é, usualmente, uma conjunção enorme. Essa conjunção, uma conjunção é quando você bota o e, 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 e. Então, cada realizador específico já é uma conjunção enorme. Como é que nós formamos essa conjunção? Nós pegamos para cada propriedade básica e colocamos ou a propriedade ou a negação dessa conjunção dessa propriedade, dessa conjunção. Tá? Quer dizer, já faleceu. Olha só. Nossa, é por isso que eu fiz aquela extensão no início, depois, porque o conjunto Becker é fechado relativamente a operações julianas. Essa conjunção é enorme. Mas ela é uma conjunção. E, portanto, ela é uma conjunção. E, portanto, ela é uma propriedade que está dentro do projeto Becker. Tá ligado? Porque o conjunto Becker é fechado com o grande anelis. Está bem? Quer dizer, nós já temos uma conjunção, não. Você está entendendo, não? Está falando, não é? Ótimo. Tá? Uma conjunção. Vejo! 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 Agora vamos pegar a disjunção de todos esses gerenciadores, é uma disjunção de conjunções enormes que vai ser outra vez de um negócio que aí você tem mais da manhã, é um negócio enorme. Está certo? Está entendendo? Está. Vai ser um negócio enorme. Aí agora a nossa questão já fica melhor. Ela quer dizer não mais, mas a disjunção desse negócio é maior. Essa disjunção também é uma propriedade natural. É uma desinsmissão. É mais difícil, a gente precisa acalmar suas mãos, a definição uma dependência também. Está legal? Finalmente? Vamos fazer? Estamos vivos. Vamos, debateu o fim. Está bem? Embrateu. Está legal? Vamos lá então. Então, aí eu botei um modelo aqui, dá para que a gente possa colocar esse modelo depois. Agora vamos ver quais são as objeções que nós podíamos fazer a esse argumento. Olha só, eu vou repetir aqui o argumento... Ah, está acabando, espera aí. O argumento da constensividade. É a premissa 1, a premissa 2. A premissa 1... Não, 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 como é que é essa relação de implicação, de implicação necessária. Mas nós já vimos o que está envolvido nesse negócio da constensividade necessária e se nós podemos passar da constensividade necessária para a identidade das proposições. Está legal? Que é a premissa 2. Então, eu vou colocar aqui dois exemplos, dois exemplos de filósofos que questionam a premissa 2. Filósofos que dizem o seguinte... Duas propriedades podem ser naturalmente congencivas, mas diferentes, ainda assim. Porque não é intuitivo. Não é o fato. Esses dois exemplos que eu vou colocar aqui são... Brink, por um lado, você faz antigo. O fato de que as propriedades morais podem ser realizadas por um número infinito, indefinido e talvez infinito de combinações de propriedades naturais. É uma condução enorme. O fato de que as propriedades naturais podem ser realizadas por um número infinito e talvez indefinido, não, ao contrário, indefinido e talvez infinito de combinações de propriedades naturais, fornece outra razão para resistir à identificação das propriedades. Se, agora bem, essa reta é minha, se nós assumirmos que a identidade é uma relação que não pode vigorar entre relata que são indefinidamente ou infinitamente disjuntos. Isso aqui, sinceramente, é uma organização baseada no número. O que ele está dizendo é o seguinte, eu estou disposto a dizer que os Renatos são os nossos contatos, se eles for agregando o imensivo. Agora, eu não estou disposto a dizer que o F é igual ao, não se chama de baixo, se o G for um negócio indefinido e infinito. Está legal? Mas é mesmo isso. Nós assumimos isso. O que eu esqueço de dizer é porque nós temos que assumir isso, sinceramente, porque esse argumento é importante, porque, desde quando o número é relevante, para ter o fechamento de caldo. Está legal? É claro que tem a certa, há um certo apelo e biteu mesmo. Mas eu acho que essa crítica é sem ruim. Olha, quando a coisa é muito grande, embora essa coisa é grande, tenha a grande extensão de uma outra lá, nós não vamos dizer que elas são iguais. Se nós assumirmos isso, claro. E isso é questionar a premissa hoje, aquele argumento. Um outro argumento mais interessante, eu penso, é o argumento de Parfitt, que está formulado de novo agora nesse livro de Parfitt, não sei se você já viu, são três volumes com novecentas palavras a cada volume, é um argumento com extensibilidade, aparece no volume 2, é no volume 3, mas tem dois capítulos, tem duas seções, um em cada capítulo, com um bom título, argumento com extensibilidade. E Parfitt gosta de argumentar assim. Olha só, ele se refere a duas propriedades. A propriedade de ser o número primo par, e a propriedade de ser a raiz quadrada positiva de 4, que também é um 2. Então nós temos duas propriedades, a propriedade de ser o número primo par, e a propriedade 1. As outras propriedades domic croisam bem, e a propriedade de ser o número 2, porque os são estarem de 1. Ela não é o 8. Mas estamos falando em Interesting 1. E ele vai também. Para BerlesIST também é da exemplo, tinha que fazer o número世界 ele naíduo, então o 5 virou o número épense, mas os semelho de Career lá em todo o que. E que são necessariamente de pós-intencionais e intuitivamente que elas possam em paz. Eu não estou falando a mesma coisa quando eu digo que é um momento impário e um raio quadrado de dois. Então, Marx pega esse exemplo. Ele diz, olha só, não é verdade que nós podemos passar da co-intensividade necessária para a identidade das propriedades. Então, em que eles, os dizes não têm certeza de que a matemática não é verdade. É o nome dos dizes na matemática, de que é, no caso do doméstico, um pouco que tem na matemática, em que aqui no caso da moral, é o que o Marx diz. Mas ele não gostou que no caso da moral, não funciona só de joia, o que é do doméstico que lhe diz, olha só, mas só no caso da matemática não dá certo. Pelo menos vocês têm que reformar aquela premissa a från, ele ali não conhece. É interessante que Jackson reagiu a esse argumento, dizendo mais ou menos o seguinte, mas... Ninguém está falando de matemática aqui. É claro que matemática é muito misterioso. Esquece esse negócio. Tudo o que nós estamos falando, e eu quero passar uma depois de cifidade para a gente. Claro, claro. Tá. Tem uma resposta. Quer dizer, vai falar que a gente utiliza esse negócio, esse teste no caso da matemática. Tá bom? Para pelo menos eu não dar dúvida no outro caso, que é criticar a prevenção dois. Tá legal? Então, parte dos nomes. Tá legal que vocês constroem a pobreidade, essa disjunção, assento e tudo esse negócio todo, mas eu não vou identificar. Não vou identificar porque não é geralmente inidentificável. Tá bom? Tá? Esse... Ele reformula e reformula várias vezes nesse livro dele. Tá legal? Então, esses dois modos são os dois modos de criticar a premissa dois, aquela premissa que passa da constensividade necessitária. Eu vou agora caracterizar uma outra estratégia, que é criticar a premissa um do argumento. Tá? Eu não produzo aqui... A premissa um é o seguinte, a superveniência forte implica necessariamente a constensividade necessária. Aí, Parfait e Blank dizem, mas a premissa dois não passa. 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 Está bem? Agora, eu vou examinar uma outra estratégia aqui, de questionamento da premissa um. É verdade que a superveniência forte implica necessariamente a constensividade necessária? Então, nós queremos avaliar essa premissa um agora. Tá legal? Avaliar essa premissa um é avaliar com a fórmula como eu coloquei aqui. SS, superveniência forte, que é aquele símbolo do TAN-STAR. E ali vem, necessariamente, para todo x, se x é C ou x é R. Tá? É o equivalência. Tá vendo? É que eu vi a tese da constensividade necessária. O que está do lado do TAN-STAR é a tese da constensividade necessária. E o que está do lado esquerdo é a tese da superveniência forte. Como é que nós avaliamos a verdade de uma fórmula dessa? Contra a lógica. Contra a lógica. É uma lógica de pão e pão. Que lógica é essa? É a lógica modal, a lética. Tá legal? Agora, mesmo a lógica modal, a lética, tem vários sabores. E existe uma discussão muito interessante sobre qual é a lógica. A lógica para avaliar fórmulas desse tipo. Tá legal? Aí, eu coloquei aqui, vamos lá. Eu coloquei aqui, vou colocar umas coisas aqui. Eu coloquei o sistema de lógica modal normal. Tá legal? A coisa começa assim. Isso aqui vai ser rápido. Eu só vou falar de uma técnica. Tem o sistema K. O sistema K está baseado no axioma K. K de clique. É o axioma da distribuição. Então, se necessariamente P, então o que? Então, necessariamente P? Necessariamente. Pronto? O sistema T é K, mas coaxiona P. O axioma T é o axioma da necessitação. Se P é necessário, então P. Também é intuitivo, né? Não pode ser nada. Tá bom? Tá? Aí, depois, vem o sistema mais forte e tal. Por exemplo, o sistema B, B de Brauer. É K mais T mais B. Onde P é isso aqui. P, então, necessariamente, possivelmente P. Tá bom? O quadradinho, como eu falei, é o símbolo da necessidade. E esse nosango, o daimon que o pessoal chama, é o símbolo da possibilidade. Tá bom? Aí, também é possível pegar K mais T e somar a K mais T o 4. Isso gera o sistema S4. E pegar K mais T mais 5, que é esse outro axioma aqui. Aí, isso gera o sistema S5. E também é possível caracterizar o sistema S5 como a soma de K mais T mais D mais 4. Então, tá bem? Quer dizer, esse sistema aqui, o sistema S5, é o sistema mais forte de todos. Tá legal? Esse sistema é o sistema mais forte de todos. É o sistema que impõe mais restrições à relação de acessibilidade. Tá bom? Mas, existem dúvidas sobre esses sistemas. Qual é o sistema B? Então, a gente deve ir lá. Tá bom? E aí, o que eu faço daqui pra frente é o seguinte. Em primeiro lugar, vamos testar, então. Vamos testar o sistema. Vamos testar aquela fórmula, a premissa número 1, assumindo que o nosso sistema de mágica normal é o sistema S5. Tá bom? Vou pegar o sistema S5. Tá lá o sistema. Aí, também eu coloquei a fórmula SS2 de novo. E a gente raciocina com aquela fórmula. Tá legal? Eu vou copar, vocês raciocinam, eu juro que eu fiz 500 vezes, tá tudo certo e tal. E funciona. Só com a gente, a gente pode discutir sem você. Tá bem? Tem os negócios necessários, necessariamente suficientes, necessariamente necessários e tal. Não sei o quê. Não é? Caramba, vocês vão dividir o tiro. E o resultado desse argumento que eu quero dizer aqui é premissa 1 é verdadeira. Se nós trabalharmos com o S5, premissa 1 passa. E ali, ou a gente questiona a premissa 2, ou passa, ou então a gente vai aceitar o não-petitucionismo, que é a conclusão. Tá bom? Tá. Agora, aí agora vem o professor Tess. E o que que acontece se nós não trabalharmos com o S5, trabalharmos com um sistema mais fraco? Tá legal? Não. E aí, o capítulo é o seguinte. É inspirado em um quadro de outros. Um quadro de outros. Um quadro de outros identificou completamente quem é que... A mim não está muito claro, mas é o seguinte. Aquilo é um modelo. Aquilo é um modelo. Um modelo simplificado é um modelo mais. Nesse modelo tem três mundos. Tem um mundário zero, tem um mundário um e um mundário dois. Então, olha só. Tem um mundo W0, tem um mundo W1 e tem um mundo W2. Tá legal? W0 acessa W1, W0 acessa W2, todos esses mundos acessam a si mesmo. A gente tem essa corvinha aqui e tal, não sei o quê. Esse é o axioma T. O axioma T, levanta esse tipo de coisa. Mas, é muito importante que o W1 não acessa o W2 e o W2 não acessa o W1. Tá bom? Esse sistema, esse modelo, não é o modelo S5. Porque o modelo S5 é que todo mundo acessa todo mundo. É o modelo mais restitivo, que é um lado mais democrático que o outro. Todo mundo enxerga todo mundo. Aqui nós não enxergamos o outro e tal, não sei o quê. Tá bem? Agora, se nós assumirmos de novo, isso é simples que não acaba mais, né? Se nós assumirmos que nesses mundos só duas propriedades básicas. Uma propriedade básica F e a propriedade básica G. Tá bem? Assim, isso não é nosso, muito claro que é nosso, muito interessa também. E também só tem um objeto. Isso não é. Só tem um objeto. Isso é uma propriedade moral e uma propriedade natural. Tá bem? E a distribuição das propriedades G e F é como eu coloquei aqui. Aqui, A. A é o único objeto que aqui se chama A. A não é G, A não é F. Aqui, A. Não. C é G e C não é F. E aqui, os dois é o mesmo. Isso é comum. Tá? Olha só. E também não fica preocupado que a gente diz assim, mas o que é esse nome? Não é F. Não é F é uma propriedade do tipo A. Porque não é F é uma combinação booleana que tem a propriedade F como componente. E nós já combinamos que qualquer combinação booleana é, de novo, uma propriedade. É uma coisa muito fechada. Bom, então, aí de novo, aí eu vou pedir pra vocês pra acreditar em mim que se você raciocinar com esse modelo, sem precisar de um poder mais, é possível mostrar, que é o que eu faço aqui e tal, mas sinceramente, vamos por lá, é possível mostrar. O que eu fiz esse negócio 500 vezes, aliás, é o negócio amoroso. É o seguinte, que no mundo W0, SS é verdadeiro. Mas G não é constensivo com F. Não é constensivo com F. Alguém pode falar que se G não é constensivo com F, como é que pode ser a seguinte? Porque SS2 é a química que o G sempre determina necessariamente o F. E naquele mundo lá de baixo tem G e menos F. Naquele mundo não tem determinação do G pelo F. Mas aquele mundo não falsifica Ss2 no W0. Aquele mundo só falsificaria Ss2 se aquele mundo fosse acessível pelo W1, que é o índice de um daqueles mundos V, onde tinha que estar. Quer dizer, o exemplo é claro que o exemplo foi construído para dar certo. E o que ele mostra é o seguinte, que Ss2 é válido lá em cima, mas a co-extensibilidade necessária não é válida. Está bom? Era ou não? A previsão 1 pode esquecer. Está bom? Agora, se nós pudermos nos dar ao luxo de trabalhar com um sistema de lógica modal mais fraco do que Ss5. Porque com Ss5 dá zero. Então, agora, a gente pode perguntar, olha só. Se os naturalistas metafísicos, na metaética e na filosofia nomética guiarem os seus raciocínios pelos princípios da lógica Ss5, eles não podem evitar o argumento da primeira premissa. Ss5. Está bom? Ao contrário, se eles trabalharem com sistemas mais fracos do que Ss5, ele pode, o naturalista pode aceitar a subveniência forte, mas não pode aceitar a passagem para a co-extensibilidade necessária e, portanto, ele pode. Dessa maneira, ele não prova que o não-reducionismo é verdadeiro, ele prova somente que aquele argumento não leva ao não-reducionismo. Quer dizer, está aberto. Está aberta a questão e ele pode continuar trabalhando. Está aberta essa coisa. Agora, evidentemente, não, alternativamente, o naturalista pode aceitar a perda da subveniência e se pode tentar bloquear o argumento na segunda premissa, que é como eu falei, que parte de 5 anos. Está aberto? Porque nós temos duas alternativas. Uma terceira também, que eu não vou mencionar aqui agora, para não complicar as coisas, mas a pergunta agora é o seguinte. E Ss5? Claro, né? Ss5 pode ser evitado? Olha só. Se essas observações estiverem no caminho certo, o não-reducionismo já está ligado com a possibilidade de abandonar o Ss5. Agora, muitos filósofos pensam que Ss5 não é um sistema bom, pensam que Ss5 é O Sistema. Está bom? Está certo? A mais que temos outros, nós filosofes, e assim por esses outros, e esses outros se chamam Danda de Salva, um pico, quais são os dois, quais são os dois importantes. Que pensam que, ou pensam que eu vou mostrar, é claro, que pelo menos algumas instâncias do axiom S5, são nossas. Essa é uma discussão enorme, sobre a qual eu não vou falar nada, evidentemente, porque isso é um capítulo, tem muita discussão, você pode acompanhar, entrar no Google, tem gente discutindo sobre a validade S5, ou tal, ou não, sobre isso eu não vou falar nada, e tal. Essa questão é questão aberta, então, o que me houve? Desculpe, eu saí maior do que eu queria, mas a gente ainda tem tempo, vamos. Pode já começar, se você me pergunta, eu vou tentar ficar aqui, até para não diminuir, dar uma sensação de mais público, até vir aqui para diminuir. A primeira é uma observação que é menor, em relação àquela segunda, a segunda premissa do argumento final, da extensividade de propriedades. Óbvio. Eu tenho um tempo a concordar com o padre, eu acho que a extensividade necessária não é identidade e propriedade. O caso, talvez o mais claro que esse que tu mencionaste, é o caso, por exemplo, de a propriedade de ter três anos e a propriedade de ter três lados. Sim, pois é. Obviamente são propriedades diferentes, eu diria, obviamente, são propriedades diferentes, mas são necessariamente coextensíveis. Não é necessário, eu estou assim. Ou a propriedade de ter três anos ou a propriedade de ter uma soma de anos internos de 180 graus. Necessariamente coextensíveis, mas... Diferentes. Diferentes. Eu acho que... É difícil negar que sejam propriedades diferentes. Mas isso aí, digamos assim... Bom, e o fato de ser matemático, eu acho que isso é uma objeção. O modo que você diz o seguinte, é que para achar propriedades que, obviamente, sejam necessariamente coextensivas, o lugar para encontrá-las é a matemática. A matemática é que é verdadeira em todos os mundos possíveis. Portanto, é ali que tu vai encontrar propriedades necessariamente coextensivas. Em outros terrenos, é sempre polêmico. Que propriedades que, digamos assim, do ponto de vista, digamos assim, do predicado, sejam distintas, mas sejam necessariamente coextensivas, é mais difícil. Eu acho que é bom. Mas isso é uma... É lógico. Obrigado, eu não me levante. Há aquela parte dois que não é tão importante porque a parte dois já, digamos assim, ela assume a verdade do primeiro ponto. E eu acho que quem tem que questionar essa tese, tem que questionar, essencialmente, o primeiro ponto. Eu acho que... Claro, se o segundo ponto é questionado, eu também não sei a conclusão. Mas o ponto mais importante é o primeiro ponto. é o primeiro ponto. E aí vem a questão da necessidade, da coextensividade necessária. Quer dizer, coextensividade necessária a partir daquela fórmula que tu apresentaste. Agora, tu apresentaste duas formas, SS1 e SS2. O SS1, havia uma coextensividade necessária também, só que a relação de acessibilidade, se eu me entendi bem, no SS1, é a relação de acessibilidade universal. Então, sou um novo. Não. Não. Logicamente, não. 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 Não está definida a relação de acessibilidade. O SS1 é a relação de acessibilidade universal, A acessibilidade universal, se você avaliar essa fórmula, conta o plano de fundo de SS5. Não, não. Vamos dizer, a relação de acessibilidade universal é a relação de ser um mundo logicamente possível. Todo mundo logicamente possível é uma alternativa a qualquer outro mundo logicamente possível. E o SS1 é a relação de ser um mundo logicamente possível. Não. Não. Porque a... Não. Isso é... Não. É só em SS5 que a relação de... É só em SS5, em qualquer outro sistema de referência, é só em SS5 que a relação é uma relação de equivalência. Não está em relação de... É uma relação de equivalência, mas não de acessibilidade universal. A equivalência é a acessibilidade universal. Não, pode ter uma... a relação de acessibilidade universal é uma relação de equivalência. Nem toda relação de equivalência, nos muitos possíveis, é uma relação de acessibilidade universal. Não. Aí a gente está errado. Não. Só em S5 é que o status modal de uma proposição qualquer não é contingente. Entendeu? Só em S5 é que você pode falar o seguinte. Se P é possível, então P é necessariamente possível. E se P for necessário, então P será necessariamente necessário. Mas só no S5 é que essas duas equivalências se verificam. Sim, mas isso... Aí é por definição. Isso é o acessório do S5. Tá, um momentinho. Isso não é a relação de acessibilidade universal. É claro. É claro que é isso. A relação de acessibilidade universal é a relação dos muitos possíveis lá desse ano. São todos os muitos logicamente possíveis. Tudo é acessível a tudo. Certo. A relação do S5 é uma relação que tem certas propriedades. Agora, ela tem que ser definida tal mundo está relacionado a tal mundo, tal mundo está relacionado a tal mundo. Ou seja, eu tenho que estabelecer que mundos estão relacionados pela relação R com o que o outro. O S5, por definição, todos os mundos são acessíveis a todos os outros mundos. Não. Não. Ali não. O S5 não. Ou seja, a relação de acessibilidade universal é uma relação de equivalência. É claro. Nem toda relação de equivalência é uma relação de acessibilidade universal. Olha só. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esse ponto é importantíssimo o seguinte. Relação de equivalência é a relação universal. Não, não. Não tem condições de equivalência. Não, não. Pode dar uma coisa. Bom, olha só. Eu coloquei aqui... Porque nós não vamos a lugar nenhum nessa discussão. Não. Vamos ficar batendo o pé. Tá. Olha aqui. Eu coloquei os sistemas aqui. Olha só. É só um negócio interessante de lógica modal. É o seguinte. Para cada axioma desses... Isso é um negócio, um capítulo interessantíssimo da lógica modal. É possível mostrar que cada axioma desse que é introduzido, o T, o B, o E, o 4 e o 5, cada axioma desse traz uma restrição à relação de acessibilidade. Exatamente. Já vai. Agora a gente chega no S5. O S5 é contido pela soma de K mais T mais 5. E 5 é, por definição, o axioma que necessariamente P implica... Não. Possivelmente P implica que necessariamente... P é possivelmente necessário. Tá? O quê? Necessariamente P é possível. Tá? Aí a relação P é reflexiva. Como é que ela é reflexiva? Porque o P é reflexivo. Tá legal? Mas ela é também euclidiana. E o resultado, o resultado de adicionar a restrição da reflexividade com a restrição euclidiana, eu coloquei aqui em parênteses. Todo mundo acessa qualquer outro mundo. Essa é a relação inversal. A relação é inversal porque ela é a soma da relação reflexiva com a relação euclidiana. euclidiana. Uma relação euclidiana quer dizer o seguinte. É euclidiana porque... É formada analogia com o princípio euclidiano que diz isso. Se... Como é que é? Se duas quantidades são iguais a uma terceira, elas são iguais entre si. Não é? Já vai. Não. Isso é euclidiana. Se você adicionar... Euclidiana. Isso é euclidiana. Euclidiana... Euclidiana também... Se duas propriedades são... Não. Se duas propriedades... Caramba. Se dois mundos são acessíveis ao vencer o mundo, eles são acessíveis entre si. Ah, tá. Isso é euclidiana. Se você... Mas só se fizer isso. Se adicionar a propriedade euclidiana. Então, se eu despediando o reflexivo, aí você torna essa relação uma relação universal. E ela vai ser, como relação universal, ela vai ser também transitiva. Por isso é que S5... É por isso é que S5, que é outro capítulo interessante da lógica moral, pode ser representado, pode ser obtido, não por K mais T mais 5, que ele se aciona aqui, mas por K mais T mais B mais 4. Está legal? K é a relação igual, é um sistema mais dormido, está legal. T é reflexivo, essa relação aqui será reflexiva. Então, B é reflexiva e simétrica, porque o B já era reflexivo e o B é simétrico. O B só introduz simetria. Simetria quer dizer o seguinte, se W não leva para dar do B, W não leva para dar do B. Está bem? Então, aqui tem reflexiva, por causa do B, simétrica, por causa do B, e transitiva, por causa do 4, porque o 4 introduz a transitividade. E aí dá a mesma coisa, transitividade mais simetria mais reflexividade dá relação universal. Ao contrário, ao contrário não, alternativamente, euclindianismo mais reflexividade dá a mesma coisa. Isso é o mesmo sistema. Então, é o seguinte, no sistema S5, quando ele trabalha com todos os outros sistemas, nós temos que, não podemos usar o uso de falar mundos possíveis. Nós temos que falar sempre mundos possíveis relativamente, agora, o número de mundos possíveis é sempre relativizado ao mundo que é pensado dele. No sistema S5, quando todo mundo acessa todo mundo, a gente pode eliminar a brincadeira. Todos os mundos. Só se seja todo mundo, a gente pode dizer. São os mundos possíveis. É aí que estou lá. Ou seja, eu nunca ouvi falar lágrimas, sei como se chama de lágrimas e assim e tal. Agora, então, o negócio é o seguinte, aí eu mostrei o seguinte, que se nós trabalharmos com a relação de equivalência com o negócio do S5, então a constensividade necessária se segue da supervivência forte. A gente vai falar com aquele argumento que eu falei que me... Agora, o interessante que você falou, eu acho que é um argumento interessante, é o seguinte, vamos passar agora para a premissa 2 e vamos ver se é realmente, se faz realmente sentido inferir a identidade das propriedades da constensividade das propriedades. E aí, o que você deu é mais um exemplo da matemática, porque triangularidade e tal, não sei o que, está na matemática. E esses casos são intuitivamente vistos por todo mundo, por parte também, só que parte que não fala da triangularidade, eu falo melhor das complicadas, da raiz de 2, mas é a mesma coisa. Esses casos são casos em que, agora eu queria chamar a atenção o seguinte, em que intuitivamente a gente não pode passar de uma coisa para outra. Alguém pode falar assim, é, esse negócio de intuição, a gente sabe que de vez em quando talvez nós tenhamos que abandonar essas intuições aqui. E quem é que disse que a propriedade da triangularidade é diferente da propriedade da raiz? Aí, intuitivamente é, a propriedade das suas intuições. Tá legal? Mas, existe uma outra alternativa, que é o seguinte, olha só, eu também concordo com essa intuição. Agora, eu só queria que você me desse um outro exemplo fora da matemática, onde essa intuição se habitasse. a matemática é legal. Então, e Parfitt sabe disso. Parfitt sabe que ele não pode simplesmente dizer, olha, na matemática não funciona, o negócio natural e tal, o problema todo não funciona. Ele não discuteu o cuidado. Nós temos aqui, eu disse, ele não suspeita, talvez não passe e tal. Ele não concorda isso com a distinção que ele faz entre, eu digo assim, duas propriedades são idênticas no sentido da constitucionalidade, então importa você. a matemática, mas elas não são idênticas no outro sentido, que ele chama de description fitting. Mas aí, quando ele explica o que é o description fitting, eu acho que é o indivíduo aí, tocando isso e tal, ele recorre de novo a parte da matemática. Ele sabe, porque ninguém escreve, é... como é a história do livro? Tem páginas e tal, e dota de três partes desse livro... E a linguação pática também. O mesmo argumento. No livro dele, ele já sabe, porque tem dois capítulos diferentes, tá? Ele tem duas seções, uma seção aqui e outra seção lá, que se chama o argumento da coextensividade, quando ele vai só nessa... Nessa passagem, né? Ele investiga essa passagem, tá? Então, eu penso assim, e... Embora... Eu parti nessa intuição. Se essa intuição estiver errada, eu estou errado também. Porque, no caso da matemática, sinceramente, eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente. Agora, quando eu considero... A linguagem tem que considerar... A resposta dele é a gente, olha só, mas tá bem. Vamos deixar o caso da matemática... Porque nós não estamos falando de caso da matemática. Nós estamos falando de propriedades mentais, de dor... E essa grande propriedade disjuntiva que eu construo dessa maneira, tá legal? Se você não tiver um argumento contra a construção dessa propriedade... E o argumento que eu chamo de propriedade é, por exemplo, negar o princípio do fechamento que eu tenho um argumento, tá? Que você disse para mim, suposto que eu disse assim... Em outros casos, não é intuitivo que a gente possa fazer isso. Eu pide... Eu construí um caso aqui, para mostrar um caso que é bem simples. Eu estou chamando... Só a nova. E olha só... E nesse caso aqui... Não é matemática. Aqui não tem nada a ver com matemática. E aí, todo mundo vai concordar que a gente tem... E olha só... Não tem nada a ver com inscrição e ansiedade é necessário. Ah, não tem nada a ver com isso aqui. Esse caso não é aí. Olha só... Seja FP a propriedade de ser um pai. Não estou falando, não é meta ética, não é nada disso. Pelo amor de uma extensão moral você fala, mas... Fp é a propriedade de se a... Um grupo não dá para traduzir também. Tem que dizer até a pedra. Tem que dizer para mim. Porque o pai tem que dizer naquele sentido que mãe também é pai. A pergunta não vai deixar porque não brilha ficar melhor. Mas é todo raiva de ela saber, faz em inglês, let it be the property of being a parent. GS, GS é a propriedade of having a son, e aqui a gente não pode traduzir para o filho, não, aqui não tem filho, filho é filho, filho é filho, está lá, lá em cima a mãe é pai. A propriedade de ser um, de ser um, como é que é, de ter um filho, e GD a propriedade de ter uma filha, olha só, como é que a propriedade de ser pai é realizada? Quando você tem um filho, esse é um realizador, mas não é um realizador, você pode ser pai mesmo sem ter uma filha, sem ter um filho. Então, a extensão do conjunto, a extensão da propriedade de ser pai, quer dizer, todos os pais, essa extensão desse conjunto é diferente da extensão do conjunto ter uma filha, porque tem pai que não tem filho e tem filho. e não tem filho e tem filho, não é um filho. Agora, se você pegar a disjunção de ter um filho ou ter uma filha, esse conjunto de ter um filho e ter uma filha, é claro que a extensão do conjunto de pai. Não tem ninguém que não tenha um filho, uma filha, que não seja pai, não tem ninguém, não sei, que não tenha um filho e tal, você vai ver. Esse é complicado agora, você é do gênero, tem mais férias, não é? Pelo amor de Deus, vamos esquecer esse negócio. Então a gente tem o seguinte, a propriedade F é a propriedade disjuntiva de ter uma filha ou ter um filho. Aí a gente pode, tá, aí a gente vai definir ali o fechamento causado, o fechamento do nome. É, a união das extensões de G, tal que G realiza F, é a extensão da disjunção dos realizadores de F. O que está aqui embaixo, olha só, a extensão de Gs, união com a extensão de Gd, é a extensão de Gs ou Gd. Tá? Deu, 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 deu. Tá? Agora, aí a constensividade. A extensão da disjunção dos realizadores é a extensão de F. Então do pai, eu tenho uma filha, eu tenho uma filha e tal, é o que está escrito embaixo, tá legal? E agora a gente passa para a palavra lá embaixo. F é igual à disjunção do seu irmão e tal, tá legal. Entendendo bem, Marculades, ser pai é ter um filho ou ter uma filha. Então esse é um caso simplíssimo, é muito simplíssimo, a gente está falando de moral, não é? É alta, muito simples. Onde nós temos a disjunção, a disjunção do filho ou a propriedade, porque não tem que ter... Aliás, nós temos até o nome dessa propriedade. Qual é o nome da propriedade de ter um filho ou ter uma filha? Ser pai é ter um filho, tá? Esquece também o negócio de adorar, porque não tem que entender, tá bom? Quer dizer, então, aqui a gente tem um exemplo que não tem nada a ver com matemática, não tem nada a ver com matemática, e que uma propriedade disjuntiva é constensiva com a propriedade de F que é realizada por cada um desses dois. O naturalista a propósito de pai, o naturalista a propósito de pai, é o cara que diz o seguinte, olha só, a propriedade ser pai, que é uma propriedade de ordem elevada, no nosso caso de residência, é idêntica, não àquelas propriedades que ele realiza, mas à idêntica a disjunção dela, tá legal? Com o esquema geral, aplicado agora aos outros, ao caso da Filosofia da Mente, ou ao caso da Boreia, mas assim, olha só, eu mostro a você como é possível construir uma propriedade natural que é constensiva com a propriedade de cima. Como é que eu construo essa propriedade do mesmo jeito que eu construí essa? Por disjunção. Tá legal? Ao digo disjunção. Tá legal? É claro que eu preciso assumir que essa propriedade disjuntiva é uma propriedade que está dentro, que está bem natural, que é o fechamento do diâmetro. Existe, se vocês querem saber, existe, e também tem investigações muito interessantes sobre isso. Mas, depois eu tomei esse exemplo, porque eu tomei aqui, mas olha só, esse exemplo aqui dá um certo apoio intuitivo ao negócio do Brink. O Brink diz assim, nós não vamos considerar identidade quando os relatos são indefinidamente ou infinitamente confundidos. Mas esse exemplo aqui não é, esse exemplo é finitamente e não indefinidamente, porque não tem nada de... não tem alternativo, ou tem finitamente. Então, eu... quer dizer, o Brink já diria assim, tá legal, aqui é um bom, aliás a gente tem um nome até, um nome simples para essa propriedade complexa, que é a de Henry Childs. Tá legal? Agora, no caso da propriedade disjuntiva que o naturalista propõe, que vai ser, como ele disse, reconhece, é uma... já é uma... primeiro que cada um do generalizador já é uma convulsão que não tem mais tempo, tá bem? Você pega essa... e bota... e bota três pontos lá na frente. Está certo? É o organizador 1, o organizador 3, o organizador 2, outra, o organizador 2, e o âmbar tricondíaco. É tricondíaco. Eu não entendo porque isso é uma objeção que ele fala do negócio, ele diz assim, não, vem cá, essa propriedade que você está chamando de uma propriedade, ela é constensível com a outra, mas eu não estou entendendo porque eu vou identificar essa propriedade com a outra, quer dizer, ele não duvida da tese da constensibilidade. O que ele duvida é que você possa passar da constensibilidade para a identidade das propriedades. Porque é muito grande, é muito grande. É claro que for do lado assim, muito grande, não, vem cá a chance de ver o negócio. Está muito grande no lugar certo. Lógico. E que seja infinita. E por que nós não sabemos tratar isso? Logicamente, não tem problema nenhum. Sinceramente. A gente tem os meios de lidar com essas coisas também infinitas, com ação infinita. Então, isso é que torna o problema maduro, mas eu concordo com você. Eu acho que a observação... Quer dizer, quando você diz assim... Ah, eu não é porra, se eu não. É criticado. Porque foi uma alternativa que eu escolhido. Porque a outra, a outra não está escolhida. Quer dizer, a outra tem muita gente já falando sobre esse negócio de... Por que é que não vai passar da... 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 A gente pode seguir mais uma meia hora... Ainda não quero monopolizar. Eu também tenho uma questão sobre exatamente esse ponto. Ah, não. Desculpe. Não é... Não. Não, é... Tem um outro coisinho aqui, mas... Acho que tem duas que são mais. Não, não. Não, não. A gente pode tratar, logicamente, essas conjunções indefinidas... ou até nem infinitas... ou até nem infinitas... de conjunções... e tal... Não, não. Não, não. O ponto de vista do... O instrumental é o que a gente tem para trás... A gente não tem problema nenhum. Isso. Por outro lado... A minha pergunta é... Como você tem o interesse, realmente, de explicar... a mentalidade moral? E você tem, do outro lado, um relato que tem essas características... de conjunções... Perfeito. 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 Aí eu quero explicar... a mentalidade moral... E eu tenho essa outra traje... do outro lado do relato. Isso por um lado. Quando eu disse que é um fato... Não é? Porque eu não sei como é o que a gente trata aí... Eu sei. Até que eu explique... Quando eu disse... Para alguém que quer, de fato, ter uma explicação naturalizada... porque é um fenômeno da moral... Quando eu disse... No nível de... Eu tive a linha da explicação... Porque ela vai envolver uma validade tão enorme de fatores... e conjunções... no lado desses fatores... que, no fim, não tem explicação nenhuma. ou não tem explicação... Demorada demais... Não, não... Tá certo. Então... Bom... Eu entendo a discussão do ponto de vista da metaética... de como esse argumento vai querer... estabelecer um resultado... que vai ser generalizado... Mas eu me argumento dos dias... Eu sei. Eu vou dizer assim... Eu vou dizer assim... Eu sei. Olha... Isso aí é altamente relevante... Eu vou dizer... Se você quiser saber... Esse argumento... É um argumento bem parecido com esse assim... Foi formulado sobretudo por Jerry Fogel. Jerry Fogel gosta de dizer assim... Propriedades disjuntivas não são esperatórias. É exatamente o que você está dizendo. Propriedades disjuntivas não são esperatórias. E, aliás... Olha só... Ele pode se associar... Eu convidaria você... Fazer o seguinte... Dissocia essa tese do negócio do comprimento. Mesmo que elas sejam pequenas... Mesmo que sejam duas ou tal... Não sei o quê... Elas não explicam. É claro que foi... Não... A explicação não tem mente... A explicação causada... E tal... E tal... Propriedades disjuntivas não são esperatórias. Esse é um argumento interessante. Aí o argumento nesses termos... Depende do negócio do comprimento. Exatamente. O meu ponto tinha a ver com isso. Porque um dos aspectos... No início lá... Da tese do naturalismo... É de que... Existe uma relação... Que não é somente de equivalência... Mas de determinação. Os fatos relativos são metafisicamente... Dependentes dos fatos naturais... Mas também... Metafisicamente determinados. E o ponto que me parece... É que essa solução... Que aponta para... Para esses enunciados... Desjuntivos... Que podem ser indefinidos... E impedidos... Mas independentemente... De eles serem indefinidos... É que eles... Não asseguram a determinação... Não... Aí... A determinação... Como é que é? É aquela parte da fórmula... Que diz assim... Então... É a mesma função... Estou todo mundo que parece que... Os objetos criaram na fórmula... Mas em nome é qualquer coisa... E o Danxista! É o Danxista! Os demais... Deza! Eu imagino que é, o Danxista! É a ideia... O Danxista! Uma066! C. Agora... O G que determina o F numa situação é, de acordo com a nossa definição, é o realizador de F nessa situação. Quer dizer, essa fórmula aqui pode ser escrita da seguinte maneira. O realizador 1, por exemplo, porque aqui tem um G, tem vários, a coisa de realizador. O realizador 1 determina o F. Tá legal? Aí você diz assim, agora quando a gente passa para a disjunção, a gente perde esse elemento da determinação. Sabe, não perde. A gente, logicamente, olha só, isso aqui, a fórmula mais geral, atenção, a fórmula mais geral disso aqui é P, P, tá bom? E se você botar um controlador na frente, tudo que eu sei definido aqui pode definir, eu não gosto disso aqui, aqui não tem problema, tá? Agora, olha só, se isso aqui for verdade, aí caso eu vejo que isso aqui é verdade, então, isso aqui, ou R também é verdade. Qualquer coisa que você colocar como mais um disjunto aqui do lado do consequente não opera o valor de verdade disso. Isso quer dizer, se P determina Q, P ou R também determina Q. que é, a disjunção. Eu não vou fazer o valor de todos os propriedades. A disjunção nós só fizemos a disjunção do lado dos generalizadores, quer dizer, a propriedade era a propriedade de todos eles. Ou então, se você não quiser o negócio do gênero A2, se formular como você formulou. Vamos pegar cada uma das propriedades que necessitam, que necessitam o F. A disjunção de todas as propriedades que determinam o F, onde vai determinar o F? Porque isso aqui é lógico e é proporcional. Aqui você pode botar o que você quiser. Pode botar R, S e pode botar vários. Também é uma coisa. Isso aqui, I, R, I, S. Sempre que perguntou a verdade, claro. Sempre que perguntou a verdade e vem determinar o quê? Que era o que a gente fez para se assumir desde o início. Então, esse passo é interessante, esse passo eu tive que mobilizar lá na demonstração, aquela coisa que eu falei, que eu pulei aquele negócio no S5 e tal. Lá o que eu digo é o seguinte. Mas esse passo é importante. aí eu demorei e aprendi. Ah, a passagem é essa. Quando entra? Como é que é? Bom, olha só. Vamos supor que SS2 é verdadeiro no mundo arbitrário WS. Eu só posso dizer que esse mundo é arbitrário aqui porque eu estou trabalhando com S5. Porque S5 eu boto o futuro atual onde eu quiser. Vamos supor que SS2 é verdadeiro nesse mundo. Assim, para qualquer indivíduo, em qualquer mundo acessível a partir de W0, isso vão ser todos os mundos. porque o sistema S é assim. Para qualquer indivíduo. Se esse indivíduo for G, que é o lugar de cá, se esse indivíduo for G, ele tem F. Porque G necessita de F. Está bem? Assim, cada realizador de F é suficiente para F. Por definição, cada realizador é suficiente para F. Mas não contingentemente. Porque esse símbolo é necessariamente suficiente. É legal? Agora que vem aquele passo que eu mostrei ali. A disjunção de todos os Gs que realizam F, também é necessariamente suficiente. Porque a relação de superveniência não é alterada quando você coloca qualquer coisa do lado do antecedente. Esse passo aqui demorou. É uma verdade, depois eu entendo qualquer coisa para a função talótica não é mais? Assim, porque esse passo aqui mostra que a relação é necessariamente suficiente. E o segundo passo, esse passo aqui é mais fácil, mostra que ela é também necessariamente necessária. Entendeu? Vai daqui para cá e vai de lá para cá. Portanto, equivalência. Agora, esse passo, eu não entendi onde está faltando um negócio ali. Porque mostrar que cada um deles é necessariamente suficiente, não mostra que cada um deles é necessariamente suficiente, não mostra que a disjunção deles é necessariamente suficiente, que é o que eu preciso. Eu preciso mostrar que é necessariamente suficiente e necessariamente necessário. As palavras suficiente e necessário aqui, a palavra necessário está sendo usada em dois sentidos. O sentido necessário, este aqui, é uma verdade necessidade. E outro sentido que está sendo utilizado aqui é o sentido de necessário que se opõe suficiente. Por exemplo, se a nossa forma básica for essa aqui, a gente tem que se opõe suficiente para o que é necessário. E quando o P é suficiente para quê? E que também... não. É isso aqui, tá legal? Agora, quando o P é suficiente e o P também é necessário, aí a gente... O P é suficiente para o P, o P é suficiente para o P, o P é o G, o P é um G, era um G, 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 P, 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 F, Y. É isso que é a tese da co-extensividade necessária quando você botar um negócio aqui na frente. Mas eu ajudo a você. Aqui, entendeu? Se esse aqui for botar um necessário aqui na frente desse aqui, pode botar o necessário na frente desse aqui, não vai. Dá para o derrubar. É claro, porque na lógica mandal, todos estão no detalhe, não é? Na lógica, tudo, tudo é. Todos os teoremas da lógica, do tato proposicional são... são vários na lógica mandal. Mas eu achei altamente interessante porque foi um problema que eu... Pá, na hora que eu vi o negócio de... Ai, caramba, do lado do antecedente você pode botar o que você quiser. Deixe que seja conjunto, deixe que seja conjunção. Se o antecedente é devido à vida... É! Não, antecedente não. Se a determinação... Se a relação... Assumindo a forma... É, claro. É. É. Mas isso você não é nosso mesmo, sabe? Cada um deles realiza. Agora, um ponto dele, que é, em algum sentido, a relação é assim. Eu entendo que o P determina o quê e que o P explica o quê. É, claro, quando a gente partiu. Agora, eu quero saber se a disjunção... Nem para a gente dizer, ah, determina também, porque... Que ela explica ainda. E aí é interessante que eu digo para você. Tem uma discussão muito grande... É... Fodo? Fodo é que diz esse negócio. Propriedades disjuntivas não são... Como é que fodo é? Projetáveis... 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 Projetáveis para lá... Não tem energia de foda... Não quer dizer que... Pode explicar. Então, quando eu disse assim... Cada uma dessas propriedades que vocês querem colocar aí nesses... Nesses... É... 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 Não é um realizador? Foi e tal... Não é da onde? Como é que é? Não é da onde? Dor... Tem fibra seis. Fibra seis é o realizador da dor. Tá legal? Agora, fibra B é outro realizador da dor. É um outro mundo e tal. Você não é? Tá. Eu explico. É... Poderia ser uma relação de paralelismo, entende? Nós poderíamos pensar assim... A relação... Existe uma equivalência, mas não existe um paralelismo entre o mental e o físico, mas tu não tem essa relação mais forte de determinação do lado do lado. Ah, pois é... É... Não, tá certo. Essa é a possibilidade. Mas essa possibilidade a gente vetou desde o início, quando a gente se decidiu a caracterizar supervenência num quadro naturalista, que é o quadro que assume que as duas coisas não estão ocorrendo juntas. Uma está ocorrendo por causa da outra e tal. É claro? Isso é interessante. Quer dizer, nós não podemos agora invocar os fatos da superveniência forte para mostrar a rar naturalista. Estava bem? Não, porque os fatos da superveniência forte você só... Só formula... Enquanto esse negócio é naturalismo. Eu não estou justificando o naturalismo. Isso é interessante. Agora... Pera aí. Desculpe. Vai. É... Eu queria observar... Porque há um pouco... Há algo de estranho em impedir que isso seja uma explicação. Por quê? Porque, bom, uma explicação supostamente é uma explicação causal. Mas uma explicação causal requer a diferença entre a causa e o efeito. Mas se a relação entre uma coisa e outra é uma relação de identidade, então não é explicação. Não pode ser explicação, porque explicação é, por apelo, algo de feliz. Tá. Tá legal. Isso é legal. Sabe por que que o F sobrevém ao G e tal? Não sei o quê. Essas coisas todas que eu não sei. Sabe por que que o mental sobrevém a essa coisa toda? Porque o mental é igual ao... é idêntico. E é claro que se uma coisa é idêntica à outra, uma coisa sobrevém à outra e tal. Tem um problema de simetria aqui que talvez fique bem complicado. Mas, isso, o fato de que a gente agora não explica, porque essa relação de identidade não é explanatória. Não é explanatória. É... 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 Já que você fica satisfeitíssimo. Porque ele diz assim, olha só, vocês não reducionistas ainda têm que quebrar a cabeça pra explicar por que que as fibras se estão boas. Não. Certo? Né? Essa explicação... É... 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 Eu não preciso, num certo sentido... É claro que o gesto também é bom de identificar a dor com a fibras, mas eu digo que eu identifico a dor com outro negócio. Qualquer tal que... Eu estou disjussando esse negócio aí, e aí o problema não tem. Ao contrário, esse é um problema. Eu até chamei, eu vi aqui, quando eu expus aqui, às vezes eu falei, no final eu falei o argumento da superveniência, tá? A gente pode responder o argumento da superveniência, tá? Isso é errado. Esse argumento que eu apresentei aqui é o argumento da constensividade contra o desenvolvimento. Existe uma outra figura que também se discutiu demais, que é chamado o argumento da superveniência, que foi formulado por Blackburn. Blackburn disse assim, olha só, tá faltando me explicar por que é que existe essa determinação. Vocês dizem que existe essa determinação. Se eu assumo que existe essa determinação, o resto todo segue. Tudo bem. Mas, por que é? Por que é que existe essa determinação? O que é que faz com que dor... Não, com que fibrascer realiza dor? Vocês têm uma explicação para isso? Ou nem tem? Aí, esse é o problema da... Existe um argumento muito interessante, meio dessa discussão, que consiste em dizer o seguinte, olha só, a explicação começa em algum lugar, acaba em algum lugar também. É simplesmente um fato bruto que, se você botar o cérebro da gente, um cérebro parecido com o nosso, num ambiente parecido com o nosso, e fizer as fibras cenas, vai dar dor. Mais ou menos. E não como uma causa. Tem outro negócio. A explicação não é causal, não. A explicação não é causal. Porque a excitação das fibras cenas não é a causa da dor. A excitação da fibras cenas é o realizador da dor. E não é uma causa pela simples razão. Existem várias razões, mas uma delas é que é sincrônico. Não é que primeiro vem as fibras cenas e no segundo seguinte vem a dor. Quando vem a fibras cenas, vem a dor. Pum! Metafisicamente. A explicação é metafísica, não é causal. A explicação é metafísica, não é causal. Tem isso também que a gente... Agora, aí tem gente que diz o seguinte, olha só, explicações sobre tudo. A explicação é metafísica. Tem uma hora que acabou a brincadeira, a gente não joga mais. Quer dizer, aí a gente vai ter que dizer o seguinte, olha, do jeito que são as coisas, fibras cenas, vem pra ser mais o resto todo, né? Sabe porque que é uma conjunção? Porque o realizador não é a excitação da fibra cenas. O realizador é a excitação da fibra cenas e mais um bocado de coisa no córtex e mais não sei o quê e mais a ligação. Essa que é a conjunção... O realizador tem uma extensão maior do que aquilo que... É o que eu falei, é uma huge conjunction, porque a gente tem que botar todas essas condições. A gente pode simplificar e dizer que é fibra cenas, mas sinceramente, bota na cabeça errada uma fibra cenas e não vai gerar nada. Por isso é que o realizador é uma huge conjunction, que tem que pegar muitas propriedades físicas nesse caso que a gente está falando que é a humanidade da natureza. E a complicação é que essa huge conjunction, que já é uma huge conjunction, que a gente pode simplificadamente dizer, fibra cenas e realizador, mas isso é só para efeito de discussão, não é? Só para efeito, só para efeito de falar essas coisas. Alguém teria que falar um negócio muito mais complicado. Tem que falar... Sei lá, mas... Um bocado de coisa. O córtex e mais não sei o quê e as coisas lá fora também. É tudo isso que realiza dor. Isso já é um negócio incontrolável do ponto de vista... A gente não sabe botar isso no papel. A gente não sabe botar isso no papel. Por quê? Imagina botar no papel tudo o que tem que acontecer com uma pessoa... Então isso dá uma huge conjunction. Aí alguém pode dizer o seguinte, olha só, isso é um fato bruto. Esse é um fato bruto. Que esse tipo de conjunção enorme de fatores naturais cheira, não no sentido causal, mas gera dor. Está entendendo? E não tem nada que dar uma explicação para isso, não. Blackburn é o cara que disse assim, olha só, esse tipo de coisa me parece o tipo de coisa que exige a explicação. Eu quero a explicação para esse negócio. Tá legal? Redwood é o cara que realiza diretamente de si. Olha só, é claro que isso exige uma explicação, é claro que nós temos de dar essa explicação e nós vamos dar essa explicação. A explicação é uma relação necessária, porque o realizador necessita. É uma relação necessária. Eu vou dar uma explicação. Veja só os termos da coisa. É complicado. A figura vai ficando complicada cada vez mais. Redwood é o cara que diz assim, eu vou dar uma explicação contingente dessas relações de necessidade. E é claro que se a explicação que ele dá é contingente da explicação da necessidade, o status modal dessas necessidades tornou-se contingente agora. Aí ele diz, aí eu tenho que violar S5. Ele também propõe a violação, a violação não, a rejeição de S5 por essa outra razão, que ele está interessado no argumento da superveniência. A reação de Blackburn é o seguinte, olha só, eu também quero a explicação. Não dá para dar essa explicação. Só dá para dar essa explicação se você abandonar a superveniência forte e o valor da superveniência fraca. E sabe o que é que está? Só um tipo de posição filosófica pode fazer essa... Se dá um... Voltar para a superveniência fraca. Tá legal? Que é o não realista. Aí Blackburn e você... É isso mesmo. Olha aí, gente. O caminho foi complicado, mas no final das contas, não existem essas propriedades. Tá. Desculpe. Ricardo, quer perguntar? Não, pelo amor de Deus. Não, não, não. Desculpe. Eu digo, só filósofos se referem a essas disjunções, só pelo termozinho, o negócio do que é a fibra é 6. Tá, não, não. Mas eu vou pensar... Isso não forma assim, isso tem. Sim, claro. É a desculpa. É a desculpa. É a desculpa. Exatamente. Tá legal. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Estou com você. Estou com você. Estou com você. Estou com você. Não, não, não. Eu tenho essa mania de falar diretivamente dos filósofos e tal. Não, tá bem. Desculpa, desculpa. Estou só... É. Não. É só os filósofos mais cuidadosos... Quem é que faz assim? Por exemplo, é... Schumacher. Schumacher, ele não diz que, por exemplo, as fibras 6 são o... É o realizador da dor. Quer dizer? É a parte saliente do realizador. Mas a parte saliente é botar uns três pontinhos pro resto, né? É o que chama mais atenção, né? É o que é mais central, mas tem um monte de outras coisas. Mas é claro, a gente tem que se referir a isso com... Agora, isso não é... Do ponto de vista lógico, pode ser que do ponto de vista esplanatório... Do ponto de vista lógico, isso não é problema nenhum. Basta a gente trabalhar... Não, lógico é bom por isso. Basta a gente trabalhar... Como é que eu vou ter esse negócio aqui? Com aquele conector... Com o conector... É... Como é que se chama? Não. N-arrey. N-arrey. N-arrey... Que é esse U aqui? O U, normalmente, é o U da... Olha só, compara a fórmula de cima com a fórmula de baixo. Na fórmula de baixo aparece um uzinho menor do que a fórmula de cima. Na forma de cima, o U é um conector binário. Uma coisa aqui, uma coisa lá. O de cima, não, embaixo é binário. Eniário. O de cima é eniário porque a gente bota um grande, aí abre um negócio, um conjunto, né? Uma união, desconjunto, tal, não sei o quê. Isso quer dizer o seguinte, bota para o sistema do forro, bota tudo lá dentro. Então, isso aí dá para lidar logicamente com isso. Por isso que eu digo, de um ponto de vista lógico, estritamente lógico, a gente sabe operar com essas fórmulas e tirar consequência dela e tal, não sei o quê. E o que vale para a união eniária? Eniária. Vale também para a disjunção. Aquela disjunção ali é o V grande, uma posição de baixo e tal, que é a disjunção eniária. Eniária, beleza, beleza. É legal. Você não sabe o trabalho que dá para escrever esse negócio com o Microsoft Word, que é o humano. Pá! O seu lápis é o Google. É, pô. Isso aí, vai para formular com o erro, mas você quer fazer o PowerPoint e tal. O trabalho que dá para a disjunção, você vai encontrar essas coisas aí, porque você vai colocar lá nos símbolos do Word e tal, em cima, roda aquela tabela de cima, abaixo e tal, e não encontra essas coisas. Está. Vai! Desculpa, você não tem nada a vergonha. Se eu entendi bem também, a tese da supervenência forte é uma tese que aponta para uma identidade que a gente pode chamar de uma token identity, uma identidade de tokens. E ela, pelo visto, implica uma type identity, obviamente. E a supervenência fraca poderia, seria uma que admitiria que pode haver uma type identity, sem token identity. Não, token identity e sem type identity. Isso. Isso. Só que você falou agora. A fraca teria uma identidade... não, é? Token sem type. Token sem type. É isso, é. Ah, quer dizer, um type que seria... É, é. Isso. Isso. Como se pudesse, justamente, apontar para uma explanação, não é? Isso. Isso. Falta a identidade type. Entendeu? Não, não, não. Eu estava entendendo o contrário. É. O que me veio à mente é a possibilidade que pudesse ter uma identidade de tipo que não exigisse uma token identidade. Não, não dá por definição. É. Dois tipos, sabe? São idênticos quando todos os tokens do primeiro tipo foram iguais às tokens do segundo tipo. Então, esse outro caso não dá certo. Não dá certo. Agora, o caso da token identity sem type identity, isso é compatível com a sobrevivência forte, que diz o seguinte, tá bem. Tem, então, um pouco aqui, São Francisco na Itália e o São Francisco na França. Não é o São Francisco, não? Só uma outra coisa. Só uma 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 coisa. Se fosse possível, teria um outro cara que seria naturalmente igual aos dois, né? Aí... Bom, quer dizer, quando os tipos restritos a esse mundo podem ser iguais. Encontrar um outro cara lá e tal, não sei o que. Deu nome de santo a ele, não por acaso, né? Mas, tá bem. Agora, aí a gente considera um outro nome possível, etc e tal. Isso é legal. Por exemplo, Herr, que foi que introduziu esse negócio de superveniência e tal, e trabalhou... Esse exemplo de São Francisco é retirado de Herr. Ele formuleu esses termos de superveniência e tal, e aí surgiu essa discussão. Não, isso é fraco. É fraco no sentido que a superveniência é fraca. Aqui há um certo juízo de valor. Fraco e forte não é. É o primeiro acaso que o pessoal usa fraco e forte. Porque aí o pessoal diz assim, olha só... A um outro... É... Não. Herr consegue, com essa superveniência fraca, dar conta de um tipo de generalidade que nós associamos à moral. Que é a generalidade de tratar casos naturalmente iguais, evaluativamente iguais, mas casos nesse mundo. E esse caso é quem não está interessado. Esse caso é o mais importante, por exemplo, do pai do negócio dos filhos, que eu falei aqui em casa. O pai precisa passar por uma metafísica lá de cima e tal, e ficar falando de outros mundos possíveis, etc e tal. Dá bem. Agora, por outro lado, parece também ser uma intuição que nós associamos ao discurso moral, que o mundo, por exemplo, onde não seja bom fazer aquelas coisas todas que São Francisco faz aqui, né? Esse mundo é impossível. Nós temos... Tá certo? Nós excluímos o mundo, né? Entendeu? No mundo atual, eu excluo que uma pessoa possa ser igualzinha, naturalmente, a São Francisco, e não seja boa. a pessoa. Agora, aqui de novo, essa é uma intuição que aproxima, pelo menos a moral, na filosofia da mente, é como ficaria um pouco diferente. Na moral, é difícil imaginar o mundo como possível, um mundo onde o bom seja maltratar, fazer essas coisas todas. que, no nosso caso, não. Tá legal? Nesse ponto, parece que os termos morais estão associados a eles um tipo de universalidade que vai além dessa coisa. Coisa que, pra Kant, não é problema nenhum. Essa é a universalidade de Kant. Aliás, não por acaso. A gente compara o tempo todo a moral com a matemática. A universalidade da moral não é a universalidade contingente dos cisnes negros ou sei lá o quê. É a universidade da matemática. É justamente por isso que a moral tá tão ancorada na razão somente como a matemática. Tá? Então, sabe quem quer responder esse negócio? Aí ele percebeu que um tipo de generalidade, que essa generalidade de tratamentos, tratamentos tratamento igual pra... É um princípio de justiça, né? Você não pode tratar... Como é que é? Não, tratar... Tratar diferentemente. Igual, errado e tratado. O juiz, né? O cara faz a mesma coisa que o outro. Dá uma pena pra um, dá uma pena pra outro. Não, que não passa esse e tal, não sei o quê. Basta ver o jornal, né? Tá cheio dessas coisas, né? Não, sinceramente, né? Bom, já do jornal que você vê justamente e diz assim, não, o que o outro fez foi pior ainda. Vocês não fizeram nada contra esse cara e tal. Não preciso dar nome, né? Mas... É, não. Tá? Esse tipo de generalidade a gente captou. Agora, se essa outra generalidade for parte da nossa... Sei lá... Do quadro naturalista e da moral, aí nós temos que passar pra superveniência forte. Aí... Tá? Mas o quadro é complicado. Quer dizer, o que eu quis mostrar é o seguinte. Naturalismo implica necessariamente, mas não da maneira que a gente sabe mostrar formalmente e tal, não sei o quê. A gente tem que apelar pra essas coisas. Naturalismo parece implicar necessariamente superveniência forte. E superveniência forte parece implicar necessariamente constensividade necessária. Aí o resto vem o caso direto. A constensividade leva à identidade e aí acabou. Aí acabou. Tá melhor? É o... Prontamente. Desculpa, desculpa. Estou falando demais. Acho que tá bem. É... Chegando aí... Agora de tarde, então, nós temos três apresentações. o Eduardo Vicentini de Medeiros, como todos vocês conhecem o Eduardo, ele vai falar sobre um assunto que tá projetado pra vocês. O Eduardo vai falar, programou, programou bem a hora só. Então, é uma apresentação de congresso, assim, em porte. A porte. A porte. A porte. A porte. Por preferência, tua, né? A porta da... E depois, o Jaime deve estar chegando, ele segue com uma apresentação sobre a TV do Evo e eu finalizo com a apresentação. Pergunta sobre os debates. Como a cultura é meio curta, a gente pode tentar fazer um debate dentro desse tempo e, se tiver mais alguma questão, a gente pode depois fazer com todo mundo junto. É... É... Porque... Tu vai sair, né? Ah, não. Então, nós temos que aproveitar agora e... É que, assim, nós programamos, mas eu não sei se o Jaime vai ter alguma dificuldade. Que horas você tem que sair daqui, Jaime? Tem que sair. Quatro. É... É... Então, naturalmente, a gente vai ter que fazer o debate, o Jaime debate, o Jaime vai e aí a gente... Eu acho que não vai acabando... Não, não. Não vai acabar. Pode ser de tempo. Pode ser de tempo. É... É... Vamos seguir já a direla de noite lá. E vamos vendo como é que a gente... Como é que as abóbras se acomodam. Ok. Tá bom. Obrigado, Marco, pela oportunidade. Obrigado, Jaime, pela presença. Muitíssimo obrigado pela presença do Wilson, especialmente do Ricardo, todos os colegas e amigos. O que eu vou apresentar aqui é muito mais uma propaganda do que qualquer outra coisa, né? Porque, na verdade, eu só quero mostrar como que esse tema da teoria disposicional do Lewis entra naquilo que eu estou fazendo atualmente. Eu apresentei isso no princípio e agora, que era uma versão alongada disso, que falava da relação entre a teoria do David Lewis com a noção de resistência imaginativa pela data magenta, mas eu vou falar só sobre a primeira parte do que eu fiz no princípio, que é apresentar alguns aspectos do que me interessa na teoria disposicional do valor. Para quem não sabe o que é a teoria disposicional do valor, bom, é um artigo do David Lewis de 89, que aparece nesses proceedings aqui, onde ele discute com outros dois autores valentes de teoria sobre a explicação do valor com base em disposições. Os outros dois autores eram o Mark Johnson e o Michael Smith. E esse assunto da teoria disposicional do valor tem alguma fotografia secundária que ocorre de 89 para cá, tentando explicar o que o Lewis especialmente queria com isso, a diferença das posições entre o Lewis e o Johnson e o Mark Smith a respeito disso, mas bastante rala a ocorrência disso e especialmente a gente não vê desdobramentos sistemáticos dessa noção de disposição ligada a ideia de valor em alguma teoria que esteja consolidada. A minha impressão é que é um artigo que não gerou grandes debates, a não ser que eu esteja muito enganado, no ponto de vista da contribuição do que ele está dizendo nesse artigo para, seja na área da metaética, seja na área da ética em geral, e a minha ideia é recuperar parte da discussão que o Lewis faz dentro do que eu estou preocupado. O que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com a correlação entre essas coisas aqui. A noção de possibilidade metafísica e a dimensão normativa, a dimensão dos valores na ordem do político e na ordem do moral. Alguns autores que eu já comecei a mexer nessa correlação são esses que estão aqui. Para mim interessa o modo como, por exemplo, o Williamson estuda a noção de possibilidade metafísica como sendo um tipo de estudo sobre o modo como funcionam, logicamente, os condicionais contrafactuais. Me interessa, do ponto de vista da psicologia, pelo que a Ruth Brown tem dito sobre a relação entre deliberação moral e pensamento contrafactual. Me interessa o modo como essas noções de contrafactualidade aparecem na trilha das normas desenvolvida pelo Kahneman e pelo Miller. Me interessa pela relação entre esse cidadão, que esse cidadão faz. Esse John Phillips é um pós-doc, atualmente trabalhando em Harvard. Ele tem coisas extremamente interessantes na área da filosofia experimental, da relação entre cognição moral e cognição modal. Basicamente, a ideia é que aquilo que é, vamos dizer assim, proibido, limita as nossas concepções sobre o que é possível e vice-versa. Ou seja, as nossas concepções sobre o que é possível, fisicamente realizada, são constrangidas por aquilo que a gente considera permitido. Ou seja, o nosso framework, vamos dizer assim, mental, de alguma maneira, correlaciona essas duas noções e são coisas que me interessam profundamente. E também a correlação de base, que é estabelecida pelo Dior Chonobro, outro psicólogo lá trabalhando numa matriz também da filosofia experimental, entre cognição moral e cognição causal. O que eu estou fazendo? Eu comecei investigando essas coisas. São dimensões onde a discussão sobre possibilidade metafísica e valores morais em alguma dimensão, políticos, estão imbricados. E eu me pudei conto que o locus clássico, talvez, clássico, um locus exagerado de dizer, o locus contemporâneo, da conexão entre possibilidade e deliberação sobre o valor, ocorre de uma maneira bastante interessante nesse artigo, especialmente na contribuição do Luz nessa discussão. O que eu vou fazer aqui, nesses 20 minutos? Eu vou simplesmente apresentar a teoria do Luz, para você dizer o que me interessa naquela coisa. Para vocês não acharem que a noção de possibilidade, a noção de valor, especialmente valor moral, é uma coisa que eu tive na minha cabeça, ou seja, algo que simplesmente eu inventei, eu estou jogando para cima daqueles autores lá que eu listei, pode ser uma hipótese razoável, eu quero, pelo menos, mobilizar a imaginação de vocês para ver que essa noção de possibilidade, a noção de valor, a noção de normatividade também, elas aparecem classicamente. e aparecem classicamente no lugar mais clássico possível, que é exatamente a correlação entre o princípio de possibilidades alternativas e um outro princípio, que é aquele que diz que o Luz implica pode. Ou seja, então, aqui tem um lugar muito clássico onde a discussão de filosofia onde as noções de possibilidade e as noções normativas, as noções sobre o valor, estão dadas desde sempre. com um pouquinho mais de esforço imaginativo, a gente pode ver cenários contrafactuais em discussões de autores clássicos, como por exemplo Kant, Adam Smith e John Walls. Só para dar um exemplo do Walls, a situação do grave ignorância que aparece lá na terra da justiça é exatamente um cenário contrafactual, um cenário contrafactual onde é pedido para que nós, que estamos numa posição deliberada sobre os princípios de justiça, que a gente desconsidere o conhecimento que a gente tem sobre vários predicados que compõem a nossa identidade. Por exemplo, se eu sou branco ou eu sou preto, se eu sou pobre ou eu sou rico, se eu sou inteligente ou estúpido, etc. E, baseado nesse cenário contrafactual, algumas consequências sérias. A mesma coisa que a Paulinha aparece no modo como Kant explica o imperativo categórico ou no modo como Adam Smith explica o mecanismo de síntese, por exemplo. Aparece em outros dois lugares, para mim também, no modo como a gente organiza e pensa sobre teorias conspiratórias, aparece também essa relação no modo como, classicamente, a gente pensa em utopias políticas. Mas isso não vamos interessar aqui hoje. Então, vamos para os livros. Aqui é a primeira definição que o Lewis dá nesse artigo de 89, para o que me interessa. O que ele está preocupado nesse artigo? Ele quer definir valor. E aqui valor, e o ato de valorar alguma coisa, é não necessariamente moral. Pode ser da economia, pode ser valor cognitivo, pode ser valor estético, qualquer valor. É uma teoria geral sobre o valor. Não é uma teoria só sobre o valor, por exemplo, que é bom. E o que ele diz, ó, algo é da categoria apropriada, algo da categoria apropriada é valor, sem somente ser, nós estaríamos dispostos, sob condições ideais, a valorar. Valorar logo. Atribuir valor a esse objeto. E ele levanta cinco perguntas. Das quais aqui com vocês, nesse tempo que eu resolvi, eu vou me interessar especialmente pela terceira. Ou seja, quais são as condições que ele diz ideal para atribuir valor, valorar alguma coisa. Que é o ponto da TV dele que interessa para mim. Tem algumas considerações que eu tenho que fazer para explicar porque que isso me interessa. Pois bem, o que ele chama de quais são as condições ideais para valorar alguma coisa, ele dá um nome para isso, uma operação para isso, que é o que ele chama de acquaintance imaginativa. E ele diz, olha, para mim considerar algo como valor, eu tenho que passar pelo processo de ter um acquaintance. Eu não vou definir a acquaintance, eu não vou traduzir a acquaintance, porque não está claro para mim se ele está usando essa expressão no sentido que ela tem no negócio, se ele está usando esse elemento como uma expressão do vernáculo standard em inglês, ou seja, como algo que eu tenho contato ao conhecimento, ou de alguma maneira tenho familiaridade, ou seja, mas o que me interessa é que existe algo que eu faço que é essa acquaintance imaginativa. Por exemplo, eu tenho que ter a maior acquaintance imaginativa possível com x, onde x pretensamente é um valor. Então suponho, por exemplo, que eu considere um valor, por exemplo, ser uma pessoa solidária. Ser solidária é um valor. Como é que eu tenho que expressar essa conexão, essa compreensão da solidária com um valor? Eu tenho que imaginar N situações, onde em todas essas situações, a maior parte dessas situações, ser solidário representa algo valoroso. Então, se eu tiver a máxima imaginativa acquaintance com solidariedade, e em todas essas circunstâncias de imaginativa acquaintance com solidariedade, eu ainda considero solidariedade como sendo um valor, ou seja, eu não teria um cenário contrafactual possível, ou imaginativo possível, onde isso não seja um valor, ou seja, por exemplo, algo que eu não queira. Então, a partir dessa operação, eu consideraria solidariedade como sendo algo a qual eu possa atribuir valor. E aqui eu quero comentar essas observações muito rapidamente com uma discussão que o Wilson teve durante toda a manhã. Um certo esforço de pensar o que seria, vamos dizer assim, uma naturalização, um esforço do naturalismo dentro, por exemplo, do campo da ética. E se a gente coloca foco na questão 5 que ele faz, que não é que eu vou tratar hoje aqui, mas eu quero indicar isso, a saber qual é o status modal da relação de equivalência, saber esse ser e somente ser, entre algo ser um valor, e nós atribuímos valor nas condições ideais a esse x. Então, você vê que a relação expressa por esse ser e somente ser aqui é, o Lewis está perguntando qual seria o status modal dessa relação, e se estabelece isso como sendo uma equivalência. Então, eu tenho que, em última instância, isso ele tira essa conclusão, nós temos que, bom, fatos sobre valores, sejam aqui qual dimensão axológica vocês queiram, estética, econômica, moral ou qualquer, são dependentes de fatos sobre a psicologia humana. Essa é a conclusão dele. A estratégia naturalizante dos iniciativos é, em última instância, fatos sobre valores são reduzidos a fatos sobre a psicologia humana. Quais são esses fatos sobre a psicologia humana? são exatamente os processos pelos quais nós obtemos a coentência imaginativa com x, onde x é um valor. Ou seja, então, se eu quero ter uma teoria sobre o valor, eu tenho que ter uma teoria sobre os processos pelos quais nós entremos em a coentência imaginativa com um valor. e esses fatos são fatos sobre a psicologia humana. Então, uma das, uma das, uma das, a primeira consequência que me interessa aqui é o seguinte. Bom, a coentência imaginativa é um modo como eu crie cenários seccionais, hipotéticos, contrafactuais, cenários onde a noção de possibilidade está jogando um peso significativo. E são nesses cenários as propriedades que a gente tem para examinar esses cenários, as capacidades que a gente tem para examinar esses cenários hipotéticos que definem aquilo que a gente pode considerar como sendo o valor. Por que isso me interessa? Porque, bom, eu tenho uma conexão entre possibilidade. Ou seja, o exame dessas condições hipotéticas, imaginativas, contrafactuais em cenários onde x é um valor, onde eu imagino x sendo um valor, e eu não sei o valor. Então, lembro desse artigo que eu me dei conta que talvez fosse o lugar mais simples para eu começar a investigar essa relação entre possibilidade metafísica e valor. Então, aqui, só para dizer por que isso aqui me interessa. Por isso que eu disse que é mais uma propaganda do que qualquer outra coisa. Para explicar por que que, nos últimos seis meses, o projeto pós-doc, que na verdade é um pouquinho mais extenso, eu tenho me preocupado com isso, apresentado, falado sobre isso, livro sobre isso, escrito sobre isso. Não vou, de fato, me preocupar com a questão 5, que é como que esse naturalismo se expressa, qual que é, de fato, o status modal dessa equivalência, que basicamente é a discussão de amanhã. E vou querer avançar para alguns esclarecimentos possíveis, vamos dizer assim, do que que é apresentado nessa teoria. Uma das coisas que eu me dei conta, estudando essa discussão do Lewis, é que tem uma variedade bastante ampla de termos pelos quais, tanto na meta-ética quanto nas teorias éticas de caráter mais... na psicologia moral, por exemplo, tanto na meta-ética quanto na psicologia moral, existe uma flutuação terminológica bastante ampla para dizer qual estado mental expressa, ou está na base dos juízes pelos quais nós expressamos valor. Então, tem a discussão clássica entre não-comitivismo, comitivismo, sentimentalismo, todo esse conjunto de discussão. Mais observações para isso, vocês podem ver o artigo do Wilson, no comprens da ética, por exemplo. Está muito melhor explicado do que eu posso fazer aqui. E implicar comigo. É? Você resolveu implicar comigo. Caramba, é uma propaganda positiva. Leia, não compreende. Não só, tem coisa também do Ricardo, tem coisa também do Marco, não compreende. Então, se não quiser ler o Wilson, está sendo relatório. Estão lendo os outros colegas aqui presentes, mandando o compreende. Mas está lá. Eu asseguro que está lá, bem melhor explicado do que eu possa fazer aqui. Mas, quando a gente olha para esse desenho das diferentes pessoas pessoas que estão falando sobre quais estados mentais estão na base desse juízo sobre valor, existe, por um lado, aqueles que acham que é um sentimento, outros que acham que é uma crença, outros que acham que é um desejo, e alguns acham que é uma coisa ainda mais complicada, como, por exemplo, desires. Combinações de desejos e crenças, por exemplo. Ou, no caso, a gente olha para a Tamaghenger, por exemplo, tem o conceito de EI, que são esses híbridos, vamos dizer assim, entre posições cognitivas e não cognitivas, etc. Como é que elas chamam isso? EI. 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 São crenças subjacentes que não são expressas na forma de proposições, mas que se manifestam no comportamento, por exemplo. Então, o que ocorre ali? Quando a gente olha para esse conjunto de gentes falando sobre essas coisas, tem uma flutuação terminológica muito grande que vale. da crença para o desejo, passando por espécies intermediárias, como, por exemplo, os bisagres ou os eibes. Claro, os filhos. Tem que ter um conjunto bastante heterogêneo de estados mentais, ou seja, as pessoas na filosofia, até onde eu falo, tanto do lado dos não cognitivistas quanto do lado dos cognitivistas, não se põe exatamente muito de acordo sobre, afinal de contas, qual é esses estados. E uma coisa que eu acho interessante nessa abordagem do Lewis, você olha. Na verdade, ele toma como parâmetro do tipo de estado que interessa a ele, que estaria manifesto como resultado dessa imaginativa coentência, o negócio que ele chama, segundo aqui, até onde vai as minhas dúvidas, uma estrutura conceitual que vem do Blackman, ou pelo menos que ele colocou em uso mais dilatado, que é a noção de desejar-desejar. E é engraçado como, simplesmente, pela interação dessa operação de desejar-x, versus desejar-desejar-x, você sai de um plano e alcança outro. O exemplo do Lewis é bem interessante, ele fala assim, por exemplo, de um cara que é um drogado, imagina um cara que tem um vício por heroína. Mas bem, esse cara, ele deseja, certamente, o seu pico de área de heroína. Mas, talvez, ele não deseja desejá-lo. Talvez ele esteja inconsciente que aquilo, eventualmente, traz alguns vários incômodos, ou talvez um ou outro incômodo, para ele, por ele razão. Então, o exemplo dele é interessante, porque, olha, como é que a gente distingue, por exemplo, desejar-desejar-desejar, e como são coisas diferentes? Eu pense, no caso, em um coelhado, por exemplo. O desejo de chegar lá ao crack, mas o desejo de não desejá-lo. O que interessa para o Lewis é essa conexão entre o desejar-desejar e o valor. Ou seja, o tipo de estado mental, que é o resultado de uma imaginativa, que é assim, com x, onde x é um valor, é um estado que se expressa por desejar-desejar-x. E até onde... Acho que o lugar clássico onde essa expressão desejar-desejar-desejar, essa expressão arquitetônica, vamos dizer assim, aparece também, acho, massivamente no verbo. Bom... E aí, eu chego no lugar onde... Do que eu quero falar antes? Bom, eu já disse que o valor se conecta, com a noção de possibilidade, por intermédio desses cenários, onde eu imagino a cuentas com o valor. que o resultado dessa cuenta-se imaginativa é algo que eu expresso na forma de desejo e desejar-x, onde x é um valor, desde que ele passe por esses testes, vamos dizer assim, esses cenários diferentes onde eu atribuo o valor a x. E aí, eu tenho algo como uma definição onde esse... que parte daquela primeira, para algo mais... ele vai nesse artigo criando várias definições do que seja esse valor ou valor A, e ele acaba, em uma certa instância do artigo, chegando nisso aqui. revisório. Há algum valor, sem somente ser, nós estamos dispostos, sob as condições mais possíveis de imaginativas e quantas, a atribuir valor a isso, ou a valorá-lo. O meu problema, a essa altura do campeonato, com ele, no lugar onde eu estou, onde eu estou, aliás, problematicamente, porque eu não sei o que fazer com isso, as ruas não sendo bem-vindas, é como é que eu defino esse o mais amplo possível, o mais repleto, o pleno possível de imaginativa. Como é que eu quantifico isso? Como é que eu sei que eu estou na presença de uma situação onde eu tenho a mais completa possível a quantidade de x, onde x pode ser um valor? Eu não sei responder isso. O Lewis também não fala disso, ele não explica em nenhum momento isso no artigo, mas eu estou exatamente preocupado com isso. Por quê? Se eu quero construir uma teoria que conecta possibilidade com valor, se eu tenho uma pista de que isso pode ocorrer por intermédio disso que o Lewis está chamando de imaginativa, então, se eu tenho que ser possível para mim descrever quais situações atendem o critério de mais completa possível imaginativa. Tem um lugar onde ele fala, por que essa teoria dele é cognitiva? Ele dá uma pista. Ele diz, olha, é mais provável que a gente ganhe, vamos dizer assim, essa imaginativa conhece através de exercícios de imaginação que são... a gente consegue executar eles com muito mais facilidade na cotrona do romancista do que da no filósofo. O que é isso aqui? Aí os dois estão na mesma cotrona. Talvez, né? Talvez. Na filósofa, pode. But it's more likely. Assim. Mas tudo bem. Ele coloca as duas... Assim. Correto. É mais provável que o que eu obtenha, assim, esses exercícios de imaginação difíceis, seja levando eles na cadeira do filósofo ou na cadeira do romanista. Tá? Ok? Bom. Mas aqui a gente fala. Quando eu pego... Isso aqui é só um apêndice, tá? Para pensar, por exemplo, tem uma ampla literatura hoje, que faz essa conexão entre, por exemplo, a literatura de ficção e a liberação moral, a literatura de ficção como aprimoramento das capacidades de serviço do bom, etc. Tem-se na nuvem, por exemplo. É uma das entusiastas. Não. A gente tem que ler em direitos para ficar melhor. Eu não gosto das explicações da nuvem, mas eu gosto, por exemplo, de pensar que um dos possíveis caminhos para explicar a noção de mais completa imaginativa quente, sendo, por exemplo, algo ligado à imaginação literária, por exemplo. Se eu quero ter imaginação, uma mais completa imaginativa quente com X, eu vou ver em peças do Shakespeare aparece X, por exemplo. Solidariedade. Eu vou me colocar naqueles cenários imaginativos e vou tentar ver quais os resultados que eu poderia obter a partir dali. Eu acho que é uma maneira bastante elegante, por exemplo, de conectar... É bastante elegante de conectar, por exemplo, a liberação sobre o valor ali, por exemplo. Mas isso aqui é só um fato de uma vez. Agora, já me encarnando para o fim do que eu tenho para dizer, que é também uma outra preocupação minha, é o seguinte. Bom, quando a gente olha o estado da arte das discussões sobre approaches, sobre explicações naturalizadas, vamos dizer assim, da moral. E se eu pressupor uma distinção que parece ser bastante comum na psicologia social, na psicologia cognitiva e também na deliberação da filosofia prática, sobre sistemas 1 e sistemas 2. tal como aparece lá no câmbio. Onde sendo sistemas 1, aqueles automáticos que dependem mais da nossa atitude reflexa, das quais a gente não tem... São processos não seriais, etc. De tomar decisão, de valoração, de valoração, de juízo. Bom, a gente tem uma enormidade de gente que coloca a explicação naturalizada do fenômeno da moral nesse primeiro sistema 1. E no sistema 2, que seria, vamos dizer assim, pelo menos dentro da filosofia contemporânea, a gente tem pouca coisa, pelo menos do modo como eu vejo assim, pouca coisa, sendo feita atualmente. Todo mundo está jogando muitas fichas, vamos dizer assim, nesse cavalo. Apostando tudo, vamos dizer assim, que os estados mentais que interessam, por exemplo, para a imaginativa quântica com valor, os termos do Lewis seriam esses ligados ao sistema 1. O que eu quero fazer com o negócio do Lewis? Eu quero ocupar esse espaço aqui, que do meu modo está pouco preenchido. Ou seja, pensar os processos de imaginativa quântica não ligados ao sistema 1, mas sim é um processo bastante complexo, bastante mais elaborado, bastante mais seriais, para deliberação sobre o valor, naquilo que a gente pode caracterizar como sistema 2. é um processo. Bom, como vocês podem ver, tem muito a ser feito aqui, isso aqui, eu simplesmente queria dar uma notícia de como que eu ando pensando sobre essas coisas. Uma parte que eu já avancei nessa discussão, e aqui eu termino só dando conta, o que que eu fiz lá no Pequipe, por exemplo, em Santa Catarina, eu disse, olha, eu não sei realmente o que que é a imaginativa quântica, mas eu sei que tem, para mim obter essa ideia da mais possível imaginativa quântica, eu tenho que resolver um problema que aparece na Tamaglia, quando ela discute cenários de resistência à imaginativa. Uma coisa bastante recente, ela diz, olha, tem determinados casos, quando me pedem, por exemplo, para imaginar um cenário onde matar a minha filha é algo bom, simplesmente porque ela é uma filha, ele é um filho, a gente fica meio assim, a gente não embarca na história. Se eu vou ler uma história onde a mãe assassina a filha, simplesmente porque ela é uma filha, se fosse um filho não teria assassinado, a gente fica assim, não consegue ingressar naquela história, a gente cria uma barreira, o que ela chama de resistência imaginativa. Cenários que são moralmente muito desviantes daquilo que a gente está acostumado, criam essa barreira imaginativa. Pois bem, se a gente quer obter fundo imaginativa quântica com x, ou x de um valor, a resistência imaginativa tem que ser de alguma forma superada. Eu não sei ainda quais os outros critérios, mas eu sei que esse critério, por exemplo, deveria ser possível ser satisfeito. Para não terminar muito mais o tempo do Jair, eu paro por aqui, eu estava pensando em falar mais ou menos dentro desse tempo. Obrigado. Obrigado, senão. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Sintam-se à vontade. Eu acho que vocês vão publicar o junto. Eu não sei sobre a questão disposicional disso, a questão sobre a natureza do que está implicado e valorado. Isso são elementos puramente cognitivos, elementos puramente de desejo, elementos puramente de si. E depois que você cita aqueles dois sistemas, eu estou pensando, se você quer engrossar esse sistema novo, você já vê que o sistema privilegia, talvez, esse estado mental de desejo, de filhos, então você estaria se colocando como um racionalista, ou querendo se colocar como um racionalista. Isso mesmo. Ou cognitivista. Exatamente. E defender uma posição dessa natureza. Exatamente. Eu não sei, fico me perguntando por que você partiu de um filósofo tão antigo, tão frio. Antigo? Ou de um texto tão antigo como um antigo livro. Que é de 63, não é? 89. Ah, 89. Eu olhei errado ali, mas de qualquer modo. 89, não é? É uma discussão assim que, por exemplo, só para continuar. Essa discussão sobre desejo e desejo, isso aí está, tem toda uma, vamos dizer, não quero dizer que isso seja mais importante, mas só para te dar essa pista. O Harry Frankfurt, ele tem um tempo de disseminar sobre essa questão, sobre o conceito de pessoa e... ... e liberdade, não é? Não que isso seja mais importante. É... E ele depende, ele faz uma diferenciação entre, para chamar de pessoa, no sentido moral, nós tivemos que ser capaz de desejar, o nosso dever, ou distinguer esses dois níveis. Só fazer uma correção, eu não me lembro de dizer Blackburn, eu estava pensando no Frankfurt, é o Blackburn, tá? Faço a minha meia-culpa. Não, é... É a Frankfurt, é a Frankfurt. O artigo vai ser agora, vai estar lá, o segundo, que eu vou ver que está a R Frankfurt. Não, é o Frankfurt, é o Frankfurt, desculpa. Sim, isso, isso, exato. Eu sei disso. Sim, esse modelo é paradigmaticamente expresso pelo Blackburn. É o Frankfurt, então, porque a discussão sobre essa natureza do nosso... Espeito, para a Frankfurt, a questão maior ali é definir o que é um ser moral distinguido de outro ser. até para deixar mais claro o Lewis fala do Frankfurt, uma nota de rodapé desse artigo. Foi eu que troquei os nomes. Então, eu voltei a coisa, né? Eu estava pensando, o Lewis deve ter escrito isso antes do Frankfurt. Não, não, não. Porque ele foi o... Não, não. Não, não. Não, o Frankfurt. Foi eu que errei o nome do Filipe. Bom, isso aí é o único que estão... Sim, claro. Mas eu fiquei pensando, bom, mas... Se eu citasse ali o Kahn, o Smith, o Holmes, também... Quer dizer, tem tanta discussão já sobre o racionalismo, vários textos, eu não sei... Assim, por que que tu acha que o Sistema 2 vai estar tão vazio? Não, eu já fico até parâmetro, tá? Isso, foi uma pergunta que... Isso, foi uma filosofia... Isso. Se eu fiz em 20 anos, a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara... Sim, exatamente essa... Exatamente essa colocação me fez o Adriano, quando nós estávamos falando no último workshop que a gente fez aqui, Adriano, mas está cheio, tem muito mais no Sistema 2 do que no Sistema 1, tá? Só que quando eu estou falando desses, dos autores que me interessam, são autores que trabalham dentro dessa área do que hoje poderia com alguma dificuldade chamar de filosofia moral experimental, do qual as pessoas, como todos esses neocantianos que tu falaram, estão alegres de distância. Esse negócio absolutamente não me interessa. Quer dizer, o que me interessa é a gente que considera informação empírica sobre os processos pelos quais nós estamos nos deliberando moralmente na discussão. E não é o caso da Bárbara Herman, Cosga, essa turma aí. Esse pessoal absolutamente não me interessa. Pode estar cometendo o que eu comentei, mas não me interessa. No atual momento, a minha coisa não me interessa. A gente também teria os turmos de gestos e racionalistas que não são só dessa gente aí, porque, vamos dizer, existe aquela divisão entre os postos de gestos cognitivistas construtivistas e cognitivistas realistas. Sim, sim. Então, para pegar a discussão mental ética, talvez, eu diria só para... Esse esquema fica muito cheio de gente, além dos construtivistas, seriam aqueles que, se tu pegar os realistas... Mas, Ricardo, é simples. Aí... Aí... Veja que todos esses caras que estão aqui, que estão aqui, são gente que estão trabalhando exatamente naquilo que, grosseiramente, a gente pode chamar de filosofia moral experimental. Ou seja, gente que está levando em todas as discussões evidências da psicologia social, da psicologia do comportamento, da psicologia evolutiva, etc. E o que eu quero é dizer por que não tem ninguém desse modelo que leva em consideração ocupando esse espaço? Agora, que tem, obviamente, um monte de racionalistas na metaética, que tem na história da filosofia toda, que tem... Eu estou de acordo, mas não é o patamar do qual estou trabalhando. Eu acho que é assim, tem muita gente que, certo modo, tem de direção empiricamente também... nessa dimensão que... Aí são nomes que me interessam em saber, esses aí. ...de liberar... Por exemplo, aquele... Vou te dar um exemplo daquele... que é o nome de Deus. Sosa. O Sosa, ele depende... Sim, meu pai. Não, não é o estenário. é o filósofo da ação e da ação. Não é o Emanuel Sosa, é o outro. Não é de... Sousa, desculpe. Robert Sousa. Ah, ok. Robert Sousa. Ronald Sousa. Ronald Sousa. Ronald Sousa. Ok. Por exemplo, ele seria um cara assim, que valeria a pena. Essa é uma referência que me interessa. Se, de fato, ele trabalha com filosofia experimental ou com... Não precisa ser presidente mental, com questões que venham do campo da psicologia e vírica, isso me interessa. Não sei se é o caso. Espero que seja. Vou olhar. Seria interessante, mas tem outros que trabalham, como tu diz, esses estados mistos como desejo e... ou sentimento e razão associados, por exemplo, ao Damasco, é muito associado com o Damasco. Ele não é... Ele é um outro sentido. Mas ele tem uma posição mista. e o nosso aparato mental, ele libera normalmente, vamos dizer, juntando duas, dois, vamos dizer, dois elementos do nosso cérebro. Duas partes. Associa duas partes e essas partes estão associadas a sentimentos e a trabalho do mentir e do nosso cérebro. Obrigado. Só uma observação de um leigo nesse assunto, realmente, eu sou leigo nisso aí, mas a minha curiosidade, assim, de como haveria, porque, digamos assim, isso aí é uma abordagem naturalista, psicologista, subjetivista da moralidade. Claro, então, compreensivelmente, existem muitos que investigam o aspecto afetivo da moralidade. Agora, para que haja uma abordagem, digamos assim, mais cognitiva, propriamente dita, da moralidade, dentro dessa perspectiva, como seria? Ou seja, se tu faz uma abordagem cognitiva da moralidade, isso implica em que há um objeto para conhecer, e aí tu cai no valor educacional. Ou seja, tu não tem como fazer uma abordagem puramente psicologista e cognitivista sem assumir o realismo, porque a cognição é a cognição de uma realidade objetiva. então não tem como, digamos assim, separar o realismo tradicional do cognitivismo, eu acho. Esse é o ponto que eu acho. Por isso a interrogação ali. Porque, talvez eu esteja dizendo demais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vejo como seria uma abordagem desse tipo, empírica e tal, que supostamente é psicologista, mas privilegiando o aspecto cognitivo, porque quando tu privilegia o aspecto cognitivo, naturalmente tu já cai no realismo. Porque a cognição é a cognição do quê? Se não é o organismo, mas ele não excluiu o realismo, o realismo ele mencionou, não tem nada a ver com o realismo. Não, mas... A posição dele não é realista... Não, não, não. A posição... Eu entendi mal, talvez eu tenha entendido mal. O que eu entendi é o seguinte, que tu tacou para, digamos assim, um grupo de pessoas que fazem esse tipo de abordagem, relativista, que está, digamos assim, colocando um outro grupo possível, mas vazio, porque, digamos assim, não há outros que fazem uma abordagem psicologista, mas cognitivista. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem, não pode ter. Existem, sim. Existem as que pensam que o estado do estresse de um gerimento moral é uma crença. Sim, é uma crença. Mas aí você encontra, porque tu não tem como ter uma crença sem ter um comprometimento com o direito. Mas esse é de graça, não é o ponto dele. E, aliás, é o seguinte, é um erro dizer que todo mundo que está lá em cima é não cognitivista. É mentiroso, eu quero dizer o seguinte, se tu tá com abordagem psicologista, então tu tá comprometido com aquela primeira parte, uma abordagem psicologista cognitivista, não é psicologista, é objetivista. Esse é o ponto. A gente vai me assim, eu acho que talvez, talvez não tenha claro os termos que eu tô usando. Quando eu uso a expressão cognitivo, eu não tô usando no sentido que essa expressão tem na discussão da metaética. Cognitivistas versus não-cognitivistas. A expressão cognitiva aqui, eu tô falando simplesmente de processos de ordem superior no cérebro. Só isso. Agora, se corresponde alguma coisa, se tem um objeto, ou seja, imaginar alguma coisa, pra mim, é uma atitude cognitivista de ordem, cognitivo ou de ordem superior. É nesse sentido que eu uso a expressão cognitivo. Processos de ordem de sistema único. Pesa lá com o exemplo do Câmara. Tudo que é sistema único, pra mim, é cognitivo ou de ordem superior. Eu quero saber por que não tem gente discutindo na política moral experimental, ou pelo menos que deve, vamos dizer assim, em consideração dos resultados da discurso empírica, pensando o substrato dos processos morais, não nos processos de sistema único, que a gente pode, ou vai, não dá pra botar todos no pacote do cognitivismo no modo como, por exemplo, isso é discutido na minha tédia. O Luz acabou de dizer que ele não é. Por que ele não pode ocupar esse espaço? Eu quero ocupar esse espaço a partir da teoria disposicional do Luz. Mas o modo como eu uso a expressão cognitiva aqui não é o mesmo modo como está sendo na área expulsional. O Luz, então, entra ali naquele... Exatamente. Ah, então, eu não te entendi. Você acha que ele é uma abordagem cognitiva. Cognitiva. Mas ele citou uma passagem, ele botou uma passagem, ele fala que crença é que é o negócio. Ele é cognitivista, acha que tinha conhecimento... Eu sou vivo, eu não consigo ver o futuro. Ah, onde é que está aqui? Aqui. Aqui é uma passagem do Luz, eu digo, a minha teoria é cognitiva. Por que é cognitiva? Porque ele leva em consideração processos imaginativos, que, de uma instância, pode ser revidida da crença, etc. Embora eu... Eu lembro isso. 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 Eu lembro, como o cara não é realista se ele defende isso. Mas, em todo caso, eu entendo que existam quem sustente isso. Eu diria que tu possa defender exatamente isso que o Luz está defendendo. É a teoria cognitiva, entendendo, buscar e alcançar conhecimento sobre o que é valioso e ser um irrealista. Mas ele não disse que era antigo. Não, 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 não. Ninguém. Você é famoso. Não, eu não usei a expressão realista. Mas, só para deixar claro, fazer uma glosa do Luz, essa pergunta que vocês estão fazendo, ele se faz nesse artigo. E ele diz, em última instância, eu não sei se a minha posição é realista ou irrealista nesse sistema. Eu não sei. Exatamente essa questão que está de hipotônica. Mas, para ele, eu não sei. Isso é outra questão. Mas, talvez, seja também que o Luz tem outro problema usar o termo cognitivo nesse contexto como sendo uma cognição é qualquer coisa que aconteça mentalmente como de ordem superior. Bom, aí, para mim, essas cognitivas, elas normalmente não estão interessadas em ética. Elas estão interessadas em explicar a cognição mesmo. Tá. Mas, aí, para mim, é importante buscar alguns elementos desse meu background aqui. O que eu acho que, vamos dizer, se pensar sobre contrafactualidade, pensar sobre possibilidade é uma forma de cognição. Porque eu compreio que, em última instância, mais tem as que estão lá no Williamson, que, em última instância, a investigação sobre possibilidades metafísicas é uma investigação sobre contrafactualidade. E, mais, a teoria causal, que é o esposo, é uma teoria contrafactual da causalidade. Para ficar tudo dentro do pacote. E, em última instância, pensar sobre contrafactualidade é pensar sobre o que há. Sobre relações causais. Podemos? Agradecer o Eduardo, então... Obrigado, obrigado. Infelizmente, vou ter que dar a casa de cachorro magro. Às três horas, eu tenho que estar online lá no Chão de Santa Maria. Não se preocupe, que depois eu também vou dar uma de cachorro magro. Estão achando que eu sou muito corpo. Não querem viver. Obrigado. Eu sou Jair, eu já tinha apresentado, então, Jair, muito. Obrigado. Se quiser baixar, dá para baixar. Eu vou baixar aqui, porque não... Deus aviso. Obrigado. 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 Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Marco e ao Álvaro Eduardo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e discutindo com vocês. Estou achando muito interessante o encontro, um encontro reduzido, poucas pessoas expondo, também poucas ouvindo, mas acho que está muito interessante e muito estimulante. A Universidade, a Unisinos, é sempre um ambiente agradável fisicamente, estimulante intelectualmente. então, é um prazer estar aqui e eu agradeço por essa oportunidade. Bem, eu vou falar sobre um tema de vieta ética. Agora, eu devo dizer preliminarmente que, apesar da minha idade, eu sou novato na área, porque eu fui, o Marco já disse, eu fui de alguma forma obrigado a mudar de área quando entrei na Universidade de Caxias, na qual o mestrado é, o programa de mestrado é na área de ética. Meus interesses, minhas atividades anteriores eram mais na área de filosofia das ciências formais, filosofia da linguagem, esse tipo de coisa. um pouco metafísica também, mas, enfim, não trabalhava em ética. Nunca tinha trabalhado em ética antes. E aí, quando eu tive que me envolver com essas questões, me pareceu que a meta ética era a área dentro dessa esfera de questões a que ainda tinha mais, digamos assim, semelhança com as minhas preocupações anteriores. Então, eu tenho me dedicado um pouco à meta ética. O artigo que eu vou apresentar, na verdade, não é um artigo inteiro, vou apresentar uma parte de um artigo que deve ser publicado em breve, é sobre uma teoria meta ética que tem gozado de uma influência relativamente grande nas últimas décadas, que é a teoria do erro. Não sei até que ponto todos estão familiarizados com essa teoria, então, vou brevemente introduzir as ideias centrais da teoria do erro para depois passar a leitura do meu argumento. A teoria do erro, basicamente, é o que o título diz, é o que o nome diz, quer dizer, é uma teoria segundo a qual as afirmações morais são falsas. Ou seja, há um erro sistemático no discurso moral. O discurso moral é sistematicamente falso. As afirmações morais são falsas, todas são falsas. Bom, esse é um tipo de, vamos dizer assim, ceticismo moral que, enfim, é compartilhado por outras posições em meta ética, como o não cognitivismo ou o subjetivismo, etc. Mas, ao contrário dessas outras posições, a posição do Meik é de que os enunciados morais são enunciados declarativos, ou seja, têm, digamos assim, uma pretensão cognitiva, mas, não é, são falsos. Então, os dois argumentos básicos que o Meik, digamos assim, aos quais o Meik apela para apoiar o seu ponto de vista são o argumento da relatividade, baseado na relatividade dos valores morais, não é, não é, não é, não é, não é, não é, isso é mais ou menos claro que seja, e o caráterismo, o argumento do caráter estranho, ou seja, de que propriedades e fatos morais teriam um caráter estranho, teriam, assim, teriam uma natureza peculiar que, de alguma forma, seria incompatível com a nossa ontologia. Então, esses são os dois argumentos nos quais ele procura basear a tese central de que o discurso moral é sistematicamente falso. bom, então, é isso que eu vou discutir. Na verdade, o meu artigo tem dois momentos. Uma é a discussão dessa ideia, que é a ideia central, de que o discurso moral é sistematicamente falso, certo? Então, eu levanto problemas em relação a essa tese central do Meick. E a outra parte seria em relação ao argumento do caráter estranho, que é o argumento, digamos assim, básico no qual ele funda a sua tese da falsidade sistemática dos enunciados morais. Eu não vou discutir a segunda parte do argumento do caráter estranho, então, eu vou partir da aceitação de que realmente existe, digamos assim, esse caráter estranho dos enunciados, fatos morais, etc., e procurar fazer uma crítica à teoria do Meick a partir de uma aceitação preliminar do argumento do caráter estranho. Bom, no último ponto, a ideia de que enunciados morais sejam sistematicamente falsos, ou seja, que todos os enunciados morais sejam falsos, elas, aparentemente, se prestam a uma crítica imediata. Como que os discursos de um, como que os enunciados de um discurso podem ser todos falsos? Quer dizer, se eu enuncio P, isso é um discurso, é um enunciado do discurso X. Mas, se P é um enunciado desse discurso, não P também vai ser anunciado desse discurso. Portanto, se P é falso, não P deveria ser verdadeiro. Como é possível um discurso ser totalmente falso? O que eu faço aqui é discutir duas possibilidades em que a gente poderia realmente dizer que um discurso é sistematicamente falso nesse sentido do make? Ou seja, duas situações em que a gente poderia dizer não. Nessas condições a gente pode afirmar que todos os enunciados desse discurso são falsos. Duas possibilidades eu considero. Só que eu procuro mostrar que nenhuma delas, digamos assim, se aplica ao discurso moral. E, ou em todo caso, se aplica ao discurso moral tal como ele é visto pelo make. E aí a minha conclusão final é de que a tese central do make da falsidade sistemática do discurso moral não é sustentável. Que se o argumento inicial dele, o argumento caráter estranho é verdadeiro, o que se segue não é a falsidade sistemática, mas uma coisa diferente. Bom, isso então para introduzir, para que vocês tenham, digamos assim, um mapa do terreno que eu pretendo triar. Então, vamos ao texto propriamente dito. Em sua interessante introdução à coletânea de artigos sobre a teoria do erro, Richard Joyce e Simon Kirshen declaram que, dentre os céticos morais contemporâneos, John Make deve ocupar uma posição de destaque. E acrescentam seu livro de 1977, Ética, inventando certo e errado, continua a desafiar e motivar metaticistas de uma forma em que poucos livros do mesmo período podem ter a pretensão de fazer. Isso é indubitavelmente verdadeiro. O livro de Make não é somente interessante, ele é desafiador, ele põe em dúvida pressupostos fortemente estabelecidos e estimula a reflexão sobre questões que, sem ele, poderiam ter recebido pouca ou nenhuma atenção. Make vê com clareza problemas que tendem a ficar ofuscados em muitas discussões sobre ética e sua argumentação ao mesmo tempo bem articulada e sofisticada. Não obstante isso, o que pretendo levar a cabo aqui é uma crítica às ideias centrais de Make. E parece que, apesar da sofisticação dos argumentos, suas principais teses, no fim, não podem ser aceitas. Mas não coloquemos o carro na frente dos bois. Comecemos com uma breve exposição da teoria e uma análise sumária de suas teses centrais. Bom, apresentação da teoria. Quando nos debruçamos sobre um discurso, nosso interesse pode estar dirigido a vários aspectos dele. Podemos, por exemplo, estar interessados em sua lógica, podemos estar interessados em sua epistemologia, em sua semântica, em sua ontologia e assim por diante. No que diz respeito ao discurso moral, os aspectos que interessam centralmente a Make são o aspecto semântico e o aspecto ontológico. Do ponto de vista semântico, o que lhe interessa é como devemos interpretar os enunciados morais. Do ponto de vista ontológico, a questão que interessa é da natureza das entidades de que o discurso moral trata. Em relação a essa que é a última questão, da natureza das entidades de que o discurso moral trata, Make deixa claro, já no começo da obra, que pretende defender a tese da não existência de fatos morais. Mas ele primeiro se ocupa com a questão semântica. Para aqueles que não creem na objetividade dos valores morais, existiam, até a época da publicação da obra de Make, basicamente duas alternativas. Uma era interpretar enunciados morais como tendo uma força ilocucionária diferente da dos enunciados declarativos. Isso é, interpretá-los como enunciados não cognitivos, expressando atitudes do falante em relação aos fatos considerados ou prescrevendo comportamentos diante de tais fatos. Então, uma não cognitiva, digamos assim, de caráter no fim expressivo ou prescritivo, a outra, constituída pela corrente subjetivista, consistia em tomar enunciados morais como enunciados declarativos com conteúdo descritivo, mas interpretar tal conteúdo como referido aos desejos e atitudes do falante em relação aos fatos considerados. Make vai rejeitar ambas as alternativas, mas ele sustenta que há algo de certo em cada uma delas. A primeira acerta em identificar nos enunciados morais um conteúdo não cognitivo, embora erre em negar que tais enunciados tenham um conteúdo descritivo. A segunda acerta em reconhecer a existência de um conteúdo descritivo, mas erra ao identificar tal conteúdo com fatos de natureza psicológica. Parece óbvio que o discurso moral não é um discurso que versa sobre nossos desejos e nossas atitudes. Para Make, devemos reconhecer que o discurso moral corrente envolve um aspecto não cognitivo e um aspecto cognitivo. O aspecto não cognitivo é essencialmente de caráter prescritivo. Enunciados morais envolvem essencialmente um tipo de exigência prática. Mas eles também envolvem um aspecto cognitivo. Eles pretendem afirmar um estado de coisas. Agora, esse estado de coisas não é um estado psicológico como queriam os subjetivistas. ele é um estado objetivo, um estado do mundo. O pressuposto do discurso moral corrente, que sustenta a existência de fatos morais objetivos. Para Make, o equívoco, até certo ponto compreensivo, daqueles que o antecederam e compartilharam com ele a descrença e o mundo de entidades morais, foi de imaginar que se entidades morais não têm existência objetiva, nosso discurso moral não pode ser interpretado como falando delas. Ou seja, se não há entidades morais, então nosso discurso não pode ser interpretado como falando de entidades morais. Contra esse pressuposto, Make argumenta que devemos distinguir duas tarefas filosóficas da devaliação do discurso. A determinação de quais sejam as entidades que têm existência objetiva, dentre aquelas às quais o discurso pretende fazer referência, e a determinação de como devem ser interpretados os enunciados de tal discurso. A primeira é uma tarefa ontológica, a segunda uma tarefa semântica. Uma posição em relação à ontologia do discurso moral não determina uma posição em relação à sua semântica. É lícito supor que haja alguma relação entre semântica e ontologia, mas não há uma relação estrita. Os fatos de uma esfera não determinam de maneira estrita, os fatos da outra. O que Meick sustenta, portanto, é uma dissociação entre a semântica do discurso moral e a ontologia das entidades morais. Nosso discurso moral pressupõe a existência de uma esfera objetiva de fatos morais, mas interpretar o discurso moral dessa forma não implica na aceitação do pressuposto. A investigação ontológica pode nos obrigar a rejeitá-la. De fato, é isso que Meick diz que devemos fazer. O que resulta é a tese de que o discurso moral deve ser interpretado como sistematicamente falso. Ele pressupõe a existência de certas entidades que nossa ontologia deve rejeitar. Mas por que Meick pensa que devemos negar a existência de fatos morais? Se nosso discurso moral pressupõe a existência de tais fatos, há, pelo menos, prima facie, uma razão para acreditar na objetividade deles. Se alguém alega que esses fatos não existem, esse alguém está obrigado a justificar sua posição. Meick, como se sabe, não foge a sua obrigação. Ele oferece dois argumentos para apoiar sua tese. Eles são o argumento da relatividade e o argumento do caráter estranho. Tentar desenvolver esses argumentos de maneira detalhada nos levaria muito longe. O que farei aqui é apenas uma apresentação sumária deles. O argumento da relatividade. A maneira como o argumento da relatividade pretende fornecer razões para colocar em dúvida a objetividade das entidades morais é mais ou menos clara. Se os princípios morais adotados por sociedades diversas, separadas pelo espaço ou pelo tempo, podem variar de maneira radical, se regras que uma sociedade toma como sagradas podem ser tomadas, podem ser totalmente rejeitadas por outra, é razoável supor que tal divergência evidencia a inexistência de uma esfera de fatos aos quais tais regras estivessem referidas. Se os enunciados morais tivessem como referência fatos morais objetivos, é listo supor que as divergências radicais que observamos não poderiam existir. Há aí, portanto, à primeira vista, uma evidência da não objetividade dos fatos morais. é claro que o argumento não é conclusivo, há formas de contestá-lo, mas não é o caso de entrarmos aqui numa discussão detalhada do assunto. O argumento da relatividade não é, segundo o próprio Meick, o argumento mais forte a favor da não objetividade dos fatos morais. O argumento mais forte é o argumento do caráter estranho. Argumento do caráter estranho. O argumento do caráter estranho não é, na verdade, um único argumento. Ele é uma família de argumentos que, por caminhos diferentes, procuram provar o mesmo ponto, a saber, o caráter estranho das entidades morais. A questão central é metafísica. Nas palavras de Meick, se existissem valores objetivos, eles teriam que ser entidades ou qualidades ou relações de um tipo muito estranho. Eles seriam totalmente diferentes diferentes de qualquer outra coisa no universo. Relacionado esse ponto metafísico a um ponto epistemológico. Se tais entidades existíssemos, teríamos que postular capacidades cognitivas diferentes daquelas que explicam nossa apreensão de todas as outras coisas. Mas por que Meick acha que, se entidades morais existissem, elas teriam que ser tão diferentes de tudo mais? O que ele considera estranho na ideia de uma propriedade moral é que tal propriedade, além de ser caracterizadora, como toda propriedade, teria que envolver uma espécie de irredutível exigência prática. Então, uma propriedade moral teria esses dois aspectos. Seria uma propriedade comum, no sentido de que é caracterizadora, mas, ao mesmo tempo, seria algo que envolve uma exigência prática. Teria, então, que envolver uma exigência prática. Ela demandaria a realização ou não realização de uma ação. O ponto crucial não é meramente o fato de que tais propriedades teriam que ter, ao mesmo tempo, um caráter descritivo e um caráter prescritivo. O ponto crucial que tornaria uma propriedade moral uma entidade peculiar é que seu caráter prescritivo teria que ser irredutível. Tomemos um exemplo. A luz vermelha do sinal de trânsito é algo que tem, ao mesmo tempo, um caráter descritivo e um caráter prescritivo. O caráter descritivo é a própria cor vermelha. O caráter prescritivo é a exigência de parar. O vermelho do sinal do trânsito é, portanto, ao mesmo tempo uma propriedade caracterizadora e uma norma. Mas, nesse caso, o conteúdo prescritivo é fruto de uma convenção. Fomos nós que estabelecemos, arbitrariamente, que essa propriedade, em tais e tais circunstâncias, tenha esse caráter normativo. Também é necessário, para que a propriedade tenha esse caráter normativo, o conhecimento e a adesão do sujeito ou da comunidade ao sistema de convenções em questão. Nada disso ocorre, ou nada disso se supõe que ocorra, com uma propriedade moral. Uma propriedade moral é tal que ela, por sua própria natureza, tem esse caráter prescritivo. Seu caráter prescritivo não é fruto de convenções arbitrárias, ou fruto de qualquer desejo que tenhamos ou qualquer fim que contingentemente persigamos. Para usar a linguagem kantiana, o conteúdo de uma prescrição moral não é hipotético, mas categórico. Um fato moral impõe uma exigência a todo ser racional que o aprenda. Mas isso, Meick sugere, é algo muito estranho, é algo muito diferente de tudo mais. Fatos como esses não se encaixam bem em nossa ontologia. Esse, essencialmente, o argumento do caráter estranho. Ou seja, uma propriedade é algo da natureza, portanto, não pode envolver uma prescrição. Uma prescrição é algo que, essencialmente, depende de uma atitude humana e tal, e uma propriedade moral, supostamente objetiva, teria que ter esse caráter de prescrição embutido nela, não dependendo de uma convenção, mas da própria natureza, envolvido na própria natureza da propriedade. Isso é que é o caráter estranho da propriedade moral. Penso que devemos concordar com Meick em que propriedades morais têm, de fato, esse duplo aspecto. Que isso seja muito estranho, já é algo mais problemático. Mas esse não é o momento de entrada nesse debate. de momento aceitemos, ainda que provisoriamente, a tese de que entidades morais tem, de fato, um caráter estranho, no sentido em que Meick usa a expressão, e exploramos o que se segue disso. O que se segue, segundo Meick, já sabemos, é a rejeição da objetividade do mundo moral. Essa rejeição, por sua vez, quando acoplada com a análise do significado dos enunciados morais proposta por Meick, resulta na tese da falsidade sistemática de tais anunciados. Essa é a tese que caracteriza a teoria, a tese que justifica seu nome. Passemos, portanto, a uma discussão dela. Ou seja, a não existência das entidades, das propriedades morais, e, portanto, dos fatos morais, por um lado. E a pretensão do discurso moral de ser um discurso constituído por afirmações, um discurso de sentenças declarativas, que são verdadeiras ou falsas, esses dois elementos, então, implicam na falsidade sistemática. Ou seja, eu pretendo dizer algo verdadeiro, mas aquilo do qual eu pretendo falar, aqueles fatos que eu pretendo enunciar, não existem. Portanto, tudo o que eu digo é falso. Discussão e avaliação da tese central. Como foi visto, enunciados morais pretendem descrever fatos morais. Mas, segundo Meick, não existem tais fatos. A esfera de entidades que nosso discurso moral pretende descrever não tem, segundo ele, existência objetiva. Segue-se daí que enunciados morais devem ser tomados como sistematicamente falsos. Mas é possível que os enunciados de um discurso sejam todos falsos? É possível sustentar a falsidade sistemática dos enunciados de um dado discurso? Muitos protestaram que uma tese como essa encerra contradições. Vejamos isso em relação ao discurso moral. Tomes que o enunciado moral qualquer, seja ele a afirmação, a ação A é moralmente permitida, ou equivalentemente a ação A é moralmente aceitável. Se tomarmos essa afirmação como falsa, então, dado que nos movemos no âmbito da lógica clássica, a sua negação será verdadeira. Mas a sua negação é a ação A é moralmente proibida, ou a ação A é moralmente inaceitável. Mas essa também é uma afirmação moral. Portanto, à luz da tese em questão, ela também tem que ser falsa. Mas como uma afirmação P e sua negação não P podem ambas ser falsas? A tese de Meick parece nos levar a contradições. Mas se a teoria implica em contradições, ela não pode ser verdadeira. O argumento é bastante simples e parece demonstrar a falsidade da tese central de Meick. Então, essa é a dificuldade inicial que a teoria enfrenta. Quer dizer, a teoria parece que encerra uma contradição. se pudesse encerrar a discussão aí, então, está uma rejeitada. Mas existem formas de escapar a essa contradição. E eu, pelo menos, acho que posso apontar duas formas em que seria possível escapar a essa contradição. Só que essas não são formas, pelo menos isso é o argumento, essas não são formas que o Meick poderia, digamos assim, sustentar, digamos assim, forma de interpretar a tese do Meick. Então, uma linha de defesa da teoria contra tal redução absurdo poderia ser a seguinte. Todos os enunciados morais pressupõem uma esfera de entidades morais. Assim, tais enunciados compartilham uma mesma pressuposição, ocorre, porém, que tal pressuposição é falsa, dado que não existem tais entidades. Mas se todos os enunciados morais pressupõem algo que é falso, então todos são falsos, ou pelo menos nenhum deles é verdadeiro. Se sairmos da lógica clássica e admitimos enunciados que não são nem verdadeiros nem falsos. Para ilustrar o argumento, tomemos um exemplo de uma possível teoria sobre sereias. Uma tal teoria supostamente conteria um sem número de enunciados do tipo sereias têm rabo de peixe, sereias são bonitas, sereias são perigosas e assim por diante. Mas todos eles teriam uma pressuposição comum falsa que seria a de que sereias existem. Como todos compartilhariam uma suposição falsa, todos seriam falsos. Tanto se dizemos que sereias são perigosas, como se dizemos que elas não são, falamos falsamente. a contradição é apenas aparente. Analudamente não haveria nenhuma contradição na tese de Meick, a falsidade generalizada das sentenças morais se deveria à falsidade de seu pressuposto comum. Algo semelhante ocorreria, por exemplo, com o discurso sobre o flogista. No entanto, embora o argumento sirva de fato para mostrar que não é contraditório afirmar a falsidade sistemática dos enunciados de um dado discurso, é duvidoso que ele sirva para legitimar a tese da falsidade sistemática dos enunciados morais. Isso porque os problemas que supostamente afligem o discurso moral não são análogos aos problemas de um discurso sobre o flogisto ou de um possível discurso sobre sereias. A razão é simples, flogisto e sereia são expressões conceituais, mas são expressões usadas para designar supostas entidades concretas. Entidades que seriam os referentes dos termos singulares dos discursos correspondentes. Nesse caso, poder-se ia sustentar a falsidade ou pelo menos a não-veracidade dos referidos discursos com base na vacuidade de seus termos singulares. Mas sejam quais forem os problemas apresentados pelo discurso moral, eles não têm nada a ver com seus termos singulares. As sentenças morais típicas têm como termos singulares ações, pessoas, organizações e outras entidades sobre cuja existência não paira nenhuma dúvida. Ninguém sustenta que são os termos singulares dos enunciados morais que são problemáticos. O que alguns sustentam é o caráter problemático de seus predicados. Mas então, claramente, o caso não é o mesmo de um possível discurso sobre sereias ou de um discurso sobre o flogisto. A ideia com a qual alguns defensores da teoria parecem ter flertado de que o erro que a teoria aponta no discurso moral é da mesma natureza que o erro cometido pelo discurso sobre o flogisto repousa em um equívoco. Agora, se não há problema com os termos singulares do discurso moral, isso não significa que não haja qualquer problema com seus predicados. De fato, foram os predicados morais, desde o começo, os verdadeiros alvos da crítica de Meick. Apenas ao tentar caracterizar os problemas do discurso moral, alguns dos defensores da teoria traçaram um paralelo com discursos cujos problemas não são da mesma natureza. Então, se o problema que Meick pretende apontar no discurso moral está relacionado com os predicados morais, a própria tese de Meick de que enunciados morais são sistemáticos e antifalsos deve ser reexaminada. Comecemos pela suposição de que a tese central da teoria, a tese da falsidade sistemática dos enunciados morais pode ser mantida, embora não haja nenhum problema com os termos singulares do discurso moral. De que forma uma teoria desse tipo poderia ser proposta? Ou seja, como eu poderia propor que um discurso fosse sistematicamente falso, apesar de que os termos singulares não são problemáticos, não há nenhum problema antológico com os termos singulares desse discurso? uma possível maneira de alguém propor uma tese desse tipo seria sustentando que os enunciados morais são sistematicamente falsos porque as propriedades morais não são instanciadas nesse mundo. Seria um caso em que o discurso seria sistematicamente falso. Ou seja, propriedades morais seriam perfeitamente legítimas, mas o mundo atual seria tal que nele tais propriedades não teriam instâncias. Afirmações morais seriam então sistematicamente falsas por atribuírem a pessoas, ações, etc., propriedades que tais entidades não têm. Mas o que precisaria ser o caso para que uma tese como essa fosse verdadeira? Bem, uma possibilidade seria a de que no mundo atual não houvesse realmente liberdade. poderia ser que o comportamento dos seres humanos fosse totalmente determinado. Nesse caso, toda atribuição de uma propriedade moral a algo efetivamente existente seria falsa, já que nenhum ser existente instanciaria tais propriedades. Predicações morais cujos sujeitos fossem entidades não existentes seriam falsas também, dada a falsidade do pressuposto existencial. Resultado, toda a predicação moral seria falsa. Mas é claro que essa não é e nem poderia ser a tese de Meik. Ele começa a sessão 3 do capítulo 9 que versa sobre determinismo e a ação humana dizendo não sabemos se o determinismo causal se aplica ou não. Em particular, não sabemos se ele se aplica a todas ou a maioria das ações humanas. Portanto, embora a possibilidade de que propriedades morais não sejam efetivamente instanciadas no mundo atual em virtude da ausência de liberdade, ou seja, embora essa possibilidade de que as propriedades morais não sejam instanciadas em virtude da ausência de liberdade seja compatível com a tese de que anunciados morais são sistematicamente falsos, essa certamente não é a tese de make. Mas, então, de que forma os enunciados morais são vistos por ele como sistematicamente falsos? Então, duas possibilidades eu explorei. Uma é que os termos singulares fossem vácuos, não é o caso no discurso moral. A outra, de que ele estivesse, então, afirmando a não instanciação das propriedades morais pelos seres humanos, ações, etc e tal. Também não é ou em virtude de algum aspecto contingente da natureza humana, como, por exemplo, a falta de liberdade. Também esse não é o caso, não é essa a tese do make. Mas, então, qual é a tese dele? Refassamos brevemente o trajeto da nossa discussão. Começamos com a objeção, por vezes, levantada a teoria de make, de que ela é inconsistente por afirmar que anunciados morais são sistematicamente falsos. Vimos a seguir como é possível que os enunciados de um dado discurso sejam sistematicamente falsos. Basta que todos envolvam um compromisso existencial com o tipo de objeto de fato inexistente. Vimos, então, que, embora essa pudesse ser uma resposta adequada à objeção de consistência, se o problema com os enunciados morais fosse a vacuidade de seus termos singulares, tal resposta não é aceitável dada a não vacuidade dos termos singulares típicos do discurso moral. Não há nenhuma base para questionar a legitimidade dos termos similares dos enunciados morais. O problema que Meike aponta nas sentenças morais tem a ver com o fenômeno da predicação. São as predicações morais que, supostamente, são problemáticas. Agora, uma forma de justificar uma pese desse tipo seria sustentando que, dada a maneira como o mundo atual é, não existem nele entidades que instanciem propriedades morais. mas isso equivaleria a colocar o foco do suposto problema não nos conceitos morais ou nas propriedades que eles expressam mas nos seres humanos. Seriam seres humanos, suas ações, etc., que, dada a sua natureza, não poderiam instanciar propriedades morais, assim como os objetos físicos e, ao dizer, nas mudanças que eles provocam, não podem, por sua natureza, instanciar propriedades morais. Mas salta aos olhos que não é esse o problema que Meike vê no discurso moral. O discurso moral não é dito falso por contingentemente não estarem dadas as condições de instanciação das propriedades morais. O discurso, perdão, o problema com o discurso moral tem a ver com a natureza das propriedades morais. O problema não é empírico, mas a priori. Conceitos morais pretendem ser, ao mesmo tempo, descritivos e irredutivelmente normativos. Mas, supostamente, nenhuma propriedade pode ser intrinsecamente normativa. Meike fala do caráter estranho das propriedades morais. Mas isso é um eufemismo. Estranho é aquilo que é incomum, que provoca algum tipo de surpresa ou choque, mas é real ou pode ser real. O defeito que Meike vê nas propriedades morais é mais grave. Elas, supostamente, têm aspectos irrealizáveis. Podemos expressar em palavras conceitos morais assim como podemos expressar em palavras o conceito quadrado redondo ou o conceito idêntico ao maior número natural, mas não podemos concebê-los. Quando tentamos pensar aquilo que as palavras expressam, encontramos problemas. Da mesma forma, teríamos problemas em pensar certos aspectos intrínsecos das supostas propriedades morais. Isso, se o argumento do caráter estranho é correto, propriedades morais não são apenas não instanciadas. Elas são não instanciáveis. Essa é a objeção básica que Meike faz ao discurso moral. Mas, então, aparentemente, há uma inconsistência na teoria de Meike. A inconsistência não é aquela que foi mencionada antes e que frequentemente é considerada nas discussões sobre a teoria, mas é uma inconsistência possivelmente ainda mais grave, porque não há como superá-la sem mudar radicalmente o caráter da teoria. Lembremos que a tese central da teoria é de que enunciados morais são sistematicamente falsos. Isso implica em que, um, enunciados morais têm sentido, dois, enunciados morais são enunciados declarativos, são afirmações. Três, enunciados morais são falsos. Essas teses têm uma dependência lógica uma em relação às outras. A tese três, de que enunciados morais são falsos, depende da tese dois, de que enunciados morais são enunciados declarativos. E a tese dois, de que eles são declarativos, depende da tese um, de que eles têm sentido. Portanto, a falsidade sistemática dos enunciados morais depende de que eles sejam enunciados declarativos com sentido. Agora, a outra parte central da teoria, o argumento do caráter estranho, envolve a ideia de que conceitos morais expressam algo que não podemos pensar coerentemente. Para Neyck, como já foi dito, o problema com o discurso moral é de caráter a priori. não é que de fato não encontramos propriedades morais no mundo atual, é que, tal como nós pensamos, elas não podem ser encontradas. Mas, se esse é o caso, se Neyck está certa em sua crítica aos conceitos morais, o problema com o discurso moral não é de que ele é falso, mas de que ele é sem sentido. Porque um enunciado em que o predicado não expressa uma propriedade real não é falso, mas destituído de sentido. Não há a propriedade que o predicado pretende expressar e, portanto, não ocorre realmente a predicação, a não ser num sentido meramente gramatical. Neyck não pode sustentar, simultaneamente, que os conceitos morais são espúrios e que os enunciados morais são sistematicamente falsos. Se os conceitos morais têm mesmo o defeito que Neyck aponta, se as propriedades morais são propriedades que não podemos pensar coerentemente, então elas não existem. Nesse caso, predicações morais não são, do ponto de vista lógico-semântico, verdadeiras predicações, porque predicados morais são sendo predicados. Mas, se é assim, enunciados morais são enunciados sem sentido. Nesse caso, ou recairíamos em uma teoria não cognitivista ou teríamos que falar de uma teoria do Nomsen. Mas, evidentemente, em qualquer desses casos não teríamos mais a teoria de Neyck. Bom, então, essa é a parte que eu queria apresentar. A outra segunda parte não dá tempo e é uma crítica ao argumento caráter estranho. Ou seja, se eu ficasse aqui, então eu deveria dizer, bom, Neyck estava errado em dizer que os enunciados morais são falsos, os enunciados morais são sem sentido. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que os enunciados morais são verdadeiros ou podem ser verdadeiros, têm sentido e podem ser verdadeiros. Mas, para isso, eu preciso criticar o do caráter estranho. O que eu quero, o que eu mostrei nesse primeiro momento é que as duas três centrais do Meyck, o argumento do caráter estranho e o argumento da falsidade sistemática não são compatíveis. Se o argumento do caráter estranho não é verdadeiro, então propriedades morais são propriedades inexistentes. Ou seja, predicados morais são predicados espúrios. E aí o que resulta não é a falsidade, mas é o sem sentido dos enunciados morais. Essa é a primeira parte e era a parte que eu queria apresentar. conversa com o Jair. que eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, interessante o seu argumento, a sua análise do texto sobre Mecca, e fiquei pensando sobre a discussão que o Loury faz a respeito do conceito de Bohr, porque ele foi um dos responsáveis por, vamos dizer, antes de Mecca, por essa, por detectar essa natureza estranha do conceito mineral, por exemplo, o dono, ou da propriedade do dono, que o Moos vai atribuir, ele tem uma propriedade, enfim, vamos dizer, de ser, como ele usou o termo, primeiro ele nega que o bom seja algo natural, porque a gente pode encontrar no mundo algo que corresponda a essa propriedade. E ele vai dizer, bom, também, se não é uma coisa natural, então tem que ter um outro caráter. Mas esse outro caráter também não existe. Então, esse problema do Mecca, eu acho que tem muito a ver com isso, que o Moos já tinha contado, né, que os nossos renunciados morais, a propriedade que nós usamos nos renunciados não tem uma referência direta no mundo. Então, eu já me perguntaria, assim, como que nós poderíamos também, no caso do Mecca, escapar dessa situação, que os discursos morais vão não ter sentido? Pois é, bom, só que eu acho que o Moos, digamos assim, claro, né, ele não é um antirealista, ele é o contrário, ele é o realista moral. Então, elas não são propriedades naturais, mas elas são propriedades não naturais. O que seja isso, pra mim, sempre foi meio misterioso. Eu confesso que é uma coisa meio estranha, essa ideia de propriedade não natural, tal como o Moos coloca, é difícil de entender. E, claro, é possível que o que ele diz, o que ele, digamos assim, associa à ideia de uma propriedade não natural, seja esse caráter prescritivo das propriedades morais. Então, eu acho que tu tem razão que tenha alguma relação com essas coisas que o Mecca tá falando. Mas, claro, são duas posições muito distintas, porque o Moos não tá dizendo que as propriedades morais são irrealizáveis, ou que são inapreensíveis, etc., e tal. Ele tá dizendo que elas são reais e são apreensíveis, só que são de outra natureza. E o problema que fica é exatamente que natureza é essa que fica meio obscuro pra gente, eu concordo contigo. Mas, quer dizer, o Mecca é bem mais forte, quer dizer, o Mecca tá dizendo não é apenas que elas não são propriedades naturais. O Mecca, toda propriedade tem que ser uma propriedade natural, não existe outra coisa. O problema dele é que as supostas propriedades morais são, digamos assim, coisas que não são, digamos assim, tem aspectos que não são compatíveis, digamos assim, com a natureza de uma propriedade. Então, é como, digamos assim, os exemplos que eu dei, propriedades que são não instanciáveis porque elas são contraditórias. Então, a ideia, pelo menos essa é a maneira como eu interpreto o argumento do caráter estranho, não é meramente estranho porque é raro, porque é meio curioso e tal. Não, é estranho no sentido muito mais forte. É contraditório. Ou seja, dizer que uma propriedade, algo do mundo físico, tem um caráter prescritivo, é uma coisa que não pode ser. É a mesma coisa em dizer que um quadrado é redondo, quer dizer uma coisa que não pode. A natureza de uma propriedade impede que ela tenha embutida na sua própria natureza esse caráter prescritivo. Essa é a ideia. Então, claro, o que o Moore, perdão, o que o Make, a maneira como o Make interpreta propriedades morais, tal como elas são dadas no discurso moral, é muito mais forte do que o Moore. O Moore simplesmente diz, bom, não são propriedades naturais, são propriedades de outro tipo. O Make está dizendo algo muito mais forte. Elas são contraditórias. Praticamente, é isso que ele está dizendo. Elas têm aspectos irrealizáveis. Então, bom, aí realmente é muito mais forte. O Moore não implica, tudo que o Moore diz não implica que, enfim, o discurso moral sem esse sentido, claro, e nem esse é o ponto dele. Para ele, o discurso moral não só tem sentido como é verdadeiro, ou pode ser verdadeiro, mas o ponto do Make, se ele está certo no argumento do caráter estranho, coisa que eu acho que ele não está, mas isso teria tema para uma outra discussão, que é a segunda parte do meu artigo, se ele estiver certo, que as propriedades morais têm aspectos irrealizáveis, então não há a propriedade moral, não existem propriedades, elas não são reais. Mas se eu predico uma coisa que tem o aspecto gramatical de uma propriedade, mas que não é uma propriedade, se eu atribuo um objeto, algo que tem o aspecto de um predicado, mas não é um predicado porque não expressa uma propriedade, então o que eu faço é uma pseudo-predicação. É como eu chamar isso de um quadrado redondo. E aí o que eu estou falando? Se eu digo isso aqui é um quadrado redondo. Não estou dizendo que é necessário dizer que isso é sem sentido. Eu poderia dizer, não, isso é falso, não é um quadrado redondo. Mas normalmente os autores têm se inclinado por interpretar predicações desse tipo como sem sentido. Se eu predico algo que é uma propriedade, uma suposta propriedade, que é irrealizável, que não pode ter instâncias no mundo real, mas que não pode ter instâncias em nenhum mundo possível, então esse enunciado é sem sentido, não é falso, é sem sentido. Se ele não tem instâncias no mundo real, então é falso. Mas se ele não tem instâncias em nenhum mundo possível, então não há a propriedade em questão, aí a predicação é sem sentido. Essa é a maneira como interpretam e a maneira como, me parece, a maioria dos autores interpretam predicações desse tipo. Acho que tem um ponto aqui importante. Eu só queria contrastar para ver se eu entendi o núcleo da tua tese, vamos dizer assim. Eu só quero me dar a liberdade de fazer uma, ler uma passagem que me parece curiosa que eu queria comparar com. Essa passagem diz assim, é de um filósofo bastante conhecido, talvez o mais lindo de todos. Ele diz assim, há dois tipos de negadores da moralidade. Negar a moralidade, isso pode significar primeiro negar os motivos morais que as pessoas alegam e tenham realmente impedido a seus atos. Depois pode significar negar que os juízes morais repousem sobre verdades. Nesse caso se admite que são realmente os motivos da ação, mas que dessa forma são os erros, fundamento de todo juízo moral que impelem os indivíduos a situações morais. E esse autor diz assim, este é o meu ponto de vista. Mas seria o último a ignorar que em muitíssimos casos a sutil desconfiança do primeiro ponto de vista, ou seja, no espírito da Rocha Foucault, é também justificado certamente de grande utilidade geral. Aí diz assim, nego a moralidade como nego a alquimia, ou seja, nego os seus pressupostos. Mas não que não tenha havido alquimistas que acreditaram nesses pressupostos e agiram de acordo com eles. Também nego a imoralidade, não que inúmeras pessoas sintam-se imorais, mas que haja razão verdadeira para se incendiar. Isso é do Nietzsche. É o parágrafo 103 da Aurora. Eu acho que é a mesma tese do MEC Grosso Móvel. A ideia de que, quando faz menção à ideia de que os motivos da ação são erros, os erros impelem, a moralidade consiste em uma série de proposições que são falsas, mas essas proposições falsas imperem as pessoas a agir. Mas o que as impere a agir são erros. O Nietzsche, obviamente, não faz nenhuma menção à teoria do erro. O MEC faz menção à teoria do erro. A teoria do erro não é uma invenção do MEC, mas eu não tenho muita certeza aqui que ele está, o Wilson deve saber melhor ao que ele está se referindo, ao que eu me lembro. Teorias do erro são, por exemplo, teorias que mostram como nós nos enganamos, a teoria que explica, por exemplo, a miragem, que explica, pelo fenômeno da refração, os juízos falsos, como, por exemplo, um pedaço de pau dentro da água e ele está torto. Na verdade, ele não está torto. Então, a teoria do erro corrige. Se essa é a versão visual da teoria do erro, a teoria do erro é uma teoria que diz por que certos juízos são falsos, explica por que nós somos induzidos a esses juízos falsos e corrige ou diz quais seriam os juízos verdadeiros. Então, a teoria do erro do MEC seria uma teoria que alegaria, ela é mais radical, porque ela alegaria que existe um erro sistemático. Então, na verdade, mas até aí eu estou tentando fazer essa comparação para tentar analisar o teu ponto que é de que existe uma certa inconsistência. Na teoria do erro tradicional não há inconsistência nenhuma por analogia com o que disseste, ou seja, eu corrijo o juízo do cara de que a madeira na água está torta, dizendo ou ela está torta ou ela não está torta, e a teoria do erro mostra por que as pessoas são induzidas à falsidade. Não tem nada de absurdo. Não tem nada de absurdo, exatamente. Por exemplo, pode ser torta, é uma propriedade que pode ter. Mas o meu ponto é, teria se eu supuser, esse é que eu poderia dizer o seguinte, aqui não há nada de absurdo a teoria, ela corrige o erro, mas no caso da moralidade, a correção, se é possível, é uma correção como, por exemplo, Nietzsche, penso que sugere nessa passagem, que é assim, a correção é uma correção aos modos de um naturalista mesmo. As pessoas acreditam que elas estão julgando moralmente, mas, de fato, elas estão fazendo outra coisa. Então, há uma teoria do erro, uma teoria que diz que os juízes morais são sistematicamente falsos, e ela corrige dizendo, na verdade, o que te impeliu a ação não foi a moralidade, ou foi outra coisa, talvez motivações egoístas, ou alguma outra motivação, ou alguém poderia produzir uma teoria do erro dizendo que foi o cérebro, ou um deus enganador, ou alguém que, de fato, impeliu o seu jeito a agir, e não o juízo dele. E, nesse ponto, eu não sei porque teria essa, ou seja, o fato de tu envolver a teoria moral como parte do conjunto de cognições possíveis, entende? Existem cognições falsas e verdadeiras, tem cognições verdadeiras, o fundamento de tal pesa tanto, a madeira está realmente torta, e tem cognições que são falsas. No universo de cognições falsas, a moralidade é sistematicamente falsa. Todos os juízos morais fazem parte dos juízos cognitivos que são falsos. E, nesse ponto, eu não sei se por que haveria inconsistenza, entende? Porque é como se dissesse assim, tem certos juízos dentro do universo de juízos verdadeiros possíveis, possivelmente verdadeiros, que são falsos. O outro ponto é dizer que eles teriam que ser falsos no sentido mais radical, que é falsos em todo o mundo possível. Não poderiam ser verdadeiros em nenhuma circunstância possível. Talvez um naturalista nesse modo poderia dizer não. Talvez um outro mundo possível, com seres dotados de outra natureza, esses juízos poderiam ser verdadeiros. A moralidade não seria de pronto negada como algo que seria contraditória. Ou seja, os juízos morais seriam contraditórios. Dada a nossa constituição atual, natural, eles são falsos. Mas é um problema ontológico, não é um problema, digamos assim, relativo ao sujeito da moralidade. Se eu me engano sobre os motivos da minha ação, eu posso estar errado, posso cometer erros, etc. Mas isso não invalida a possibilidade da verdade do discurso moral. Isso não seria um... Como é que deve ser dito assim? Ou como o cara que está dizendo que o discurso moral é falso porque é absurdo o contraditório? Se eu digo que as pessoas se enganam sistematicamente a respeito de suas motivações, isso pode ser... Isso talvez fosse ainda uma terceira maneira de dizer que o discurso moral é sistematicamente falso. Mas seria muito estranho dizer que a gente se engana sistematicamente. Sempre está enganado... sobre o tamanho da Lua quando a Lua está muito baixa no horizonte. Todo mundo vê a Lua... Esse é o mesmo sistemático. Sim. Aí o cara aqui diz assim... Não, rapaz, a Lua não é que ela tenha mudado de tamanho, tem mudado de tamanho, ela não muda mesmo. Mas o tamanho aparente dela ali é o mesmo tamanho aparente de lá de cima. Todos estão vendo? O negócio é muito maior. Não! Testa aí que tem um negócio de botar o dele e dá. Isso é erro. Agora, se a teoria de Meck for com a teoria do mesmo sentido, é o que ele falou. Ele não precisa comprar essa outra teoria. Segundo a Glau, os conceitos morais... A coisa está errada porque os conceitos morais são contraditórios, são não irrealizáveis. Essa é a tralhada toda. Se o nosso aparato perceptivo fosse um pouquinho diferente, a gente não iria... Tinha. Exatamente. É o que você falou. Então, qual é o custo? Quer dizer, num certo sentido, essa questão só é interessante quando a gente... Se é interessante colocar essa questão, quando a gente se pergunta como é que a gente vai colocar Neck nessa história. Mas esse é no seu ponto. Não é bom. Acho que o que está perguntando é isso, né? O que a gente tem que interpretar Neck como esse cara que, no final das contas, está dizendo que é absurdo, irrealizado, quadrados, redondos e outras coisas... E não como o cara que está dizendo, simplesmente, o que a gente vai resolver, que tem erros sistemáticos, como esse, a coisa e tal, não sei o quê. Mas que não quer dizer que é absurdo. Não é absurdo. Justamente, vê um cara e corrija. É fácil de não corrigir. Agora também da lua, você já fez a experiência. A observação vai ser assim. Ó, se cobra um dedo, cobra a lua, o disco da lua, com dois dedos quando ela está no horizonte. Isso é inacreditável. A experiência tem que fazer. Não, você sabe! Está vivendo a lua no horizonte, o cara está enorme. Aí o cara diz assim, tá... Quer dizer o quê que a lua aumentou em tamanho? É só um loucuro. Não fala da verdade de tamanho, simplesmente porque pensa um pouquinho, né? Qualquer pessoa diz assim, não, estica o braço e fobe a área da lua com dois dedos. Agora espera amanhã, quando a lua está lá em cima, e faz assim, com os mesmos dois dedos. Isso mostra que o tamanho aparente é o mesmo, mas a gente não vê. A gente só vê o contrário para a área dos dois dedos. Então, a pergunta é a seguinte, Mac e a teoria do negro apresentaram por Mac. Mac é uma teoria que deve ser comparada com essa teoria do erro sistemático da percepção da lua no equinócio... Como é que é o equinócio? No equinócio. No equinócio. No equinócio. Ou a teoria do erro de Mac é essa que diz que o moral é mais ou menos um quadrado redondo, essas coisas todas e tal. A sua preferência, eu acho que foi clara. Mac está falando isso no quadrado redondo. Não, Mac está dizendo que o moral é como um quadrado redondo. Eu acho o seguinte, aí a gente vai perguntar, mas como é que é Mac? Eu acho que a sua resposta foi o seguinte, o Mac é isso, o argumento da, você falou várias vezes, o argumento da estranheza mostra a irrealizabilidade, não aqui e agora. A irrealizabilidade em princípio. A mesma irrealizabilidade está associada aos quadrados redondos. Ninguém consegue fazer o quadrado, ninguém consegue... E aí a questão... É claro que alguém pode dizer assim... Mas é uma questão, né? Quer dizer, de que é o Mac? Eu tenho outro autor, Charles Pigden, eu menciono aqui numa nota de rodapé, que diz exatamente isso, que a tese do Mac é que não existem propriedades morais, ou seja, não existem, não estão distanciadas, elas não existem em nenhum mundo possível. Se ele está... Se ele está... Ou seja, ele está, ele interpreta como eu. Agora, evidente, ele não é o dono da verdade, como não sou eu, exatamente. Tá legal. Não é mesmo. Eu acho, se você quiser, eu acho o seguinte, eu acho que as evidências, se você considerar mesmo as evidências de Mac, elas são tão fortes que eu penso a favor dessa interpretação deflacionária que eu queria caracterizar assim, e não por essa caracterização de absurdo a dados redondos dessa coisa toda. É um simples fato... Mas olha aqui, desculpa, desculpa, não quero te interromper. Mas qual é a tese do... Eu achei, até me chamou atenção, porque eu achei muito interessante a maneira como tu colocasse a questão dos fatos. Fatos são instanciações de propriedades. Eu acho muito apropriado isso aí. E não tinha me ocorrido descrever fatos assim. Eu acho que é uma descrição maravilhosa. Eu gostei muito, acho que é precisa. Não é atenção minha, não. Pois é, mas eu não tinha me deparado com essa maneira de caracterizar fatos que eu acho muito adequada. Não, mas vamos voltar para ele. Não, mas é exatamente... Um bem que é... Não poderia ser mais explícito. Não existem fatos morais. Não existem fatos morais. Bom, então, as propriedades morais não são instanciadas. Agora, tu poderia dizer, não, não são instanciadas nesse mundo. Não, mas, claramente, a ideia dele não é que contingentemente dá da maneira que o mundo... Não, não, não. É a natureza dela. Eu sei que não é claramente. Sabe por quê que não é claramente? Como é que... Como é que é um dos maiores... Como é que é um dos maiores cabeças que já apareceu por aqui na filosofia? Como é que é um cargo assim? Excepcionalmente. E aí, é por isso que eu percebi o negócio da... Como é que é? O principle of charge. Por que que, sendo a tese, a tese que essas propriedades são irrealizadas, a tese que essas propriedades são com os quadrados redondos, por que que essa coisa toda? Já que é assim, por que que esse cara formula o argumento dele, dizendo que essas propriedades... Ele não diz que essas propriedades são absurdas, são quadrados redondos. Ele diz que essas propriedades são estranhas. É, no mínimo... Por que que Marx se serviu de uma expressão tão branda... E, na verdade, ele formula... Ele formula, no argumento da estranheza, ele formula quase como condicional. Ele diz assim... Está lá, escrito... Se essas propriedades existissem... É claro, porque ele está dizendo que não existe, mas... Se elas existissem, elas seriam muito estranhas. É isso que ele diz. Se elas existissem... Sim. Ou seja, está supondo que não existem. Não, eu sei... Se elas existissem... O estranho é o seguinte... É se elas existissem... Alguém pode até... Por exemplo... Sabe qual é a resposta desse argumento? Sabe qual é a resposta desse argumento? Sabe qual é a resposta desse argumento? Está aqui até a frase, literalmente... Eu citei... Eu citei... Se existissem valores objetivos, eles teriam que ser entidades ou qualidades ou relações de um tipo muito estranho. Eles seriam totalmente diferentes de qualquer outra coisa no universo. Não, não. Isso não pode ser... Isso não pode ser... Não, não. Não, não. Não. Não quer dizer que não existe. Não tem uma pessoa muito estranha que visita um país... Esse cara é muito estranho... Diferente de tudo que a gente tem até agora. É só isso que fazemos. Não, não é só isso. A verdade... Não, a verdade é só isso. Se ele quisesse dizer mais do que isso... Mas ele acabou de dizer, eu acabei de ler... Não, mas o que você leu é só isso. O universo não é o mundo atual. O universo é a realidade. Isso ele não disse. Isso é você que está dizendo. Mec só diz isso. Se elas existissem, elas seriam... Inclusive, uma questão com a qual alguém que lutou e que o pessoal pode dizer... Onde é? Vem cá. É claro que elas são estranhas. De moral, não estão falando de arras. É claro que é muito estranho. É estranha e inexistente? Quer dizer que é isso? Mec, claro. Então, eu não sou maluco. A gente está dizendo que não existe. Se existisse... Olha só. Quem diz se existisse, não está dizendo que não existe. Sinceramente. Isso é hipotético. É contrafático. É contrafático. É contrafático. Se existisse... O fato é que elas não existem. Se existissem. Isso é contrafático. Contrafático ou não contrafático, o que aparece no antecedente de um condicional não é afirmado. O que é afirmado é a ligação entre o antecedente e consequência. Se existisse, ela seria estranha. Está legal. E ser estranho não é a mesma coisa que ser quadrado redondo, nem ser inexistente. É. O que você está querendo dizer é que é como se... Não. Se existissem quadrados redondos, eles seriam entidades muito estranhas. Não. Não pode existir quadrados redondos. Mas olha aqui. É claro que ele não vai dizer que propriedades morais são como quadrados redondos. Porque... Bom... Afinal das contas... Mas César Atérez... Por que ele não diz isso? Não. Mas é que, obviamente, não é como quadrado redondo. Não é uma coisa que a gente olha assim e diz, bom, isso aqui é um absurdo. É claro que não é. É claro que não é. As pessoas, todas as pessoas que acreditam na moralidade, não podem ser loucos. Ninguém acredita em quadrados redondos. Então, é evidente que não é uma coisa que salta aos olhos a inexistência das propriedades morais. Por isso, ele diz, olha, tinha que ser muito estranho. Seria uma coisa muito estranha. Seria uma coisa que tem uma propriedade que tem uma prescritividade que nenhuma propriedade pode ter. Então, ele está falando estranho por uma audiência, por um certo eucinismo. Eucinismo porque ele não vai dizer. Olha, todos esses caras que estão falando aí estão falando um troço absurdo. É babuzeira e troço. Ele vai dizer, olha, isso é muito estranho. É claro que é uma maneira mais elegante, mais educada de criticar as propriedades morais. Mas, afinal das contas, todas as pessoas ao longo da história que acreditaram na moralidade são loucos? Não. Então, ele está dizendo o seguinte, é contraditório, mas não é uma contradição flagrante. Existem muitas contradições que a gente só pode descobrir ao longo de uma investigação matemática ou lógica. É verdadeíssimo. Tira o quadrado redondo e bota o contraditório. Por que ele não disse que é contraditório? Ele não disse. Ele só disse que é estranho. Sinceramente. É só isso que eu estou chamando a atenção. Se Meg quisesse dizer que a coisa é contraditória, mesmo que seja contraditório, mas vai demorar muito tempo a gente chegar lá e tal, não sei o quê. Por que ele não disse isso? Mas, tu está te apegando só na palavra estranha e esquecendo tudo o resto que ele disse sobre a moralidade. O quê? Por que eu estava ao resto que ele disse sobre a moralidade? que são entidades ou qualidades ou relações de um tipo de ser totalmente diferentes de qualquer outra coisa no universo, que elas não têm uma prescritividade que nenhuma propriedade pode ter. Não, não. Que nenhuma propriedade normalmente tem. As propriedades que a gente conhece, as propriedades que ele não tem, não quer dizer que não podem ter, que ela não pode ter. Ele não falou nada. Pode. Todas as modalidades, eu estou fazendo isso aqui. Todas as modalidades, você que está projetando, né? O que ele está dizendo é o seguinte, as propriedades que nós conhecemos não têm. Mas, aí, você pode descobrir um bom ponto de descorte. Tudo bem. Se vocês preferem interpretar o make dessa maneira, é claro que... Quem vai ser idosa? É claro, é, é. Tudo bem. O que é interessante é o seguinte, mesmo autores que defendem o make, interpretaram ele dessa maneira como eu estou interpretando. Não, não, não. Estou dizendo alguns. 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 Não todos. Claro, alguns interpretaram de outras maneiras. Mas, o que eu estou dizendo é mesmo defensores do make interpretaram... Eu mencionei aqui o pigden. Ele está defendendo o make. Só que essa defesa, me parece, é uma defesa que não é eficiente. Porque, se ele admite que as propriedades morais, segundo o make, não existem, isso é dizer que o discurso moral não tem sentido. Mas, esse é um defensor do make. Eu acho que é um leitor de make que nós devíamos considerar essa coisa. E, bem por ser um leitor que é, uma certa autoridade que, na absoluta também, mas é uma autoridade que deve ser considerada. Esse leitor de make, que poderia ser utilizado para decidir essa função, é make. Porque o cara que escreveu a primeira parte do livro, está legal? Porque essa primeira parte do livro, que escreveu essas coisas, que produziu o argumento da estranheza, que produziu o argumento da relatividade, que defendeu a tese que valores não existem objetivamente, e essas coisas todas e tal, não sei o que, dobra a página e passa para a segunda parte do livro, que desenvolve um sistema inteiro de ética. E tem mais! A segunda parte do livro é apenas que o pessoal só fala na primeira parte. Então, esse leitor, entendeu? O make, ou ele mudou de cara, ou quando ele escreveu a segunda parte do livro, ele diz assim, eu vou desenvolver aqui e vou mostrar para vocês. E a ética que ele desenvolve na segunda parte do livro é anticonsequencialista, é que ele diz, não, vamos reinterpretar esse negócio, o erro do pessoal, outro pessoal vai falar também, vamos falar o da linha e tal. Não! Sabe, a ética que ele depende é uma ética bem lógica. Então, esse segundo leitor, esse leitor de beck, tem que ser levado a sério, porque é uma louca. Como não, se ele fosse interpretado, como você disse, que na primeira parte, diz que é um livro e um idioma, e nos convida na segunda parte a fazer o erro. E ele mesmo contribui lá para cumprir o erro também. Pois é. Pois é. Ele é quem tratava em tudo. É, mas... Digamos assim, ele... A ideia de que, por exemplo, o dever... É uma ética de ontológico, para acabar de dizer, mas ele diz textualmente, em algum ponto, que dever é uma propriedade moral secundária. Então, é uma ética de ontológico, mas dever é uma propriedade moral secundária. Você está falando que era absurda. Era bem realizada. Secundária não quer dizer... Não, mas dentro do nosso discurso moral. Não estou entrando no mérito do discurso moral, mas dentro do nosso discurso moral, ele caracteriza a noção do dever como uma noção secundária. A noção primária é do bem. É do bom. Então, eu sei lá, e eu acho que... Não, isso é... Isso é... Não, não. Então, agora tu me provocaste. Eu vou citar o mérito. Se tu dissesse que não está, então, eu vou te mostrar como está. A alegação de que valores não são objetivos, não são parte do tecido do mundo, não é o mundo atual, é o mundo. Não, não. Por que que falam o mundo atual? Por que que não falam isso? Por que que fala só o mundo? Por que? Porque a gente fala o mundo... Quando a gente quer falar da realidade, a gente fala o mundo, a realidade. Não. Quando a gente quer falar o mundo atual, a gente diz o mundo atual. Quando diz o mundo, é a realidade. Esse é o algo normal. Bom, a alegação de que valores não são objetivos, não são parte do tecido do mundo, pretende incluir não apenas a bondade moral, a qual pode ser identificada naturalmente como o próprio valor moral, mas também outras coisas que poderíamos mais frouxamente chamar valores ou dois valores morais. Correção e erro, dever, obrigação, etc. Segundo parágrafo, entendeu? Então, mas e daí? Porque a gente está dizendo o seguinte, olha isso que o pessoal chama de gol e também o pessoal chama de obrigação e tal, não sei o quê, isso não é parte da fábrica do mundo. Essa é a tese, pô. Ao que está em jogo, é como é que a gente deve colocar nessas passagens esse acerto dramático de ser no mundo, qualquer mundo, não pode ser qualquer mundo, essas coisas todas que são separadas. Outros, nós não podemos interpretar isso imitivamente, não sei o quê, ou sei lá, não sei o quê. Enquanto a... Interpretações são possíveis. Tanto que a versão do Nietzsche é interessante. Por exemplo, o que o Nietzsche propõe? Ele propõe um outro tipo de atitude homem que vai agir de uma forma mais coerente, quer dizer, seria um erro corrigido. Não, interpretações são possíveis. É, hoje o sistema de ética, que é a segunda parte do livro, onde ele trata a questão éticamente relevante sem dizer, ó, não adianta nem falar sobre isso porque esse é um absurdo e tal. Não, vamos falar sobre isso e ele tem uma teoria, mas tem críticas interessantíssimas a coisa contra o Capesacal e a patrinha do prefeito, aquela da moral cristã, né? Tem críticas interessantíssimas e tal. Cada questão é de prática. É, eu acho assim, até se a gente interpreta meio que como afirmando que propriedades morais são realmente, tem algum tipo de inconsistência, não é impossível afirmar a tese da falsidade sistemática, porque há quem defenda que enunciados desse tipo, isso é um quadrado redondo, não é sem sentido, é falso. Há quem defenda esse ponto de vista. Agora, a mim, me parece que esse enunciado é sem sentido. É claro. Mas essa tese que você provoca, o que Mac diz é o seguinte, não existem valores, o que você está dizendo é o seguinte, as expressões de valor são sem sentido. Mas ele nunca disse que é sem sentido, ele disse que são falsos, ele não disse que é sem sentido. E ele ficaria de pés e mãos juntos, se a gente interpretasse essa doutrina de que são falsos, no sentido de que são vazios e significados. Não são vazios e significados. A questão de Mac não é semântica. Mac diz assim, eu estou cansado, e esse pessoal só fala sobre a semântica da coisa. A semântica está certa. E ele acha que todo mundo. Cante. 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 Tudo por exicção. Cante. Isso é mágica, da relação a nossa. De como trás fica mais. Filiado e tal. Mua viu a coisa certa. Todo mundo viu a coisa certa do ponto de vista da análise da discurso e da moral que eu não vou discutir para esse pessoal! A análise do discurso da moral está correta. A minha questão é somente se alguma coisa corresponde a essa semântica. Aí ele diz, não, não corresponde nada, mas a semântica está certa e intocada. Então, quer dizer, o discurso faz sentido. O discurso da moral faz sentido. E o discurso de quadrados redondos, ou mesmo das contradições, que no final das contas se revelam como contradições só depois, não faz sentido. Quando nós descobrimos, depois de muito tempo, que algumas respostas não podem ser dadas a determinadas perguntas, porque não tem sentido, não vai dar certo. Depois de prova. Pois é, tem um negócio que fica na matemática, a gente prova, não só tem na matemática, mas vai rolar. E pega qualquer problema, qualquer problema, aí você prova, não, não é possível fazer aquilo que você queria fazer. Mesmo que vocês tenham quebrado a cabeça esses anos, há décadas, para tentar encontrar essa coisa, então você não pode se encontrar. E a gente prova isso depois de um tempo, porque senão os coitados, sabiam disso, porque a gente estava quebrado a cabeça, para encontrar o que não pode ser encontrado. Mas aí a gente prova que não existe o que não pode ser encontrado. Como é que não prova que o que o pessoal está querendo encontrar não pode ser encontrado, porque é absurda, não sei o que, e blá, blá, blá. E, embora ele pudesse concordar, e eu acho que concorda com Kant, como Kant diz também, olha só, nós não temos a menor evidência de que alguém nesse mundo de vergonha aqui de baixo, alguém nesse mundo de vergonha aqui de baixo tenha agido alguma vez por dever. Talvez todos eles sejam agidos por... Como é que é que é? Com a corpidária, velha? Implinação. Implinação. Implinação? Implinação. Quer dizer, matar de vergonha. É possível até uma mulher. No final, ele vai fazer, não sei o quê. Quem pode excluir que, na verdade, ela estava procurando era fã de reputação? Talvez não era. Tanto diz, eu não tenho. Isso quer dizer que a aplicabilidade dos conceitos morais nesse mundo, então, não está garantida. Talvez seja possível, eu diria, não, a possibilidade é essa. Ninguém nunca tenha agido... como é que é? Hoje, por dever e não por... Inclinação. Ou de inclinação, sei lá o que está lá. O quê? Talvez todos sejam por inclinação e ninguém por dever. Essa é uma possibilidade. Mas essa possibilidade vai dizer que a noção de dever não... é um batalho de mão. Está certo? É. A aplicação sobre o que é como possível. Mas olha só, talvez o interessante... Eu vou reformular isso agora de outra maneira. Talvez o interessante seria você dizer o seguinte, olha só. O NEC vai ter de ser interpretado dessa maneira, da sua maneira, né? Impossibilidades, irrealibilidade de princípio, quadrados redondos, mesmo quadrados redondos, ou seja... E aí vai ficar interessante o negócio, mas aí eu dou razão a você. Se a coisa for interpretada desse jeito, aí isso é dificilmente compatível com a tese de que os enunciados são falsos. Se a coisa for interpretada desse jeito, nós não vamos dizer que os enunciados morais são falsos. Nós vamos dizer que eles são sem sentido. E o único ponto que eu estou falando aqui, não entendo, eu não quero fazer polêmica, não. O único ponto que eu vou dizer é o seguinte. Se eu disser isso, o NEC queria dizer. Por que ele não disse isso? Porque ele não se deu conta. Ah, não. Então, agora ficou mais legal ainda. Por exemplo, o coitado não sabia nem o que ele estava fazendo. Não! Mas esse é um erro comum, digamos assim, de interpretar que se uma propriedade não existe, atribuir essa propriedade ao objeto é falso. Mas não é. Se a propriedade não existe, é sem sentido. E o Pingden, o Pingden faz esse erro. O Pingden faz esse erro. O Pingden não é nenhum imbecil. Nós acertamos que nós não podemos aplicar essa coisa e nós não podemos dizer ao mesmo tempo que ela é absurda. É claro que o NEC pode ter cometido um erro desse que eu acho tão grosseiro que eu dei uma tal, uma certa... Considerando o MEC e o MEC, eu resistiria um pouco a atribuir a MEC o erro desse. Mas, então, seriam contingentemente falsos. Mas, então, o que tu acha, Wilson? Que ele está defendendo a tese de que anunciados morais são contingentemente falsos. Todos falsos, mas contingentemente falsos. Não é essa a tese dele. É a tese de que ele é a priori. Eles são falsos e não é por uma vicissitude do mundo atual. Eles são falsos em virtude da natureza das propriedades. Não é uma vicissitude do mundo atual que, porque o mundo atual é assim, os anunciados morais são falsos. Não é a tese dele. É óbvio que não é. É óbvio que não é. O discurso é falso quando contém muitas falsidades. É mais ou menos isso. Tá. Nenhum discurso é falso em público. Agora, vamos lá. Se a tese for que o discurso moral é falso, essa tese só pode querer dizer que todos os enunciados desse discurso são falsos. E essa situação, se Beck não percebeu isso, se Beck não percebeu isso, o Beck não percebeu isso. Olha só. Pega qualquer anúncia desse discurso. P. Qualquer coisa. Aí, a tese de que o discurso é falso, tem que incluir a tese de que P é falso, porque o discurso não pode ser falso nesse sentido do que a gente está falando se P não for falso. Agora, se P for falso, não P tem que ser verdadeiro, ou então nós estamos usando a palavrinha não no sentido muito estranho. Aí nós já temos, o caráter está estranho, porque nós já estamos atendidos aí. Então, Beck, pelo amor de Deus, ele não pode falar essa coisa. Esse é um problema que muita gente já fala, olha só, não pode, não dá certo isso de que todo discurso é falso. Aí, o que os comentadores de Beck falam dessa coisa assim, só tem um jeito de salvar esse negócio de Beck. Uma possibilidade, só tem um jeito, não tem par de jeito, uma possibilidade de dizer o seguinte, todos os enunciados básicos, positivos, são falsos. Porque, com o enunciado básico, nós podemos fazer alguns outros e que seriam verdadeiros. Por exemplo, nós podemos pegar o enunciado básico, P é falso, e botar o nome na frente e tem que ficar verdadeiro. Então, a tese de que o discurso é falso não pode se estender a todo discurso. Tem que ser restrita aos enunciados positivos e verdadeiros. Agora, em virtude das relações que existem, por exemplo, ser certo e ser errado... A solução que eu acho mais interessante nesse negócio é a solução de Sinnott Armstrong, que diz o seguinte, numa lógica que reescreva todos os enunciados usando somente a negação conjunção, e a conjunção, porque é possível, porque a extensão de várias, a negação, a conjunção, a disjunção, um é o que diz entre os outros e tal, não sei o que. Nessa lógica, todos os enunciados de alguma coisa serão falsos. Aí, por exemplo, os disjuntivos passam e tal, não sei o que. Isso já é uma maneira que eu acho mais interessante do que a do negócio do positivo, todos os positivos seriam falsos, porque aí tem o negócio do ser certo e não ser errado e tal. Essa é a solução mais interessante. A solução universal é a solução, como eu falei, de Sinnott Armstrong. E isso, sim, dá um grau de precisão maior do que o Kinect talvez é. Está se pensando, como é que não tinha essa nuance toda lógica que o Sinnott Armstrong tem? Mas a pergunta é o seguinte, olha só, enunciados que podem ser reformulados numa lógica que só admita a negação e a... Conjunção? E a conjunção, e define a disjunção em termos da conjunção e da negação, os princípios de Moppa, né? Como é que é? Está bem? Aí, tá. Nessa lógica... E todos os enunciados que ficaram dessa forma serão falsos. Aí deixa toda a deba, toda a possibilidade de que todos os outros sejam verdadeiros e etc. E isso é uma maneira interessante de interpretar essa tese grandiosa, que se for interpretada literalmente, só pode desembocar no que você falou. Se todos os enunciados são falsos, então, meu amigo, o discurso inteiro não faz sentido, porque a palavra não opera como uma doida. Eu acho que é uma coisa interessante. Isso bloquearia, talvez, poderia... Agora, essa é outra parte do seu argumento, que é a parte do argumento de que a tese de que o discurso é falso leva a... A tese do caráter estranho leva ao nonsense, ao contrário do que ele sustenta, que é a falsidade. Para mim, esses são dois aspectos essenciais da teoria dele, que eu acho... Eu acho, mas posso ter errado. De pronto que eu posso ter errado, claro, mas, em todo caso, a minha opinião é essa, que são dois elementos essenciais que não me parecem compatíveis. Não são compatíveis. Agora, justamente o problema é saber se o caso de Meck era assim, se Meck estava realmente afirmando o caráter non-sensical da ética. Se ele estivesse afirmando, aí a casa fica mal arrumada lá dentro, está legal. E se ele não tiver afirmando, aí a TV do erro pode ser entendida nesse sentido. É só um horário e mais econômico e muito mais interessante. E, geralmente, até talvez abrir espaço para uma certa TV do erro que fosse aplicada para questionar o valor de verdade de um conjunto grande de juízos, mas salvar-se alguns. Entendeu? E, eventualmente, poderia ter alguns que poderiam ser salvos ou, como é o caso da teoria do erro em geral, o reconstrói. O que esse cara queria realmente dizer com isso? Não era isso que, literalmente, ele está dizendo. Ele pretende dizer que é isso aqui. E isso aqui pode ser verdadeiro falso. Eu, Igor, me apostaria nessa possibilidade. Meus amigos, eu agradeço muitíssimo. Fico liso olhado por vocês terem discutido tanto tempo com o meu peito. Não sei se ele merece o meu peito, mas, de qualquer forma, obrigado por... Também agradeço ao Gêmeo, foi um excelente nome agradecer ao Gêmeo também. Eu não sei que, inclusive, tem hora agora. Não, eu não sei. Já são quatro horas. É. E não vai poder ficar agora. Não posso, infelizmente. Então, agora a gente segue comigo, mas eu vou pedir... Não sei, acho que a gente pode ficar até as cinco horas aqui. Então, a gente vai dar uns dez minutos para a gente ir no banheiro e falar que é uma vaguinha. Eu preciso, por exemplo. Eu vou tomar uma água, também, com vocês. Já entendeu que não vai me atrasar muito. Deus não queria essa. Só vamos te contar. Muito obrigado pelas... Ah, não, claro. Mas, eu já comecei. Eu já comecei. Mas, vamos não ter contato. Ah, não quer o seu café aqui. Não, senhor. Não, não, não. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, fez o negócio? Sim. Conversei bastante com a tua aluna lá. É? É. Júlia, né? É. Uma aula. É. Se é a curiosidade do que a atrasco, né? Uma vez, a primeira que foi Kollege da Missinha, aconteceu ela pela nevera. Tem lugar para... Qualquer lugar mais interessante para discutir porque tem exatamente aquele caráter, todo mundo é duro dunno, absurdo, o argumento de pouco 궁금 Suckuck, ao contrário, e tenha relacionado aqui, Eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer a minha vida. Não existe, não existe, mas eu acho que não. Está faltando uma coisa aqui. Vou fazer a minha vida. Então, podemos começar, não é? Eu vou, então, de pronto, já agradecer a todos vocês pela oportunidade de a gente estar aqui e explicar que o que eu vou apresentar é apenas uma... Não é nenhum work in progress. É um handout in progress. Na verdade, o que eu quero apresentar para vocês são algumas reflexões que eu venho apresentando para o meu grupo de pesquisa e que a motivação para elas tem a ver com circunstâncias que até nem fazem parte propriamente da minha atividade acadêmica, vamos dizer assim. Elas vêm de algumas questões que me surgiram na minha atividade como médico e, paralelamente, algumas questões que também me surgiram no contexto do processo de elaboração de um capítulo de livro que está encaminhado para ser publicado pela Willie Blackwell, que é um capítulo sobre... na série da Willie Blackwell sobre Pop Culture and Philosophy, sobre o seriado Westworld. Westworld, seriado do HBO. Então, o início dessas questões que eu quero apresentar, de fato, foram motivados por algumas... algumas... como é que eles dizem? Algumas reveries filosóficas enquanto eu assisti o seriado. Talvez alguns de vocês... Eu acho que meus alunos já sabem porque eu venho falando para eles há horas. Outros já devem ter assistido. Não sei se o Wilson assistiu o seriado. E o que me chamou a atenção foi quando eu estava assistindo o último capítulo dessa primeira série, dessa primeira temporada, que é o capítulo 10, em que o Ford, conversando com o Bernard, revela que ele e o outro colaborador dele, estou me esquecendo o nome do cara, que é o personagem que o mesmo ator do Bernard, na verdade é o alter... é o doppelganger do Bernard, teriam revelado de que quando eles produziram o projeto dos androides, eles foram influenciados pela teoria da mente do Julian James, do psicólogo Julian James. E aquilo me chamou a atenção, fiquei um pouco curioso e fui atrás, e acabei me deparando com o livro do Julian James, The Origins of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, um livro publicado na década de 70, o Julian James é um filósofo que foi professor em Harvard, e que, digamos assim, elaborou uma teoria da mente que não foi considerada, dentro da própria psicologia, como uma teoria sustentável, embora quase todos os comentaristas dizem do James que o trabalho dele é genial, o grande problema é se ela realmente, se essa hipótese é verdadeira, mas se ela for verdadeira o trabalho seria genial. Se não for verdadeira é uma loucura completa. Algumas pessoas que talvez vocês conheçam, algumas pessoas que vocês certamente conhecem, já fizeram alguns comentários breves sobre essa tese do James, os trabalhos deles talvez vocês conheçam, um deles é o do Dennett, que é esse artigo do Dennett, Julian James Software Archaeology, onde o Dennett defende o James, a teoria da mente do James. Não vem ao caso agora, mas talvez eu faça alguns comentários. E o Ned Block, na verdade, numa crítica ao Dennett, faz menção ao James nesse artigo On a Confusion About a Function of Consciousness, de 1995, e que é tido como uma tentativa da parte do Block de defender que a interpretação do Julian James era completamente equivocada por fazer uma consciência. Para quem conhece a teoria do Block, é uma confusão principalmente entre dois modos de consciência, que é a consciência fenomenal e a consciência de acesso. Phenomenal Consciousness and Access Consciousness, que é um dos erros que ele atribui ao Daniel Dennett, quando faz esse elogio ao James. Mas isso é para explicar para você por que eu comecei a me interessar por isso. Isso me chamou a atenção, a hipótese genealógica do Julian James, e a hipótese e a teoria que ele tem sobre o que é a mente me chamaram bastante a atenção. Li todo o livro, não com muito detalhe, mas li todo o livro. E, depois, eu fui me dar conta que algumas pessoas... O James, a propósito, existe uma rede de admiradores, um século, quase que uma seita. Eles têm uma sociedade que se chama The Julian James Society, onde publicam artigos e tem uma revista sobre isso. E tem um guri, que é esse aqui... Hã? Não é acadêmica. Acadêmica? Não, ela tem uma qualidade acadêmica. A Julian James Society tem qualidade acadêmica. São escritos, são textos, são livros. É um grupo de pessoas que admiram o James e que vem escrevendo e defendendo a teoria dele. A teoria dele, para quem não conhece, que não é relevante para o que eu vou apresentar, é uma tese genealógica sobre a mente que afirma que nós, seres humanos, nem sempre fomos conscientes. Os seres humanos teriam tido um período na sua história evolutiva que eles funcionavam como animais, mas como animais muito curiosos, que seriam esses seres bicamerais, que são seres que têm um funcionamento mental dividido e que a parte operativa da mente, na hipótese dele, é representada por uma parte do cérebro, que seria o hemisfério esquerdo, normalmente, mas que, de algum modo, o hemisfério direito comandaria o hemisfério esquerdo em situações de estresse, através de alucinações. Essas alucinações diriam, em voz alta, o que essas pessoas deveriam fazer em situações de estresse. A hipótese genealógica dele é que, nessa passagem entre um período em que nós funcionaríamos como animais e um período em que nós funcionaríamos como seres conscientes agora, teria tido um longo período em que nós funcionaríamos como seres bicamerais. E esse período corresponderia, grosso modo, ao período da história do período micênico, mil anos antes de Cristo. Ele interpreta alguns escritos clássicos, babilônicos e também esses períodos dessa época, e também a Odisseia de Homero, principalmente a Ilíada, no caso. Não, a Odisseia, que é o primeiro, como representativa e prova histórica, documental, de que as pessoas funcionavam desse modo. Ele interpreta, literalmente, o modo como as pessoas, as pessoas, os personagens da Odisseia, resolvem situações de conflito, como, por exemplo, quando Aquiles, diz, está diante de Agamemnon, furioso porque Agamemnon tirou dele uma escrava, que é Bruzeis. Aquiles, então, tem um desvairio, e fica louco, furioso, pronto para atacar Agamemnon, e ele só não ataca porque ele ouve a deusa Atena lhe falando no ouvido, e lhe puxa pelos cabelos também, fala no ouvido alguma coisa, e aí ele... Quer dizer, os heróis da época, eles funcionavam em situações de estresse, ouvindo os deuses, literalmente, e atrás do Gênesis eles realmente alucinavam e, portanto, funcionavam mentalmente de uma forma saudável, porém, como esquizofrênicos. E isso aqui foi... Essa aqui é a parte, digamos assim, mais polêmica e que tornou a teoria do Gênesis, digamos, outsider. Ele passou a ser desconsiderado. Os historiadores também não consideram como muito válida. Não é um ponto... Para mim, me interessa muito mais a hipótese de que esses seres bicamerais são seres, vamos chamar metafisicamente possíveis, do que que eles sejam, efetivamente, seres que fazem parte da nossa história evolutiva. Ainda que eu não ache a tese dele tão absurda assim. Ela, documentalmente, me parece até bastante plausível. Mas eu até aceitaria, não sou historiador, nem tenho interesse em resolver esse problema histórico, aceitaria a possibilidade de que ela é falsa. Eu aceitaria a possibilidade de que a teoria do Gênesis seja historicamente falsa. Isso é irrelevante para o ponto que eu quero apresentar, porque ela levanta a possibilidade de que esses seres seriam possíveis, o modo de funcionamento mental possível, e isso me permite pensar uma série de coisas, como, por exemplo, o status de algumas desordens da consciência, especialmente as que me incomodam mais, que são as formas mais graves de desordens da consciência, que é o estado vegetativo. Como eu disse, estava falando da sociedade de Gênesis, porque tem uns caras que escrevem lá, tem um guri, agora eu não estou achando aqui o artigo dele, mas que é esse Gary Williams, que publicou esse artigo muito interessante e bom, que é o what is like to be non-conscious, que é o what is like to be like, por exemplo, uma pessoa não consciente, que funciona de modo não consciente, ele faz um argumento de defesa do Julian Jaynes, e o modo de to be non-conscious é viver em estado vegetativo. Mas aqui, no caso, não é o what is like to be non-conscious, não é exatamente o estado vegetativo. Ele está se referindo aqui ao to be non-conscious, a, por exemplo, quando alguém se dá conta que sabia montar depois de muito tempo de ter montado, ou seja, ou, por exemplo, quando alguém se dá conta de que ele está fazendo alguma coisa de forma operacional e adequada, e ele não é propriamente consciente do que estava fazendo. O que estamos falando do James, de que alguém quando está dirigindo, ele está funcionando de um modo mentalmente saudável, ou seja, ele está realizando ações comandadas pelo cérebro, só que ele não é conscious quem está fazendo isso, o que envolve uma tese sobre a consciência, e esse é o que gerou o desconforto do Ned Block, porque a tese da consciência que ele expõe aqui faria, segundo Block, uma confusão entre assets conscious e phenomenal conscious. Porque o sujeito que está dirigindo, que é o exemplo clássico do Julian James, ele está phenomenally conscious, ele está tendo percepções do que está fazendo, só ele não está refletindo sobre o que ele está fazendo. Bom, eu sugiro, assim, um dos pontos meus é que existe toda uma descrição, o James é um behaviorista moderado, então ele tem toda uma descrição sobre o funcionamento mental como o funcionamento tal como os behavioristas descrevem, mas o ponto é quando ele apresenta a teoria da consciência como sendo algo, ou seja, a consciência como um estado mental diferente do estado mental que corresponde ao modo como nós funcionamos em termos ordinários, um modo mais comum de funcionar. Em outras palavras, o modo de... a consciência é um estado em que nós não nos encontramos a todo tempo. É isso. E eu acho que a minha suspeita é que algo de verdadeiro existe na teoria do James, a partir dela se poderia pensar melhor sobre as variedades de consciência e dos modos de funcionamento consciente. Enfim, mas, de qualquer forma, voltando ao meu texto, então, que está a titular Transformas das Consciências e Implicações Éticas e Metafísicas, a ideia é, primeiro, lembrando o texto do Ned Block, não esse contra o James, mas sim um texto mais recente, um texto que ele publicou agora na página dele em que ele... por alguma razão, na minha projeção aqui, o meu computador não está conseguindo projetar tudo que eu vejo. No caso aqui, o que eu queria mostrar é esse aqui. Não, não. É esse aqui. O Ned Block. Mais recentemente, isso está na página dele, diz que vai aparecer no The Circle Video Cognitive Science, o Block diz o seguinte, sobre o hard problem. A maior parte dos filósofos da mente, eles estão interessados nisso que o Chalmers e aqui o Ned Block chamam de The Hard Problem of Consciousness. O que eu estou interessado não é nisso, é isso, por isso que essa é a minha primeira parte da apresentação. O que eu estou interessado é no Not So Hard Problem of Consciousness, ou que o Block aqui caracteriza, lembrando o Chalmers, como um Easy Problem. Em outras palavras, é como se eu dissesse o seguinte, The Hard Problem of Consciousness is the hardest problem em termos metafísicos, mas é o menos interessante. O problema mais fácil sobre a consciência, que diz respeito, não, justamente ao problema de caracterizar em termos metafísicos e físicos a fenomenalidade, mas sim entender as variedades da consciência, entender o que que distingue nós, seres humanos conscientes, quando somos conscientes, de seres humanos que não, que agem de uma forma não consciente e daqueles que, inclusive, estão vivos, mas não expressam um modo de funcionamento consciente e os animais em geral. que é um problema sobre, afinal de contas, o que que é esse tipo de estado que se chama consciência entendida como percepção das nossas percepções ou estado em que nós somos aware de que estamos percebendo ou pensando sobre alguma coisa. que é, em outras palavras, aquilo que o Frankfurt chama de percepção eu chamo de percepção de segunda ordem ou estados de segunda ordem ou como o Frankfurt chama de desejos. Ou vamos, se vocês preferirem, me permitirem, sensiências de segunda ordem. É a capacidade de sentir que está sentindo, saber que está, reconhecer que está pensando. E são, propriamente, os estados que caracterizam isso que o James chama de consciência ou os críticos de James, como o Nebblock chama de autoconsciência. Ou seja, uma forma de consciência peculiar aos seres humanos. Então, o meu ponto é que existe um problema, The Harvest Problem of Consciousness, mas ele não é o mais interessante, pelo menos do ponto de vista do que eu pretendo apresentar. E, sim, um problema um pouco menos difícil, mas ainda assim difícil. Se fosse ele fácil, nós já teríamos um consenso sobre, afinal de contas, o que significa estar consciente. Bom, esse segundo problema da consciência, ele não é... Existe uma tese clássica do Thomas Nagel de que o famoso The Harvest Problem of Consciousness na verdade é intratável. Eu não cheguei a examinar isso, não é meu propósito, mas eu tenho uma certa suspeita de que o problema tem... É, a tese do Nagel. A tese clássica do Nagel de que o problema é intratável porque ele pressupõe aquilo que está pretendendo ser explicado. Quando tu tenta explicar a fenomenologia, a natureza da fenomenologia, tu não consegue explicar a natureza da fenomenologia ou descrever a natureza da fenomenologia, senão que fenomenologicamente... e dessa forma existe um looping aqui, a argumentativa, que torna o problema de uma certa forma intratável. Eu acho que tem alguma coisa dessa ordem me parece evidente que torna o problema difícil. Mas, isso é um problema que diz respeito talvez à filosofia da linguagem, mais propriamente, e não é, como eu disse, o que está me interessando aqui. O meu problema mais é sobre a natureza da consciência entendida como uma faculdade de higher order, como dizia o Eduardo ali, ou seja, aquela que caracteriza os estados cognitivos que nós, seres humanos, racionais, estamos acostumados a considerar. Então, retomando a controversa teoria do Julian James, fazendo uma certa comparação, um estudo de psicologia comparativa entre nós e outros seres, mas, nesse momento, entre nós e os animais. Se nós pensarmos no problema, por exemplo, da consciência como um problema da natureza, da fenomenologia, a princípio parece que esse tipo de estado fenomenológico que está em questão para nós é o mesmo estado fenomenológico que está em questão, ou que poderia se considerar que estão presentes também em outras espécies. Então, assim, nós enxergamos, nós percebemos o mundo, nós temos uma visão, talvez uma visão ecológica, mas nós percebemos o ambiente que a gente está. No caso aqui, nós estamos dentro de uma sala e a gente percebe esse ambiente. A gente ouve também algumas coisas, eu ouço coisas que não são reais, por exemplo, eu ouço um zumbido agora, produzido, sei, por uma patologia. A gente percebe, sente o tato. É bem possível que as nossas percepções sejam multi-sensory, como diz o Barry, ou seja, de que todos esses impantes sensoriais eles são de algum modo trabalhados pelo cérebro e nos dão um senso perceptual que é unido, uma fusão entre todas essas percepções. Mas, de qualquer forma, em termos de psicologia comparativa, nós normalmente supomos que o que nós enxergamos, o que nós percebemos, nós seres humanos, não é muito diferente nesse sentido do que um animal percebe. É claro que a gente sabe que alguns animais, em termos de teoria da percepção, eu não sei nem como é que se sabe isso, mas, assim, que os animais não percebem um mundo com as mesmas cores que nós. Por exemplo, que os cachorros têm uma percepção visual que têm um universo colorido, diferente, eles não veem algumas cores, eles não percebem, eles ouvem um comprimento de onda que nós não ouvimos, então eles têm uma audição para certos sons que nós não temos, mas que, de um modo geral, apesar disso, o tipo de percepção que eles têm, visual, principalmente ou auditiva, também, não é muito diferente da nossa. Eles perceberiam objetos do mesmo modo que nós. eu não conheço nada que tenha tratado disso de uma forma mais profunda, mas eu tento suspeitar que tem algo de errado nisso, influenciado também pelo James, eu penso o seguinte, vocês devem ter animais, eu, por exemplo, a minha filha tem um gato, e eu sempre me pergunto, eu fico me perguntando quando vocês olham para o gato, o gato, por exemplo, você pode ficar olhando para a cara dele, o gato pode ficar te olhando. Se eu olhar para a cara da Marcele, é certo que a Marcele, nesse momento, está pensando em alguma coisa, entendeu? Eu olho para o Wilson, eu sei que ele está pensando em alguma coisa. Se eu olho para um gato, o gato me olha, e a pergunta é, what is like to be a cat? Nesse momento, a pergunta é, em que esse bicho está pensando? o Jayle certamente responderia, ele não está pensando em nada, ele não está pensando em absolutamente nada, ele simplesmente está te olhando. Se o gato está me olhando, e ele me olha, e daqui a pouco se desinteressou, eu nem sei se ele se interessou por mim, mas ele está olhando, e daqui a pouco ele olha para outra coisa, e os movimentos sucessivos de algumas coisas, que pode ser um incerto, ou alguma pedrinha, ou algum ponto luminoso, estimula o gato, e ele vai atrás desse objeto. A pergunta é, o que o gato está enxergando? A nossa tendência é responder que o que ele enxerga não é nada muito diferente do que nós, por exemplo, de que quando ele olha para o Ricardo, ele enxerga o Ricardo, do que quando ele olha para uma barata, ele enxerga uma barata. Mas comparem com a nossa forma de percepção. Se eu, por exemplo, estou vindo para um ensino de carro, e estou no modo piloto automático do James, que é o modo em que eu estou operando mentalmente, de forma racional, mas eu não estou percebendo o que eu estou fazendo, portanto, eu não sou consciente de que estou acelerando ou travando o carro, no meu carro até nem tem... Ele é automático, mas está em trava. Que eu estou dobrando a direita, ou que eu estou desviando do obstáculo, eu tenho que pensar sobre o que eu estou fazendo quando eu faço no carro. Olha só. Quando, na verdade, eu olhando no carro, eu nem me pergunto se ele é automático ou não automático. Agora eu tive que pensar, me lembrar se o carro é automático. O que mostra que são duas coisas diferentes. De qualquer forma, enquanto eu estou dirigindo, eu estou pensando em várias coisas. Por exemplo, eu estava vindo para cá, eu estava pensando, puxa, eu não posso esquecer o horário que eu tenho que pegar o Wilson lá no hotel, e ao mesmo tempo, mas não só isso. Esse é o ponto que o James diz. que é assim, eu estou operando mentalmente de uma forma não conscious, e a minha consciência, na verdade, está pensando sobre o que eu vou fazer. Eu vou buscar o Wilson. Então, eu lembro do Wilson, tenho que pensar o Wilson. Na verdade, são palavras, um soliloquio que está acontecendo comigo. Mas, veja bem, eu acho que tem mais do que isso. A percepção que eu tenho daquele ambiente também é modificada pelo fato de eu ser consciente. Por exemplo, inevitavelmente, enquanto eu estou andando de carro, eu olho uma placa, e ela tem um dizer e eu leio. quer dizer, aquilo não me passa desapercebido que existe uma coisa escrita. Da mesma forma, a pessoa, quando eu enxergo um automóvel na minha frente, eu percebo aquele objeto como um automóvel. E aquilo que eu percebo, eu percebo como uma placa. Isso é certamente diferente do gato. O gato, ele percebe a placa, talvez, ele percebe o automóvel, mas ele não percebe como um automóvel. Esse é o ponto que eu acho que pode ser. O que, se for verdadeiro, prova que Kant tinha uma certa razão quando ele dizia que as nossas intuições são cegas sem conceitos, mas apenas parcialmente, porque, obviamente, o animal não é cego e ele não domina conceitos. O que significa que a percepção do animal não é igual a nossa. é isso? Ou seja, a nossa percepção é uma percepção já afetada pelo fato que nós dominamos conceitos. O fato de nós dominarmos conceitos faz com que o nosso modo como nós percebemos o mundo seja diferente. O que significa, usando o termo percepção e consciência, que é uma diferença que eu acho que a gente deve fazer, como sugere o James, que é uma diferença entre ser conscious e perceber. porque o ponto do James é o seguinte, o animal, ele tem percepções, ele tem phenomenal consciousness, ele tem percepções. O que ele não tem é esse pensamento consciente que nós temos, que é basicamente influenciado por dominar uma linguagem e que ele certamente não tem. O que eu estou sugerindo é que há uma diferença maior ainda. O animal, ele tem percepções e nós temos percepções, mas as nossas percepções são percepções de um ser consciente. portanto, o ambiente percebido não é o mesmo que o animal percebe, dado que nós dominamos conceitos fazendo essa lembrança da tese do campo. Bom, se é isso, então, isso é uma tese empírica. Eu não estou argumentando que ela é uma tese empírica. Ela é apenas uma hipótese sobre como, talvez, nós possamos operá-la. Ou seja, existe um modo de perceber o mundo que é um modo de percepção típico de seres como os animais, um modo de percepção e é um modo de perceber o mundo que também é um modo de perceber o mundo de seres como, por exemplo, seres humanos pequenos, crianças ainda que não dominam nenhuma linguagem, que não dominam linguagem ainda e percebem o mundo desse jeito. Por exemplo, quando bebês, eu vejo bebês, como você sabe, e eu também me pergunto o que é que esse bebê faz quando ele olha para mim e dá um sorriso. Entendeu? Bebês, por exemplo, de um mês de idade, eles botam sorriso quando a gente olha para ele. Ele me enxergou? Ele sorriu para mim? De que modo? Do mesmo modo como nós sorrimos? E a resposta usual é de que isso é um instinto não é satisfatória. É bem provável que isso seja assim, como tem se argumentado, que é um reflexo baseado, inclusive, no modelo lá dos neurônios espelhos. E o bebê simplesmente reage dessa maneira, mas isso promove nele algum tipo de comportamento. O meu ponto é, o bebê, ele é non-conscious, tem percepções, que nem os bichos, mas o fato dele não dominar a linguagem faz com que ele não tenha esse modo consciente de funcionamento e também, portanto, provavelmente a percepção do bebê não é igual à nossa. Ou seja, o modo como ele enxerga o mundo, o modo como ele ouve, o mundo não é igual à nossa. A nossa percepção é inevitavelmente, nesse ponto, afetada de nós já sermos seres conscientes. Mas há uma diferença entre percepção e consciência, nesse sentido. Enfim, desse modo, a gente pode começar a pensar assim, sobre o problema da inteligência artificial e a possibilidade de uma máquina ou robô ter consciência. Não há nenhum problema, não me parece, parece que não há nenhum problema em que se possa construir uma máquina que seja capaz de ter percepções. entende? Embora eu não sei como se varia isso. Entende? Ninguém, nós não construímos nada, a princípio, nesse sentido. O James, a tese do James, nesse ponto, ela não me parece satisfatória. Para o James, perceber é simplesmente ser afetado por algo externo e reagir de modo apropriado. Então, portanto, no conceito do James de percepção, o computador percebe. Entende? Pode ter, por exemplo, um robô que tem um sensor e ele percebe. Eu acho que essa definição de percepção não me parece satisfatória. Uma ameba percebe, nesse sentido, para o James. E a definição dele de percepção é puramente behaviorista. Perceber é simplesmente reagir a um objeto que está dentro de um certo espaço que possa ser detectado. mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é impossível imaginar um robô, um autômato, que perceba como os animais percebem, mas funcione mentalmente de um modo diferente como diferente de nós. Eles poderiam perceber as coisas, mas eles não pensam sobre ou não refletem sobre o que percebem, que é o que o NetBlock chama como o segundo tipo de problema da consciência, que para ele não corresponde ao The Hard Problem of Consciousness. Isso seria algo muito parecido com os personagens esses do Westworld. Os personagens do Westworld são autômatos, que percebem, portanto, eles têm phenomenal consciousness, tendo a achar, inclusive usando o próprio conceito do Block, que eles têm um modo de access consciousness, mas que não é fenomenal. Portanto, aqui, eu acho que a distinção que o Block faz de phenomenal consciousness e access consciousness, principalmente em vídeos a respeito a access consciousness, eu acho que ela é equívoca. Porque assim, a consciência de acesso, em um determinado momento para ele, quer dizer a capacidade que tu tem de acessar algo que é presente à consciência fenomenal. Mas, eu posso imaginar um ser que pode acessar algo que é presente à consciência fenomenal, mas esse acesso não é consciente. Então, se esse acesso não é consciente, eu quero dizer, ele não precisa ter consciência desse acesso. Me parece que é justamente isso que acontece quando eu estou dirigindo. Quando eu estou dirigindo, eu tenho percepção, phenomenal consciousness nesse sentido, e tenho um tipo de access consciousness, não é access consciousness, é um tipo de acesso à percepção, e esse acesso é um acesso que um funcionalista chamaria de um acesso puramente funcional, ou seja, o acesso que eu percebo e a minha machinery interna ela opera isso e opera de uma forma racional, só que essa operação racional não é conscious. Ou seja, eu não tenho consciência dessa operação racional que o meu cérebro faz com aquilo que chega pelos meus olhos e pelos meus ouvidos. Então, dessa forma, eu quero dizer que existe um certo tipo de modo de acesso ao conteúdo da percepção que não é consciente. E é nesse sentido que eu acho que teria que fazer uma diferença, Bloch faz uma confusão entre essas duas coisas, ou melhor, o conceito dele faz uma confusão entre essas duas coisas. A consciência de acesso ela precisaria ser uma consciência como um estado de segunda ordem, ou seja, uma consciência da consciência, não simplesmente acesso. Ou seja, é uma modalidade de acesso ao que eu percebo que se dá no nível da consciência. E essa modalidade de acesso ao que eu percebo que se dá no nível da consciência, a teoria seria que só é possível para seres que dominam a linguagem. A linguagem, o subloco interno, é que permite que eu possa ter esse acesso. acesso. Enfim, isso aí seria uma segunda parte do ponto. Oi? Eu estava dizendo que a expressão access conscious poderia ser usada como uma modalidade de acesso que é não consciente e uma modalidade de acesso que é consciente. Uma modalidade de acesso ao conteúdo da percepção que não é consciente seria, paradigmaticamente, essa modalidade que acontece quando a gente está no piloto automático. Tá? Por outro lado, modalidade de acesso que se dá quando é consciente é quando eu estou refletindo ou pensando sobre alguma coisa como agora. Eu estou pensando sobre o que eu estou ouvindo ou quando alguém está conversando comigo eu penso sobre o que eu estou ouvindo. Isso é access consciousness. Isso que permite que a pessoa possa pensar. A consciência fenomenal corresponde a essa capacidade de enxergar, ouvir, ter dor. Na verdade, a consciência fenomenal envolve todos os dois. Qualquer tipo de estado senciente. Qualquer estado senciente é consciência fenomenal. o interessante nisso é que pode haver cognição não-conscious nesse sentido. Não-conscious cognition. Se eu considerar conscious no sentido de fenomenal conscious, eu posso ter, por exemplo, um estado cognitivo que não é fenomenal. O estado cognitivo não-fenomenal é o estado cognitivo que eu tenho quando eu, por exemplo, opero de forma adequada um input fenomenológico. Se eu enxerguei, ouvi alguma coisa, eu abro a porta. Ouvi alguma coisa, eu abro a porta. Eu posso fazer isso automaticamente. Eu ouvi um barulho e eu abro a porta para ver o que está acontecendo. Eu não raciocinei sobre aquilo que está acontecendo. Da mesma forma, quando eu estou percebendo um ambiente quando estou dirigindo, existe fenomenologia e existe, certamente, cognição. Aquilo que eu estou fazendo é, certamente, parte do meu aparato cognitivo. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Aquilo que a gente está fazendo é algo que ele aprendeu a fazer. Uma série de modalidades de knowing how são dessa natureza. São coisas que não são no depth. Elas não são cognitive no sentido de serem conscious cognition. Elas são non-conscious cognition. Então, a cognição pode ser non-conscious nesse sentido. Ela pode ser, melhor dizendo, não fenomenal. Enfim, o que eu estou apresentando, na verdade, são reflexões ainda um pouco disparatadas. Isso deve ficar claro. tem alguma conexão que eu vou pular, que é com algumas reflexões sobre a Hannah Arendt, por incrível que pode parecer, que é sobre as especulações da Hannah Arendt sobre o que explicava personagens como o Eichmann. O ponto dela era que o Eichmann não pensava. O problema dela é the absence of thinking. e na ausência de pensamento, o que ela quer dizer é que o Eichmann funcionava de uma forma inteligente. A base dela é Aristóteles, mas basicamente funcionava de uma forma inteligente, mas não pensava sobre o que estava fazendo. O que significa que há um certo tipo de modalidade de consciência que diferencia pessoas como o Eichmann e pessoas que são reflective. A passagem que eu estou mostrando aqui do The Life of Mind dela é Consciousness is not the same as thinking. A consciência não é o mesmo que pensamento, porque atos da consciência tem em comum com a experiência sensorial o fato de que eles são intencionais e, portanto, são atos cognitivos. Enquanto que the thinking ego does not think something but about something. E aí, o ato dialético ele procede na forma de um a silent dialogue. A minha menção na área é que é para lembrar essa tese que eu fiz referência ao próprio Julian Jaynes que é Consciousness para o Julian Jaynes é o que aqui para ela é thinking. Para o Julian Jaynes Consciousness é thinking. E é o tipo da coisa que nem todos nós temos a todo momento. Bom, mas pulando isso para não me estender é que vem o a tentativa de fazer uma taxonomia sobre as modalidades de consciência e de transtornos da consciência. no caso existem seres conscientes ou racionais são esses seres capazes de realizar esse tipo de atividade mental que a Renan chama de thinking. Que é a consciência prudiente ou a capacidade de pensar por meio da linguagem num soliloque interno. ou ter sensiência de uma sensiência percepção de uma percepção. Por outro lado existe a modalidade de sensiência que é comum entre animais não humanos para usar essas expressões que alguns bioticistas como o Ricardo e outros adoram quer dizer que nós não somos nós somos animais humanos e os outros são animais não humanos. O Fernando também me corrige nisso. Quando a gente chama os animais de animais o pessoal que gosta de ética aplicada não gosta que a gente chame os animais de animais. Eles são animais não humanos. Porque nós também somos animais. Bom, mas de qualquer forma a semelhança que nós temos com esses animais não humanos é no fato de que nós temos uma reatividade fenomenológica ou seja nós somos capazes de percepção e outra que os animais não humanos são capazes de raciocínio como nós. Ou seja, eles também raciocinam sobre o que estão fazendo só que de uma forma não conscious. Eles não refletem sobre o que fazem. Então, algumas coisas que chamam a atenção de alguns colegas nossos como Adriano quando faz aquelas comparações entre nós e os símios e os macacos aqueles que o Franz de Waal apresenta como tendo capacidade de senso de justiça. Porque ficam incomodados e indignados com a divisão entre um e outro de Cucumber e Grape. Pois bem, o meu ponto ali é eles não têm um senso de justiça como nós porque justiça exige um certo aparato conceitual e como eu defendi no artigo que eu publiquei na revista lá de Pelotas há uma semelhança aqui entre a diferença que o autor de Gemeinschaft e Wissenschaft que é o Ferdinand Tunis que o Ferdinand Ferdinand Tunis fazia entre comunidade e sociedade. Ou seja, é como se eu dissesse assim, animais são capazes de vida em comunidade, mas eles não são capazes de vida em sociedade. Para viver em sociedade eu preciso dominar conceitos como o conceito de justiça, direitos, esses conceitos que só seis conceitos foram capazes de desenvolver e que o Mac considera que são fundamentais inclusive para a vida em sociedade. Pois bem, eles são produtos de uma atividade consciente. Os animais não são capazes disso. Por isso, a solução que eu dei naquela época ao problema que o Adriano apresentou é não, não, eles não têm um senso de justiça. Eles, no máximo, têm um senso of fairness, mas não of justice. De qualquer forma, a diferença entre nós e os animais não humanos e nós os bebês pequenos e as crianças pequenas é que eles são capazes de percepção, são capazes de um funcionamento racional não consciente, mas não são capazes de um funcionamento racional consciente. Bom, tem alguns outros transtornos aqui que poderiam ser importantes na moralidade, que é o problema da função da empatia, mas eu não quero tocar nisso agora. E o problema mais complicado do ponto de vista da ética, é o problema sobre as demências ou os defeitos do funcionamento da consciência, da consciência, não da fenomenal consciousness, mas da consciência é essa atividade que a Anaheim chama de thinking, que o Junior Jens chama de consciousness, propriamente dita, e que representa o tipo de transtorno que faz com que uma pessoa portadora de um transtorno como a demência seja problemática. O interessante é que uma pessoa que tem demência ela não tem nenhum transtorno da percepção, e o transtorno dela não é só em thinking, o transtorno dela é também em reasoning. Entendem que o que eu estou querendo sugerir é que reasoning pode ser non-conscious, thinking é que é conscious. Então, essas pessoas, elas têm um transtorno que leva elas a que elas não sejam capazes nem sequer de atuar de forma racional, como nós, por exemplo, quando dirigimos um automóvel. E um quadro mais grave ainda que é os famosos estados, estado vegetativo, estado de consciência mínima. Para falar sobre estado vegetativo, é aquele estado em que alguém tem vigília, uma diferença de sono e vigília, tem percepção de dor. Essas pessoas que têm estado vegetativo, como eu disse, uma das motivações é porque eu atendo essas pessoas, eu estou fazendo visitas em casa de pessoas com transtornos graves de consciência e tem pelo menos três pacientes que estão com estado vegetativo. E são pacientes cujas famílias lutam muito por eles, tá? E não desejam que eles morram. Então, são pessoas que a gente tem todo um esforço para manter o bem-estar. Eu, hoje, enquanto estava aqui, eu estava resolvendo problemas de uma paciente, inclusive pelo telefone, porque ela está fazendo antibiótico-terapia e tem que tratar uma infecção que ela tem, inclusive do próprio catetra que se colocou para poder hidratar ela. Enfim, o fato é que essa pessoa não tem consciência, no sentido de uma atividade mental superior como reflexiva. Mas, mais do que isso, ela também não tem racionalidade no sentido como os animais têm. Ela não tem qualquer tipo de funcionamento independente. Por outro lado, ela sente dor. Então, eu boto um problema para os utilitaristas clássicos. Ela sente dor. Ela tem bem-estar, mal-estar, ela reclama, ela grune, ela se move quando está de mal-estar. Por exemplo, quando tentam sondar ela na bexiga, ela aperta as pernas. Então, assim, ela tem o quê? O estado mínimo de consciência, que é um estado mínimo, mas deteriorado. e a grande pergunta na ética é se isso importa, se isso é importante. Agora, sobre as consequências. Não sei se vocês viram, agora há pouco, saiu até no jornal, se não me engano, no jornal daqui a zero hora, uma matéria sobre uma pesquisa de uns caras com pessoas em estado vegetativo e que eles fizeram um equipamento que fazia estimulação elétrica do cérebro desse sujeito em estado vegetativo e eles conseguiram fazer com que esse cara que viveu dez anos em estado vegetativo, agora ele tem, ele está em estado de consciência mínima. Hã? 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 Hã! Hã? Hã? No caso do estado vegetativo, que tipo de estado é esse? É um estado senciente? Não é simplesmente um estado senciente, porque não é um estado igual aos animais. Animais percebem, mas se comportam de forma independente. Ele é um estado muito mais precário do que isso, mas essas pessoas sentem dor e é por isso que a gente geralmente justifica que é importante promover o bem-estar dela. Enfim, eu não vou ir mais além. A reflexão que a primeira grande parte é essa parte, vamos chamar assim de metafísica, metafísica e taxonomia da consciência, e a segunda parte seria uma discussão sobre o valor de cada uma dessas propriedades. Que valor tem não sentir dor ou poder sentir dor? Que valor tem, por exemplo, perceber o mundo e funcionar de uma forma racional, como os animais? Ou, pelo menos, como o Hume descreve os animais? Que valor tem, ao contrário, ter um modo de funcionamento mental como nós, seres humanos conscientes, temos? Ou seja, ser capaz de refletir sobre o que faz ter consciência de que está fazendo alguma coisa? E se isso, em última instância, tem alguma consequência? Não só em termos de valores, mas sobre o que, basicamente, são os direitos que as pessoas podem ter umas sobre as outras? Ou o que nós... What we owe to each other, dado que elas são assim? A minha suspeita, só para concluir que isso é uma... Talvez seja mais controverso ainda, é de que nós poderíamos imaginar uma genealogia metafísica dos direitos, que seria o seguinte. Direitos, eu entendo como aquilo que se pode exigir de alguém de forma razoável ou legítima. E acho que o conceito de direito é o conceito-chave de uma deontologia moral, como, inclusive, na verdade, o primeiro artigo que me estimulou a pensar sobre isso foi o do MEC, na verdade, sobre a ideia de uma right-based moral theory. O que eu quero dizer, se o conceito de direito é o conceito-chave de uma deontologia moral, o meu ponto é sobre a genealogia desses direitos. Do seguinte modo, se alguém tem algum direito, ou se alguém está em posição legítima de exigir algo de alguém, isso, em algum momento, tem que ter surgido. E, em outras palavras, alguém com capacidade de atribuir aos outros essa capacidade, em algum momento, essa pessoa atribui. Eu vou simplesmente fazer uma afirmação, porque isso está vago bastante, insuficientemente vago para eu poder tornar mais claro para vocês, mas a ideia é, basicamente, que, em uma genealogia histórica dos direitos, a gente tem que pensar numa situação dispara entre seres conscientes capazes de atribuir aos outros direitos, que somos nós. E é como se eu dissesse que, do ponto de vista primitivo, metafisicamente primitivo dos direitos, nós, seres racionais, somos mais importantes que todo o resto. Inclusive, com os bebês recém-nascidos, com as crianças pequenas, e desde que os seres mentalmente deficientes e tal. Ou seja, em outras palavras, uma espécie de tese kantiana. Ou seja, são seres racionais que dão origem a quaisquer direitos que possam existir na face da Terra. E o grande problema para os defensores dos animais e tudo mais é se nós temos algum motivo para estender direitos para além de, por exemplo, seres humanos não racionais, não conscientes, como é o caso dos bebês, dos nossos bebês. e se nós temos alguma razão para estender isso amplamente, até os selenterados, quem sabe. E tendo a achar que talvez aqui possa ter alguma luz sobre as distintas teorias sobre... Bom, enfim, sobre que direitos nós temos e que direitos nós poderíamos ter e a origem das diferentes mundos possíveis, dos diferentes arranjos possíveis da distribuição desses direitos. Essa é a ambição final. Isso aí. Obrigado. 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 De que horas são, Tchip? Eu perdi o horário. Hã? Quanto? Já? Ah, então está muito tarde. Bom, a gente... Foi só uma apresentação muito exploratória, né? A última ambição é mostrar que direitos têm... A origem de todo e qualquer direito está na atividade consciente de seres como nós. Em algum sentido, existe uma certa artificialidade no universo dos direitos. Ou seja, nós, seres conscientes, damos origem a todos e quaisquer direitos. Ou melhor dizendo, nós, seres conscientes, aqui damos origem ao reconhecimento de que alguém tem uma demanda ou uma exigência legítima. Entende? Portanto, assim, o fenômeno da consciência... A consciência que eu estou chamando não é fenomenologia. A consciência que eu chamo é essa capacidade reflexiva. A consciência de Descartes, de Kant e de Julian James, que é a mesma. Essa capacidade que eu tenho, que tu tem, que, bom, tem pessoas maduras e adultas e algumas crianças talvez tenham, essa é que cria, de certa forma, artificial o universo esse que são o universo dos direitos. Ou, como diz a T. Javis Tonson, the realm of rights. O reino dos direitos. Mas, se é isso, nós podemos imaginar uma série de arranjos possíveis. Entendeu? Pode ter um arranjo possível, que é o arranjo que a gente está mais acostumado, que é de que direitos são distribuídos entre seres humanos, por exemplo. Mas, não seria metafisicamente possível imaginar um mundo que não é o mundo que nós vivemos, em que somente seres racionais têm direitos, e a gente poderia fazer que nem, por exemplo, alguns indígenas fazem, quando um bebê recém-nascido nasce, tu pensa assim, vale a pena criar ele, não vale a pena, e tu pode pegar e botar ele, entende? Abandonar ele. Uma pergunta que é aquela que o de manhã, o Wilson, fez, certas exigências morais, negar certas exigências morais é impensável, como ele diz. Ou seja, a exigência da moralidade é tão grande que tu poderia pensar assim, seria possível um mundo moral com esse tipo de arranjo? Eu diria, olha, existe um certo núcleo, que é um núcleo duro, que talvez seja impossível pensar um mundo moral sem esses conjuntos de direitos, mas não seria impossível pensar um mundo moral em que... Deixa eu dizer isso para o Wilson, assim, hoje de manhã eu comentava sobre essa ideia de que tem certas exigências morais categóricas que são tão fortes que seria quase impossível, demanda muito esforço, ou talvez seja realmente impossível pensar um mundo em que isso fosse verdadeiro, ou seja, a negação delas. Como, por exemplo, torturar alguém... Torturar para fins de diversão, torturar alguém e divertir-se com isso. Tu começa a pensar assim, é possível um arranjo moral possível, um mundo moral possível, eu poderia imaginar um mundo moral possível e que isso seria verdadeiro, pois talvez a forma como eu estou apresentando a coisa poderia colocar a seguinte possibilidade como possível, de que, por exemplo, bebês recém-nascidos poderiam ser jogados no lixo, entende? É isso que eu ia dizer? Que nós poderíamos, por exemplo, bebês nascem e nós poderíamos pensar assim, vamos criá-los ou vamos transformá-los em um churrasco? Não acho moralmente... Não seria metafisicamente impossível esse mundo moral. O que seria impossível pensar é eu, diante de ti, por exemplo, o Ricardo, assumindo que tu é um ser racional, coerentemente aceitar que eu poderia simplesmente te tornar um churrasco. Isso eu não poderia aceitar coerentemente, porque na medida que eu aceito que eu estou entregando um discurso moral e tu está reconhecendo isso como discurso moral, eu te reconheço como alguém capaz de pensar, isso seria incoerente. Mas não seria incoerente jogar... Entende? O bebê recém-nascido não é um ser racional. Entendeu? Mas aí tem o ponto de que ele é potencialmente racional e é por isso que nós estamos... É por isso que, apesar de eles não terem essa capacidade toda, nós ainda nos tratamos de uma maneira bem diferente do que nós tratamos... Mas convenha assim, o bebê é potencialmente racional em um sentido bastante contingente, porque pode ser o caso que ele não seja. Um bebê, por exemplo, pode sofrer com o mês de idade algum tipo de dano cerebral e tornar-se irracional para o resto da vida. Então, ele não é mais potencialmente racional no sentido... Por isso que eu digo... Talvez o fato de que alguém seja potencialmente racional seja o que justifica que a gente aceite que seres nascidos do nosso ventre, entende? Sejam também reconhecidos como tendo o mesmo parente em nós. e é por isso que tu não atribui isso aos bichos. Mas não seria... Mas a fonte disso é a fonte kantiana, que é... São justamente os... E olha, quem está dizendo isso é um cara que sempre fala mal de campo. Mas é assim... A fonte kantiana é... São seres capazes de autoconsciência, que são seres capazes de difundir direitos em alguma comunidade ou em alguma sociedade. Entendeste? Essa seria a minha suspeita. O que significaria que nós poderíamos, por exemplo, do ponto de vista da mera possibilidade do arranjo, não é absolutamente impossível viver num mundo em que seres, por exemplo, que vivem em estado vegetativo, sejam tratados como nós, de fato, tratamos eles, como pessoas, e que é errado matá-los. É o que é o fato. O modo como nós tratamos seres humanos em estado vegetativo é diferente de como o Peter Singer sugere. O modelo que o Peter Singer sugere é um outro modelo. Ele diz assim, esses seres não são mais pessoas. Elas deveriam ser declaradas como mortas e deveriam ser enterradas. Os seus olhos deveriam ser enterrados. Não é metafisicamente impossível o arranjo moral em que essas pessoas fossem inclusive declaradas como sendo mortas em algum sentido e que pudessem ser usadas como banco de órgãos. Mas, por exemplo, nós reconhecemos que, nos casos de morte cerebral, a gente talvez já esteja autorizado a retirar o... Sim. Mas, no caso da morte cerebral, a gente inventa um conceito de morte cá entre nós para poder permitir isso. O que uma teoria do erro mostraria é que eles não estão, de fato, mortos. Essa é uma... Porque, assim, o conceito da morte cerebral, ela pressupõe um conceito muito forte, muito complexo, que é assim, o organismo, ele só morre se o seu centro de integração, que é o encéfalo, está morto. Essa é a tese que comanda, hoje, toda a legislação sobre morte cefálica. Que é a ideia de que a morte é a morte do organismo e, se o encéfalo está morto, o organismo morreu. Mas, vejam que isso tem uma metafísica muito pesada, assim, do que é um organismo. Os críticos dizem o seguinte, não vejo por que que não existe uma unidade orgânica num corpo sem o encéfalo, mas que o encéfalo esteja sendo substituído por uma prática. Entende? Que, no caso, é uma máquina. Não tem problema nenhum. Ele tem um organismo defeituoso, mas ele é um organismo. Então, portanto, o conceito de que esse cara morreu, ele é arbitrário. Entende? Ele, na verdade, não morreu. Nós criamos o conceito de morte para poder permitir a retirada de órgãos. mas isso já é um outro assunto. Ok? Eu acho que está bom. Eu acho que todos estão cansados. Não, não, tudo bem. O pessoal está todo mundo cansado. Eu vou apontar melhor isso, vou detalhar melhor, e aí eu passo para vocês. Eu queria mesmo. Obrigado.